Top, top. Show de bola, galera. Só atualizar aqui. Show. Chat da galera. E vamos que vamos. Bom dia a todos aí. Vamos nessa. Fala, Rafa. João. Graça do 2000 está bugado? Grave normal, cara. Todo mundo está bugado. O próprio fez isso mesmo, tá? Esquenta não, cara. Um dia melhora. Ai, cara. O meu está aí. O meu está bonitinho, cara. Provavelmente o meu ficou aberto aí até o finalzinho, o último candle. Aí ele não travou, não. Mas aí ficou por causa porque tem o gráfico aberto de dois minutos. Acho que é isso, cara. Vamos que vamos, galera. Terçou, né? Terçou, terça da maldade. Aí sabe como é que é, né, galera? Vamos nessa, hein? Minério e petróleo para baixo, Bolsa Americana para cima. Isso vai... Vamos ver como é que o mercado vai se desenvolver, tá? Inicialmente subindo 0,8% do leilão, o índice e o dólar caindo 0,5%. Vamos ver até como vai desenvolver esse movimento inicial. Beleza? Fala, Clayton, Ederson, Diego, Bruno, Vague, Curupa. Vamos que vamos. Wesley, Diego, Botelho, Gease. É isso aí. Fazendo café top top. Ô, João. É isso aí, cara. Já tomei dois cafezões já. Ontem eu dormi tarde, cara. Fiquei olhando... É... Fiquei olhando minha cara até tarde, cara. Quando eu fui ver, já estava tardão. Até diminuir o ritmo. Putz, eu dormi uma e pouca, duas horas da manhã. Caraca, meu irmão. Nada a ver. Aí, quando eu vi... Putz, seis e pouca, caraca, cansado ainda, cara. Fiz M, né? Mas é isso aí, cara. A gente fica se empolgando quando o verbo já está tardão. Aí, quando você vai deitar para desacelerar o corpo, até você conseguir pegar o ritmo para dormir, demora, né, galera? Mas vamos que vamos. É isso aí, né? Fala, Renan. Fazer um trade e botar a roupa para lavar. Hoje aqui deu sol em Santa Catarina. Mas é isso aí, hein? Fala, Renan. Tem que ficar um pouco com a família, pô. Pois é, né? Mas complicado mesmo. Índice abrindo aí uma alta de 0,76 e o dólar caiu em 0,5, tá? É aí que está, galera. A gente tem um problema agora, nesse momento. A gente tem o commodities para baixo e bolsa americana para cima. Vamos ver como é que o mercado vai desenvolvendo esse primeiro movimento. O dólar já vai pensando em fazer esse repique, obviamente. O índice abriu já pancando para cima, né? Vamos ver, cara. Esperar um movimento mais interessante aí. Rapidamente a gente vai dar uma olhada no SP500, no gráfico de 5. A gente vê que está na máxima do movimento do dia, fazendo uma correção, tipo canalzinho de baixa bandeira. Está querendo dar continuidade para cima e forte, tá? Então, isso significa que a bolsa vai ganhar uma pressão extra. Mesmo com minério e petróleo caindo, a gente está tendo uma pressão compradora. Isso é bom para caramba, né? Vamos que vamos. Mica, barra elefante usando projeção Fibonacci na barra pode dar algumas dicas? É, cara. Barra elefante, geralmente, a gente o quê? Replica o tamanho da barra para cima, né? Porque barra elefante é como se fosse uma pernona de alta, entendeu? Então, aí você usa a retração de Fibonacci e projeta até mesmo, né? 100% da barra para cima como alvo, como se fosse 100% do alvo de Fibonacci. Beleza? Aqui está sem som, cara. Aqui não. Aqui está com som, Carlos. Avisou. Ah, consertou? Show de bola. É, a própria barra projetou para cima. Exatamente. E aí, como é que tu está, meu amigo? Tranquilão? Vamos nessa. Grande João Tolentino. Vamos que vamos, galera. Cara, não melhorei da voz, cara. Olha, ontem tive uma crise à noite de novo. Que eu acho também que eu não dou uma trégua para a voz, né, cara? Eu o dia inteiro falando, né? Então, e falo com vontade, né? Falo alto, então... A voz não melhora. Não consegue recuperar de forma rápida, né? Aí fica sempre essa pigarra, essa tosse. Às vezes dá umas crisesinhas. Ontem eu estava falando, fiquei rouco ontem de noite, cara. Nada a ver, né? Mas vamos lá, galera. Vamos lá. O índice está com dificuldade para fazer essa primeira correção, tá? Precisamos dessa correção, porque ele está muito próximo da média de 200 períodos também do VWAP de ontem, beleza? Então, a gente vê aí que existe, né? Essa barreira de resistência que está muito próxima do preço depois desse quinoa do comprador aí. Vamos ver. No dólar também, esperando um repique para pensar em vender, tá? Aqui temos média de 80 períodos, ajuste, 9 descendente. Então, se ele vier fazer um movimento mais vendedor, fica de olho nessa possibilidade, né? Chegar aqui e fazer um testezinho de topo para a gente pensar em uma venda nessa faixa de preço aí do 5,440, 38. Seria excelente, né? Vamos ver, cara. Se fizer algo interessante, a gente pode pensar. O índice, no curtíssimo prazo, tá, galera? Tem uma espécie de pivô de alta, tá? Importante. Como eu falei no termômetro, no fechamento de mercado de ontem, galera, não pode perder o quê? Esse fundão aqui hoje, tá? Não pode perder esse fundão. Se não perder esse fundo, está top, porque ele pode fazer um pivô de alta. Enfim, não descaracteriza uma correção para média de 21 períodos, né? Então, está show. Agora, a gente tem que, para puxar para cima, a gente tem que esperar uma correção saudável para comprar, né, galera? Se não, complica para a gente, né? Vamos ver, cara. Esperar um momento para valer a pena tomar risco, tá? Vamos que vamos. Por enquanto, mercado esticado. Não tem muito o que fazer. O dólar também tem espaço para correção. O dólar tem um TSI, um TSIzinho aí, o dólar, ó. Quem gosta de tática da sombra inferior aí, TSI, tá? Rompimento da máxima, stop de 6 pontos para buscar ajuste. Então, a gente tem um alvo aí curto também, né? De 10 pontinhos, aproximadamente. Não vou tomar esse risco, não, tá? Operação contra a tendência no início do dia. Esperar um movimento mais direcional. Tá beleza? Vamos nessa. O índice também tem uma tática da sombra superior aí para ativar e desenvolver uma correção, né? Esticado o mercado, abriu com gap. Não tem outra leitura a não ser uma possibilidade de venda em região de resistência. Mas como eu comentei com vocês hoje, vamos ver se a gente espera o primeiro movimento direcional, né? Vamos ver se o mercado desse presente para a gente, né, galera? Vamos nessa. Fala, Sanjo. Como é que tu tá, meu irmão? Tranquilo, cara? Vamos nessa. Alguma coisa no mercado ouvista aí que vocês visualizaram, que vocês queiram alguma leitura também para a gente acompanhar? Falando hoje. Aí, ó. Dormi tarde e acordei cedo. Pelo menos dois golzinhos no futebol ontem. Até parece. Até parece, cara. Ah, tem nada, cara. Se machucou de novo, tenho certeza. Certeza. Se machucou no início, foi lá ficar tomando a cerveja lá e comendo churrasco, pô. Essa é a estratégia do futebol, galera. Você lesiona cedo, aí já deixa a carninha como? Primeiro pegar a carninha lá, tomar aquela cerveja lá. Fala, Thiago. Vamos nessa. Leandro. Leandro. No almoço já começou aí, ó. Desc, ame, CCR. Tudo para venda. Vamos dar uma olhadinha aí, da almoço. Desc, cara. Desczinha semanal. Semanal tá lindo para venda, cara. Olha lá, ó. Correção para média de nove. Tranqueira, né? Papelzinho que cai direto. Saiu de uma congestão. Entrou o paçoca. Tá no momento aí para entrar a pressão de venda de novo na Desc, tá? Feia, né? Tadinha, cara. 9.1 de venda agora no gráfico diário. No semanal já tem uma correção para média de nove de final de semana, tá? A Mer. A Mer também, cara. Semanal tem venda diário. 9.1, mesmo esquema de Desc, né? A mesma leitura técnica, tá? A Mer no gráfico diário ainda tem uma possibilidade, uma esperança, né? Esperança, né? Então, ó. Temos uma esperança do quê? Do mercado desenvolver essa perninha de alto aqui, ó. Tá? Então, qualquer correção para média de 21 períodos caracteriza um primeiro pivô de alta em a Mer, tá? Então, a Mer ainda tem uma tendência de baixo. E não fez nenhum fundo mais alto que fundo anterior. Então, aqui a gente precisaria desse movimento mais confirmador, tá? Seria um 9.4 de compra, um PCzinho de compra. Seria interessante em relação ao movimento contra tendência, tá legal? Cara, olha só. O dólar não teve nem força para testar essa região do 440, que absurdo. Que sacanagem, dólar. Ó, faço nada, tá? Sem essa correção maior aí, não vou tomar risco, não. Infelizmente, tá? O dólar já está indo precocemente, tá? Ansioso demais esse dólar hoje. Sacanagem, cara. Não vou, tá? O índice ainda nem começou a correção. O dólar também não. Já está querendo puxar para baixo. Nem nos dois minutos está dando oportunidade para a gente. Não tomo risco. Não preciso de trade, tá? Só eu vou tomar risco se tiver top a entrada. Sacou? É igual eu falei no termômetro no mercado. Não sei se vocês estavam no termômetro no mercado, galera. O que eu falei aqui no petróleo? Não sei se vocês perceberam, gráfico de uma hora. Cara, powerzinho top para tomar stop. Olha que power lindo. Cara, tomaria stop fácil aqui. Tá entendendo o que eu tô falando, gente? É um power que vale a pena tu tomar um stop. O risco que você corre aqui vale a pena pela beleza do movimento, cara. Entendeu? Eu não ligo de tomar stop. Eu só não gosto de tomar stop meia bomba. Eu fico bolado de tomar stop de não perder oportunidade. Entendeu? Deixa aí. Vai sem mim. Paciência. Beleza? É a vida. É a vida. Mas quando é muito bonito, tem que tomar risco mesmo. CCR. Vamos ver como é que tá o CCR. O CCR é um PC de venda mais exótico. O CCR já tá mais lateral da Bosco. Tudo bem que tá abaixo das médias longas, mas tá bem mais lateral, briguento, em cima de suporte. Entre as três, o CCR é a leitura que tem menos venda nesse momento, pelo fato de estar indefinida. Fala Mauro, Duran. Clá, clá. Sou craque, mas acho que no final. Uma pancada no pé, que nem consigo pisar. Ontem não teve chuva. Fala, Bárbara. Bom dia. Ontem no gráfico, dois minutos. É uma barra elefante, correto? Ontem no gráfico. Mas qual o tempo coativo que você tá falando, Vag? Fala, Ivan. Bom dia. Positivo. Já tá rolando venda em positivo, né? Positivo tá aí, travada. Gráfico diário da Positivo já... É tipo um PC de venda, né? Já aconteceu a venda, tá andando de lado, não desenvolveu, mas a confirmação da venda já aconteceu. O que você pode fazer é perder essas mínimas aqui e tentar tomar um novo risco aí, né? Uma leitura de continuação do movimento depois dessa indefinição pra baixo, beleza? Semanal da Positivo tá um pouquinho esticado, brigando em cima da R$200, né? Mas a ativação da venda ou a continuação do movimento é abaixo da R$200 já, tá? Vamos ver se tem algum indicador aí ajudando a gente ou não. O ABVzinho. O ABV não tá vendedor não, hein? Tá lateral. Mas também não tá comprador não, tá? E FR também tá super lateral, sem nenhuma leitura que possa mudar a visão. Enfim. É isso, cara. Não tem FR2 também. Só isso mesmo, tá? Leitura simples, beleza? Porto Belo. Porto Belo tá aí, cara. Não tá conseguindo, né? Ontem foi um pequeno feio. O stop tá aqui embaixo. Qualquer correção, qualquer stop dessa correção aqui que você testou, que ele chegou a desenvolver aí, o risco era de 7,8%. O mercado chegou a subir 6%. Testou a média de 80%. Como a gente vem mencionando, importante fazer parcial em média longa. Olha só. Onde você precisaria fazer parcial? Isso eu tenho certeza... Eu estou ficando velho, mas eu tenho certeza absoluta que eu devo ter pedido assim. Galera, faixa parcial. Vende 60% da mão. Região de fundo. Médio de 80 períodos. O que você vai fazer sem fazer parcial numa região dessa? Não pode. Eu não lembro, tá? Mas eu tenho quase certeza que eu devo ter falado isso. Pela minha leitura. Eu gosto de fazer parcial nessa faixa de preço. Não teria motivo para não fazer. Então, eu acredito que a maioria tenha feito parcial e o stop tá aí, né? Se estopar, galera, paciência. Uma pena, cara. Porto Belo tinha momento. Fundinho duplo, pullback, pós ativação desse fundo duplo. Vamos ver se vai estopar, não, tá? O stop, aquele negócio. Sem sofrer por antecedência. Já falei várias vezes isso. O stop só vai acontecer mesmo se ele perder essa região de fundo. Antes disso, deixa rolar. Principalmente com parcial feito. Beleza? O índice não corrigiu ainda. Está em processo de correção lento o dólar. Como eu falei com vocês, cara, a correção escrota do dólar no início do dia. Não tomo risco. Espero. Não vou ficar tomando risco à toa aí por besteira, tá? Então, se desenvolver de forma legal, show. A gente pode tomar o risco. Agora, se ficar nesse mega lenga, mimimi, sem correção aí, longe de média, estou fora, tá? Falou de fogarça. Vamos nessa. Tem média de 200 e 400 no cinco minutos do dólar. 200 no 15 do dólar. Nossa. Tira o porrada de bomba aí também no dólar, hein, Júlio? Valeu, cara. Dá uma olhada no cincão aí. É, média de 80 com 200 aí. Precisa corrigir, tá? Precisa de uma correção saudável, senão não vale a pena. Ó, o índice tática da sombra superior desenvolveu, tá? TSS. Tá chegando na primeira média de nove, tá? Já o dólar, não. O dólar foi um TSI que não desenvolveu, estopou. Ontem, mesma coisa aconteceu com o dólar, lembra? Primeiro movimento do dólar, safadão. Caraca, foi a mesma leitura. Foi um TSS que teria que subir estope e tudo mais para a gente iniciar risco. Ontem foi a mesma coisa, cara. O dólar, essa semana, está meio chateado, cara. O dólar não está muito legal, não. Alguém fez alguma coisa com o dólar aí que ele não gostou, está boladão. O dólar está meio chateado, ele não está respeitando o início do dia, tá? Falou esfogaça, vendi índice na perda de 2 segundos, quinto, parcial feita. É, tá a diferença de sombra superior, né? Primeiro alvo é média de nove. Não tem como não ser média de nove, mas o risco foi bem curtinho, né? Risco de 140 pontos, 70 você fez parcial. Agora, seria o segundo alvo aí, tá? Se você quiser esticar até a média de 80 para o 21 e, sei lá, tentar descer o stop a cada máximo agora, que seria uma correção para a média de nove, você também pode, tá? Vamos nessa. Fala, Arthur. João Tolentino. Também vendido ou protegido. Show era on. Ó, o Arthur está colocando aí a planilha, tá? O YouTube liberado hoje, galera, vou até dar uma olhadinha aqui para a galera do YouTube. É isso aí, tá? Já estamos on, já. Já estamos on. É isso aí, galera. No YouTube, vamos junto, hein? Top, top. Esther, Jennifer, Tony, Trader, Comunidade Mag lá. Tony, abração, meu querido. Simone, João Amorim, Wesley, Joel, Lucas, Felipe. Fábio Záter, caraca, meu irmão. Quanto tempo, cara. Nossa, hein, cara? Está sumido. Fica assim não, cara. Poxa. Galera que anda sumida aí das antigas, cara. Fala, Angela, Simone, veja e aprenda. Top, top, galera. Vamos que vamos, tá? Show de bola. Já vou atender o pedido de vocês aí, tá bom? Só ver esse primeiro movimento aí do índice, que tem uma correção para a média de nove, tá, galera? Correção aí meio complexa, né? Porque deixou um quenou feio, mas tá aí. O único problema aí dessa venda no índice, dessa compra no índice e venda no dólar nesse momento, é que a VWAP está no movimento que você vai ter que tomar risco contra a VWAP, né? Então, a parcial do índice é em cima da VWAP e a parcial do dólar é abaixo da VWAP, né? Então, o seu risco seria de 4,5 a 5 pontos, 2,5 pontos em cima da VWAP também. Então, tem essa leitura um pouco mais complexa, tá? De correção para a média de nove no dois minutos do índice do dólar, tá? Quem quiser tomar risco, beleza. Perdeu a mínima, venda, tá? Parcial em cima da VWAP. Quem conhece minha leitura aí de parcial sabe, né? Então, faria uma parcial em cima da VWAP, 2,5 pontos, beleza? E deixaria o trade rolar. Mas como o mercado está bem no início, o dólar não respeitou o primeiro movimento, eu vou passar essa entrada, tá? Mas quem quiser fazer, tomar risco, quem gosta do primeiro movimento de toque da média de nove, tá aí, tá? Beijando a VWAP agora, momento de você começar a pensar nessa sua parcial, tá? Parcial que seria aí um tique abaixo desse movimento para confirmar 100% das pessoas saindo no parcial, é um tique abaixo desse movimento, ó. Se der mais um tiquezinho, confirma que todo mundo já fez parcial nesse movimento de correção para a média de nove. Tá vendo como a VWAP é escrota, né? Início do dia, cara, a VWAP é super respeitada, galera. Então, ó, muito cautela. Por isso que eu não gosto de tomar risco contra a VWAP, tá? Muita briga. Aqui o índice também, ó. Tira o porrada de bomba, o stop está ficando caro. Se ele romper essa máxima aqui, o stop vai ficar de 160 pontos. Tem que precisar fazer parcial. A parcial de 80 teria que ser acima da VWAP essa parcial. Também rola essa tretaiada, tá? De romper a VWAP. O que você tem que fazer se você não quer tomar esse primeiro risco? Espera o primeiro movimento, cara. Ó, deu parcial aqui no dólar, tá? Espera esse primeiro movimento. A partir do momento que ele briga com a VWAP, ele perde a VWAP, vem testar 200, faz um pullback, você pode tentar pegar a venda com a VWAP por cima já, entendeu? Se você não quiser brigar com o VWAP, tá? Quem vendeu esse dólar aí? Fala para mim, teve trabalho, hein? Quem vendeu esse dólar? Como que vamos? O índice no 2 minutos ativou compra. O mesmo problema, tá? Do dólar. O risco é que você tem que fazer uma parcial um pouco acima da VWAP, tá? Um pouquinho acima da VWAP. Vamos dar uma olhada no SP500 também, rapidamente, para vocês. SP500 está subindo 0,66. Está fazendo um movimento aí no gráfico de uma hora, né? Fazendo uma correção no curtíssimo prazo. 5 minutos está aí, o canalzinho que ainda não desenvolveu, tá? Você pode até traçar esse canal, ó. Nesse formato aí, ó. Tá? Como se você estivesse fazendo um pullbackzinho já nesse canal rompido, né? Alguma coisa desse tipo. Ou então afunilamento também, pode ser um afunilamento, enfim. Mas está interessante. O negócio é que ele não pode perder esse fundinho criado, ele tem que dar uma puxada como se fosse pullback nesse canal rompido, tá? O dólar foi, hein, galera? Top, top. É isso aí. E o índice ativou compra, mas ainda nem saiu do 0 a 0. O dólar que já foi, deu parcial, coisa linda. Qual o próximo alvo do dólar, galera? Não preciso nem dizer muito, né? 5,410, tá? Seria o alvo do dólar, a região de defesa anterior aí. E também temos essa média de 200 períodos, tá? 5 minutos tem a média de 200... Ih, ó. Tem 200 períodos no 5 e 200 períodos no 2 no 5,415, beleza? Então, 5,415, pela leitura dos gráficos, né? Das médias longas no curto prazo, é uma região de resistência. Entre 5,415 e 5,410, deve rolar defesa aí dessa puxada para baixo do dólar, tá? Então, se puxar até entre 15 e 10, já pensa em uma... Se você identificar alguma defesa, já sabe, né? Beleza? Ó, a índice de preço consumidor desacelera nas sete capitais pesquisadas. Que bom, hein, cara? O IPC da segunda quadrissemana de julho variou 0,24, acumula alta de 9,6% nos últimos 12 meses. Todas as sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação. Que bom, hein, cara? Isso é bom, né? Fala, Léo. Não sei se você sabe, mas dentro do Profit tem um calendário financeiro já integrado. Fica na aba superior em um ícone de calendário com um cifrão. É, cara, é porque tem algumas coisas que o Profit colocou depois, né? Então, a gente que é mais das antigas, né? Continuando esse processo de trade, de investing e tal. Mas legal, cara, né? Vou dar uma pesquisada, vou botar aqui calendário. Deve aparecer, né? Calendário econômico. Só escrevendo a bucha o calendário, né? Já aparece aí. Bem legalzinho, né? Talvez tenha que filtrar aqui, né? Brasil, China, Alemanha, Reino Unido. Eu gosto desses aí, tá? Então, tá aí, ó. Bonitinho também, né? Então, daqui a pouquinho, 9h30, tem licença de construção civil aí. De casas, tá? Licença de construção. Expectativa 1.6 mil. É bem legal, cara. Bonitinho, né? Top, top, cara. Topzera, né? Muito bonitinho. Show. Hoje eu não achei definição dos movimentos nas ações. Dia de muita briga. É possível, cara. É aquela leitura que a gente vem batendo na tecla também, tá? Ó, SP500 querendo dar uma puxadinha para baixo, hein, galera? Isso, um, perdeu aquela mínima que eu comentei com vocês. Complicada a situação. Ficou chatinho, hein? Ficou chatinho, SP500. E isso vai acabar, ó. Cuidado quem está comprado no índice, beleza? SP500 puxando para baixo não é legal para quem está posicionado no índice, tá bom? O dólar brigaiada braba na VWAP. Importante ser defeito parcial já nesse dólar. Vamos ver se ele busca o 415 a 410, que seria o primeiro movimento, tá? De resistência imediata da queda, ou seja, suporte, né? Vamos lá. Preço de gasolina nos Estados Unidos cai para nível de maio. Isso é bom também, né? Estão querendo fazer alguns movimentos lá. Ó, planilhinha aí, ó. Apesar de ter um dia bem chatinho, tá, galera? Vamos dar uma olhada na planilha também. Hoje a gente vai fazer análise na parte da tarde, a gente vai dar uma olhada no mercado swing 3 no Brasil. Desculpa aí, gente. Temos aí, ó. Muitas vendas, né? Na nossa planilhinha ainda, tá? De continuação de movimento. Tá vendo? 9.3, 9.2, correção para média de 9. Então, cara, é tudo continuação de tendência. Não é nada contra tendência. Então, movimento ainda, um viés ainda super vendedor, tá, galera? Depois a gente dá uma olhadinha em algumas planilhas aí, algumas ativas, para a gente dar uma olhadinha. SP 500 puxando para baixo, o índice vai puxar para baixo, o dólar vai incongestionar. Não tem jeito, né? Brigaiada, tira um porrada de bomba. Algumas vendas que não ativaram ainda, exatamente. Até passei aqui, Arthur. Complicado, né? Lucro da Johnson & Johnson cai no segundo trimestre, mas supera expectativas. Tá aí, interessante também. Tem balanço já no Profit? Deve ter balanço também, né? Duvido nada. Balanço. Não, ó. Profit só. Próxima atualização, Profit. Podia colocar alguns balanços também das empresas, né? Pô, esse é top. Deve ter algo que eu não estou vendo, né? Mas americano, não sei. Porque aqui não tem ação americana, mas fazer a integração tipo calendário econômico fica legal, né? Qual o alvo do índice para venda? Pô, cara, índice para venda está em cima dos 98 mil, né? Então, você pode, pode rolar a tretaiada de Fibonacci aí, né? Então, movimento aí, de todo esse movimento de gap para cima, 97, 975 é média de 80, 21 e 50% de Fibonacci. Então, 97, 975 é um suportão aí, tá? Pode gerar uma figura de suporte, tá? Então, entre 97, 97, entre 975 e 875 é a briga. Se ele buscar lá, né? Pode lhe defender, tá? Retração de Fibonacci. O dólar super lateral. Tristeza, cara. O mercado já começou nessa leitura lenga-lenga, né? Chato quando acontece isso, meu Deus. Chato, né? PSSA. Vamos lá. Dá uma olhada aí no mercado à vista. PSSA é venda? É, na verdade, já rolou venda, né, da Bocho? Já rolou venda do PC, tá? PC com engolfo de baixa aqui, né? Interessante esse engolfo de baixa. Dois candles vermelhos, mas é um engolfo, né? Não deixa de ser um engolfozinho. Engolfo não, um inside candle, né? Tá aí, tá? Já ativou uma venda. Tá dando continuidade no movimento, tá? Porto seguro. Tristeza, perdendo suporte. Brabeira, né? Vamos que vamos. Ó, o dólar tá querendo estopar a galera no 0x0. Falei, Milson, vamos nessa. Se for perder a mínima de ontem, ativo 9,3. No diário. Exatamente, cara. O dólar, o índice também, ó. Futuro tem uma correção pra média de 9 também. Bem interessante pra dar continuidade. Por isso que não seria legal perder a mínima de ontem, tá? Muito importante. Vídeo de termômetro aí que eu comentei com vocês, né? Bem complicada a situação. Ontem foi gay no índice, mas dólar não ajudou. É, o dólar tá escroto, né? Ontem e hoje já começou travado. O SP500 tá entrando na pressão de venda, perdeu a mínima daquele movimento, ó. Entra uma pressão de venda maior. Nesse cenário aqui, se você quiser traçar, colocar, fazer um canal maior, né? Você também pode, né? Seria mais ou menos esse canal. Só que ele só tem dois toques na parte superior. Teria que confirmar através do terceiro toque. Mas não deixa de ser um canal também, que tá ele perdendo pra baixo também, cara. Todas as esperanças sendo jogadas aí. A única coisa que você pode traçar, a mesma coisa que a gente traçou também no índice, ó. A gente traçar isso ali como se fosse uma perna de alta, tá? Então, isso aqui ele pode corrigir até 3,850 a 3,846, tá? Seria uma correção ainda espelhada no Fibonacci, tá? Vamos ver, cara. A situação é meio chata no gráfico de 5 minutos. Tem espaço pra uma correção, subiu pra caramba durante a madrugada, né, cara? Tem jeito. Conselho fiscal da Fleury, dá aval pra aumento de capital, pra fusão da Hermes Pardini, show. Peguei esses dois pontinhos mesmo, só pra uma gordurinha. Boa, João, top, ó. O Tiago vendeu, o Fábio, o Juliana, todo mundo tá vendido aí. Não estopou ainda não, né, galera? Vamos ver, mas tá tricotando VWAP, certo? Tá aí, ó, tricotagem na VWAP. É quase um funk, né? Tricotada na VWAP. Ai, ai, cara. O índice chegando aí no 975, né? Vamos ver se ele gera uma defesa aí nesse índice. É uma região interessante, tá? Pro índice criar uma defesa aí. Vamos que vamos. Aqui já seria um PCzinho de compra, né? Se romper essa máxima. Mas o interessante seria o quê? Deixar um paviozinho na 80, tá? Pra gente tomar um risco mais interessante. O dólar não estopou, hein, galera? Tá bonito, tá? E o índice, se deixar um candle menor, tá top. Mas se romper a máxima, já é um PCzinho de compra com stop de 120 pontos. Aí fica o critério de cada um se você quer tomar esse risco de PC no início do dia do índice, tá bom? Aí fica a leitura de cada um. Show. A compra seria um rompimento dessa máxima. Inicialmente, tá? Com stop de 120 pontos aproximadamente, parcial de 60 pontos. Ou seja, parcial abaixo da VWAP. É um ponto positivo. Agora, se ele deixar um candle menor, dá pra descer a candle de compra. O problema todo dessa operação aí, galera, qual é? É que o SP500 tá numa correção mais forte, né? Então aqui a gente fica na expectativa do SP500 também demonstrar uma força nesse momento. O SP500 demonstrar esse canal, esse aqui ser o terceiro toque do fundo do canal que a gente observou. Seria uma leitura bem interessante. E o índice deixando um stop menorzinho, pô, aí fica top, né? Vamos ver se ele vai. Qualquer coisa eu desço o meu gatilho de compra aqui, tá? Se ele fechar esse candle abaixo do candle anterior, eu desço o meu gatilhozinho de compra. Beleza? Vamos que vamos. Essa parcial do índice com 80 pontos faz parte de um backtest seu? Então, Rafa, esse backtest eu faço há muito tempo já, né? Há muito tempo. É um backtest de 1 para 2, praticamente, de curtíssimo prazo, tá? Para índice dólar tem que ser assim, para você livrar o risco rápido. Aqui ainda tem uma compra, tá? O stop ficou bem menor agora, 80 pontos, parcial de 40 pontos. Você acredita que o índice vai desenvolver, galera? Parcialzinha de 80 pontos, tá? Agora, o SP500 está fraco. Então, tem que tomar cuidado com o SP500, tá vendo? Precisa demonstrar uma força nessa região aqui para caracterizar um terceiro toque no canal de baixa, para caracterizar até uma bandeira, mas teria que se segurar nessa faixa de preço. Se ele perder aqui, a gente vai perder aqui essa retração no curto prazo também, essa região de curto prazo no índice, tá? Mas é uma região de Fibonacci de 50%, média de 21, média de 80, tá? Quem quiser aumentar um pouquinho o stop aqui, para uns 110, 115 pontos, também está liberado, tá? Para você deixar um espaço, uma folga para o mercado desenvolver. E é isso, tá? O dólar aí querendo estopar a galera, né? Uma pena, cara. O dólar querendo estopar a galera, entradinha aí que o stop está aqui em cima, né? Praticamente vai estopar nesse momento. E o índice querendo ativar a compra ao mesmo tempo, está na zona, hein? Está na zona. Mas vamos lá, tá? Esse índice aí eu vou tomar esse risco no início do dia. É uma correção interessante. Cinco minutos está próximo aí da média de nove. Pode demonstrar uma certa força aí nos cinco minutos do índice, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ainda não ativou a compra, ó. Perdeu mínima, então, nada a se fazer. É uma pena, tá? Demonstrou uma certa fraqueza no curto prazo. Tem que esperar o candle desenvolver, demonstrar uma força compradora. Não dá para tomar risco agora com fraqueza, né, galera? Não dá. Tentamos, né, meus amigos? Tentamos. Vamos ver se ele deixa um doji, alguma coisa desse tipo. É, galera, vamos lá. Mais um diazinho confuso, ó. Ih, tá querendo, tá ficando bonito de novo. A defesa bacana, tá? Então, quem quiser tomar risco aí, é esse candlezinho rompendo essa máxima, tá? O stop ficou um pouquinho maior. 140 pontos. Parcial de 70 agora, tá? Tá aí. Interessante. É uma possibilidade, tá? 140 pontos. Primeiro movimento aí no dois minutos. O cara compactuando aí com cinco, sendo uma região de suporte, nove com duzentos, tá? O quinze é vendedor, tá? O quinze no índice é vendedor. Vou tirar o Fibonacci aqui pra gente já viu. O quinze é vendedor aí no curtíssimo prazo, tá? A média de vinte e um tá por cima, oitenta por baixo, nove por baixo, oitenta no meio, travadona, tá? Mas no curtíssimo prazo é uma compra, tá? E os sessenta minutos do índice, cara, feio, né? Feio, veio testar as máximas aí. Pelo menos um gap de contato fechou. Vamos ver se ganha essa força aí, cara, nesse momento. Mas eu tô muito encucado com esse P500, tá? Esse P500 tá super fraco. Então qualquer compra aí, cara, o SP500 tem que entrar pressão de compra, que eu acho meio complexo entrar, né? Mas vamos tentar, tá? Essa defesa aqui tem que ser uma defesa que tem que demonstrar força nessa faixa de preço. Beleza? E com isso a gente tem uma correção pra média de vinte e um no dois e uma correção pra média de nove no cinco. Interessante, tá? Essa leitura. 140 pontinhos. Quem quiser tomar risco tá aí. Tá? O alvo qual seria, galera? O alvo é um pivôzão de alta, né? A gente tentar buscar aí, ó, essa faixa de preço de fundos anteriores e topos anteriores aí, ó. Tá? Foi até a abertura de ontem, né? Então, aproximadamente, essa faixa de preço aí eu não vejo muitos problemas pro mercado desenvolver, não. Tá beleza? Entre noventa e oito e quinhentos e noventa e oito e setecentos, tá? Vou botar até o noventa e oito e quinhentos primeiro aqui, né? Pra vocês entenderem que é uma região de VWAP com noventa e oito e quinhentos e a proximidade da abertura do dia de ontem, tá? Então, tá aí. Essa é a leitura. Só que mercado cansado, né? Verdade é essa. O mercado tá cansado. Ó, o SP500 tá querendo perder essa região. Então, fica uma leitura bem mais complexa, tá? Bem mais complexa. Diante disso, eu não vou tomar risco, não, tá? Vendo o SP500 fraco, o dólar pra cima. Qualquer puxada pra cima aí pode demonstrar só pra buscar a liquidez da galera. Infelizmente, cara, não tá batendo, não tá dando match nas análises, tá? O índice no 2,5 tá ótimo. Tá top pra tomar risco. Mas, pô, cara, o SP500 tá aqui, tá fraco, né, galera? Chateado com o SP500. Então, pode acabar demonstrando uma certa instabilidade aí nessa leitura. Mas, quem quiser tomar risco, quem não quiser fazer essa correlação, tá? SP500 e Bovespa, dólar, tem uma correção pra 21 bem interessante aí. Tá? Então, fica a dica, cara. Eu tô com muita dúvida. Não sei se eu pego. Deixa eu ver seu indicador aqui, né? Se mostra alguma coisa. Nada, por enquanto também. Ai, cara, que dúvida. É uma correção interessante, mas, ao mesmo tempo, o SP500 não tá dando ok pra compra. E o dólar forte, tô fora, tá? Preciso perder a oportunidade. Vamos nessa. Como que vamos? Olha, S&P diz que, Standard & Poor's, né? Diz que zona do euro tem até 43% de entrar em recessão. Zona do euro e os Estados Unidos querem entrar em recessão, né? Complicado. É isso, galera. Zerou o dólar no ajuste. Stop. Estopou aí o dólar na venda, tá? Também. Saiu no 0x0 na venda. Quem comprou o TSzinho aí, deu bom, né? Ó, ativando compra o índice, tá? Eu tô fora porque o SP500 fraco, o dólar querendo romper o ajuste, né? Então, pode ser um momento de briga. Mas, cara, é uma entradinha top no 2 barra 5, tá? Olha nos 5 minutos também. Olha que entradinha top nos 5 minutos. O 2 minutos também ativou. A entrada praticamente na mesma região de preço. Mas só que o dólar forte, o SP500 meio que fraco, tirou a minha vontade de tomar esse risco, tá? Uma pena. Beleza, galera? Vamos dar uma olhada que tinha os pedidos já do pessoal lá do YouTube, senão eu vou ficar todo atrasado. Vamos ver aqui qual era. Era CCM, FUT, ICF, ICF, cafezinho. Vamos ver como é que tá o cafezinho aí pra galera. Qual o contrato? ICF U22. Vou botar o FUT aqui primeiro, porque eu tenho as linhas no FUT. ICF FUT, ó, cara, deu uma detonada no preço, né? Tá voltando. Fazendo tipo uma volta em V. Mercado completamente sem uma tendência definida, tá? Cafezinho. Semanal aí, ó. Testou a média de 80, deu choque, né? Bateu e voltou agora. Ah, cara, bem complexa a leitura do café, tá? Se eu fosse dar uma olhada no café, eu olharia no mensal do café. Tá? Que tá brigando muito aí entre a média de 21, 9, 80. Tem muita média no mensal que pode tá travando, né? Essa queda aí do cafezinho, tá? Mas que poderia corrigir. E corrigiu, né? Tá vindo uma correção, tá, né? Tava super esticado a média 21, deixou um pavio aí. É, enfim. Café é travado, tá? Não tem uma leitura muito fácil, não. É 9,1 de compra no gráfico diário, mas é uma barra super longa, né, cara? Stop pesado. 60 minutos não corrigiu. Então, é isso, cara. Pra mim, o café tá complexo também, tá? O cafezinho tá complexo. O que que acontece? O que que seria interessante no café aqui, tá? Pô, esticou pra caramba ontem. Abriu em gap, deu uma puxadão. Então, o que que a gente esperaria aqui hoje? Pô, uma correção, né? Uma correção aí em uma dessas regiões aí de preço que ficaria interessante pra tomar um risco e se espelhando no gráfico diário. Mas nem sempre ele dá oportunidades, né? De correção. Então, aqui a gente fica nessa indefinição. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quem comprou o índice? Fala pra mim. Vou dar uma olhada no SP500. Ó, o SP500. Quem comprou o índice tá aí, ó. Batendo o tambor pra SP500 puxar. Puxando o SP500, puxando pra cima, a gente tem aí pra cima o índice. Olha que bacana. Parcialzinha no bolso. Quem pegou, tomou risco. Foi recompensado. Parcial aí já no bolso. Sensacional. Parabéns aí pra quem entrou no índice, tá? Momento bastante risco. Pelo fato de não ter uma correlação inicial com o mercado de dólar e SP500. Mas mesmo assim, deu sua parcial. E agora você... Lindo, lindo, lindo. Uma entrada bonita no Intra 5, que a parcial aconteceu. Se ganhar essa 80 com o VWAP, é puxadona pra cima lindo, tá? Puxada linda pra cima, como eu falei com vocês, 98.500. Então, a gente tá falando aí, ó, com a parcial feita até 98.500, aproximadamente 600, 650 pontos. Tá ruim, não. Agora, obviamente, o VWAP com 80 vai travar esse movimento. Agora, o SP500 tá demonstrando força. Então, aqui ele pode fazer uma correção, aqui uma briga de correção, né? E o SP500 forte, ó, puxando o mercado. Pode dar bom, tá, galera? Vamos acompanhar. Parabéns pra quem pegou, hein? Parcial no índice, Mauro. Sensacional. Temos aí indicador saindo 9,5 agora, tá? Temos indicador aí. Tivemos licença de construção saindo acima do esperado, mas a construção de novas casas levemente abaixo, tá? Então, tá ok. Tá um indicador que veio ok. Veio em linha. Não vejo nada muito relevante nesse indicador. Refletindo ainda junho, tá, galera? Então, tá refletindo ainda a corrida, né? Talvez pro pessoal tentar pegar qualquer tipo de taxa de juros abaixo, pequena ainda, nos Estados Unidos. Muita gente parece, tá? Pelo que eu andei pesquisando aí, parece que o pessoal antecipou as compras de casas, construção de casas, pra tentar pegar a taxa de juros ainda abaixo, antes do aumento daquela taxa de juros nos Estados Unidos. Então, pode ser que tenhamos uma diminuição acima do esperado para os próximos meses, tá? Não sei se na expectativa já vai estar precificado isso ou não, tá? Mas eu acredito que sim. Se o Mica, idiota, gordinho, do Brasil, tá vendo isso, imagina os especialistas, né, que fazem essas projeções, os economistas, né, graduados, pós-graduados, mestres em Harvard, não vai pensar nessa diminuição, nessa expectativa de diminuição de licenças de construção e vendas de casas novas e usadas nos Estados Unidos pelo fato do aumento dessa taxa de juros de curlar, tá? Então, é meio óbvio isso. Mas vamos ver, né? Vai que vocês aqui já estão sabendo já dessa possibilidade. Beleza? Isso aí que eu gosto de ver, o parcial no índice, top, top, galera. Topzera. O dólar nos 5 minutos é uma espécie de PC, tá, mas... É, vamos ver, tá? Ajuste por cima. Vamos ver. Deixar um PCzinho assim fica interessante também, tá? Lembrando que daqui a 15 minutos tem a abertura do nosso mercado. Coloquei o SP500 no Invest, mas só mostra a vista. O ticker é diferente do futuro ou o Invest não tem futuro? Não sei, Cláudio. Não sei. Acho que tem futuro sim, tá? Mas eu não sei. Olha pelo trade in view, pô. Parcialzinha realizada. Primeira operação na sala. Agora eu vou esperar desenvolver. Parabéns, Gabriel. Vamos nessa, cara. Sucesso, tá? Sucesso. Dei na máxima também. Olha que legal, cara. Essa correção pré-rompimento de dois minutos é saudável, tá, galera? É saudável. Quem tá comprado no índice esse teste na VWAP aqui é muito bom, tá? Ele faz um teste, dá uma respirada e puff. O negócio agora é fechar um candle forte e um pê nessa região aí, tá? Ficaria bem legal. Agora, não pode fechar abaixo da VWAP. Ficou brigando abaixo da VWAP é tretaiada, tá? Tretaiada. Falta de força pra puxar. Vamos ver como é que vai ficar. Importante que o teu stop já tá aqui embaixo. Vamos ver se desenvolve, tá? Então, ó. Tem venda no dólar no 15 minutos. Tem compra no dólar no 15 minutos, cara. E no 2 minutos tem briganhada, né? Fraqueza aí na venda e puxou pra cima. Então, vejo o VES mais comprador no dólar visto que no gráfico diário a gente já tem aquela movimento já de tendência de alta. Então, isso é um perigo, né? É um perigo pra gente, cara. Porque o mercado fica indeciso no curtíssimo prazo. 2, 5 venda, 15 compra, diário compra, né? acima do ajuste, acima da VWAP. O índice é ainda abaixo da VWAP. Então, o índice precisa fechar acima desse ajuste, cara. Olha, o índice nos últimos 20 segundos, hein? Momento pra dar porrada pra cima aí. Geralmente, quando o pessoal quer dar porrada no índice, tenta buscar nos últimos segundos, tá? Tenta jogar e pressionar logo no final do candle, tá? Vamos ver se ele dá uma porrada pra cima, cara. Não deu, tá? Uma pena. Foi até o contrário, né? Defender essa posição aí. Mas tá tranquilo, parcial feita, meus amigos. Ser feliz agora, tá? Vamos ver se o pessoal anima e puxa essa VWAP pra cima. Vamos que vamos. 9.1 de venda no índice entra 2? Não. Não, tá? Nem fechou abaixo da média de 9 ainda. Beleza? Magalu e o carnezinho gostoso aí. É, Roger. Vamos que vamos. Carnezinho gostoso, né? Aquele carnezinho 10 antiga. Não é não? Só a dona Magalu mesmo, né, cara? Ai, ai, cara. Tá aí. Vamos ver se agora rompe essa VWAP, cara. Precisa, né, galera? Quem tá no índice, tá aí. Bate tambor aí pra romper essa VWAP. Carino Torinho, tá? Faz carinho. Eu tô fazendo carinho Torinho pra vocês aqui, tá? Carinho no chifre do Torinho e no cupim do Torinho, galera. O Torinho se amarra. Pessoal do YouTube aí que tá comprado no índice, faz carinho no Torinho aí, no chifre do seu Torinho e no cupim do seu Torinho, tá? Então, isso é bom porque o mercado puxa. Importante, cara. Quem tá a comprar tem que fazer carinho sempre. O dólar foi reto na 21 do Intraquia? Exatamente, cara. Puxado, ó. Em definição. Igual ontem, né, cara? Ontem foi a mesma coisa na abertura. Não sei se vocês lembram. Tá, ó. Ontem foi a mesma coisa na abertura, ó. Deu em definição, depois deu parcial, jogou pra cima. Enfim, brigaiada na abertura do mercado igual ontem, cara. O mercado tá assim, né? Tá meio revolts. Mas vamos que vamos. Importante é o quê, cara? A gente fazia as parciais e isso aí sempre, né? Diminuiu a exposição ao risco. Diminuiu o risco. Sempre tá sobrevivendo ao mercado. Quando o mercado não tá com tendência, você tenta excluir o seu risco o mais rápido possível, né? Isso é o mais importante. Mas o movimento de hoje foi igualzinho de ontem, né? Vamos lá. Então, já falei do cafezinho. Tem mais uma galera perguntando. Tinha outro ativo aqui mais cedo também. Ryzen. Raiz fraca? Vamos lá. Ryzen tá aí, cara. Deixou um PCzaço de venda. PC de venda aí no gráfico diário, Ryzen, tá? Semanal. Super esticado. Tem um TSI no semanal, mas stop gigante, tá? Stop aí de 13%. Papel fraco, né? Mas vamos ver. Tem um PC. Tomara que não ative esse PC ou se ativar. Temos aí uma possibilidade de OCOI podendo acontecer, tá? Se ative e estopa ou fica feio o gráfico diário, né? Na venda, pode ser uma formação de OCOI. Cara, o mercado Ryzen super esticado, né? Pra baixo, cara. Muito ruim, né? Olha só, cara. Saiu dos 7,50 trabalhando nos 3,90. Ryzen, né, cara? Pra que todo mundo falava bem pra caramba, tal. Ryzen é isso, Ryzen é aquilo. IPO, não sei o quê. Um dos maiores IPOs da Bolsa. Tristeza fraca. Meu Deus, cara. Não gosto nem de ver isso aí. Ryzen e Reddor. Que decepção, cara. Top. Os top decepção aí do mercado de 2021 e 2022. Ryzen e Reddor, gente. Pelo amor de Deus. Coisa horrorosa. Quem tá comprando no índice fez carinho no Torinho? Eu tenho certeza que vocês fizeram carinho no Torinho. Demorou pra puxar, pra romper essa VIP? Sabe por quê? Porque tem delay no YouTube. Então, quando a galera foi fazer carinho no Torinho lá no YouTube, já tinha passado há mó tempão o pedido, né? Então, tá aí, ó. Tá, carinho no Torinho deu certo, galera. Tá vendo? Teve um delay da galera do YouTube, mas veio. Tá? Veio aquele carinho no Torinho da galera aí puxando pra cima, tá? Vamos ver se ele vai dar essa puxada. 98,300 e tem uma região de média de 200. 98,500 é o primeiro alvo. 98,650, segundo alvo, tá? Então, temos 300 como região de resistência, barreira, tá? Porque é a máxima do dia de hoje. Depois temos 500, depois 650, são os alvos aí. Vamos ver. Tomara que desenvolvam, tá? Dólar puxando pra baixo aí. Faltam quatro minutos pra abrir o mercado à vista brasileiro, tá? O leilão do mercado à vista brasileiro. Temos essa indefinição aí no curto prazo, tá? Giovanni comprado. Rafael, tô esperando fechar o mês pra comprar um Torinho pra mim. É isso aí, Rafa. Ó, quem não tem Torinho, pô, busca aí no Google. Toro, Toro de Wall Street. Faz carinho com o mouse mesmo, galera. Faz carinho com o mouse, né? Tá valendo. Fala aí, Everson, vamos nessa. Então, Ryzen tem um PC de venda, tá? Mas tem uma possibilidade de um Okoy também aí, ó. Tá? Um Okoy até que bem bonito, tá? Se ativar a venda e segurar nessa faixa de fundo aqui, ó, fica interessante. Se não perder os 4,20, 4,25, tem esperança ainda. Desperança de um Okoy, tá? Vamos nessa. Bom dia a todos aí do YouTube também. Qual a configuração da VWAP? Diário, tá, João? VWAP diária mesmo, tradicional. Fala, Colibale. Vamos nessa. Colibale parece nome de piloto de Fórmula 1, cara. Que top, hein? Colibale Johnson, cara. Nossa, parece mesmo. É, você vê venda em TIM. Vamos lá. Cara, se eu vendo, vejo o venda em TIM, cara, eu vejo uma grande indefinição, tá? Se você, né, esse é o problema, né? Tu tem que olhar a visão maior, cara. Tá super lateral. É um papel que é super lateral, né? Tu vê que é um papel, ó, que não tem tendência, né? Não entra tendência nesse papel. É sempre andando de lado, caranguejão, né? Então, tava até vendo no Instagram esses dias, né? Passou um... Esse dia não, né? Hoje passou um brinquedo novo de criança, né? Que é um caranguejo que fica andando pro lado, né? Fica andando só de lado. Pro lado pro outro tem um sensor, né? Dos dois lados, né? Que a criança tenta pegar o caranguejo e aí o caranguejo vai pro outro lado, o lado oposto da criança, né? Bonitinho o caranguejo. Parece um monte de papel da Bolsa aqui brasileira, né? Podia... Vou comprar um caranguejo desse e vou apelidar ele, né? De algum papel na Bolsa brasileira, né? Vai ser top. Mas tinta aí, cara, tá? No curtíssimo prazo. Tem a duzentos e a vinte e um meio que entre aspas dando suporte, oitenta por cima dando resistência. Tem um ombro cabeça a ombro, meio que um ombro cabeça a ombro, talvez de final de correção, tá? Ele tem uma... Ele tá lateral com o VES vendedor, se for pensar assim, tá? Mas bem travada. Magalu, cara. Já fizemos o trade Magalu, galera. Tá? Magalu aí, já fizemos o trade. Foi em Golfo de Alto com 9.1 de compra. Buscou R$2,93, tá? De vinte a vinte e quatro por cento de ganho. Tinha que ter botado no bolso, galera. Se você tá posicionado em Magalu, é com vinte por cento, quinze por cento da mão. O resto colocou no bolso, tá? Operação contra tendência linda dessa, dando vinte, vinte e cinco por cento em dias. Ó! Só não fez parcial quem não quis, tá? Ó! Mais um teste agora de baixo pra cima na VWAP. Tá? Junto com o quê? Abertura do leilão de... Junto com o leilão de abertura. Aqui tem que puxar pra cima agora, tá? Tem que puxar pra cima esse mercado aí, cara. Se não puxar agora, junto com a abertura no mercado, chance de fraquejar existe. Ó, o dólar no cincão. Não ativou esse PC, cara. O dólar no cinco tá travado. No quinze tem compra, no cinco tem venda, no dois tem briga. Olha, cara, o dólar ontem e hoje, vou te falar, hein? Puts, tá meio revoltadinho da vida o dólar, cara. O dólar tá meio revoltadinho da vida, tá? Fala, André Luca. Vamos nessa. Desde vendida no índice. Vendida no índice, é? Caramba! Show! Vamos que vamos, galera. Tô alisando a minha cabeça. Só assim que faço tourinho no touro. Que isso, Rafa? Que isso, cara? Agro 3. Vamos dar uma olhadinha. Agro 3. Ó, abertura do mercado, hein? Vamos ver se o mercado puxa pra cima aí, tá? 9,45. O mercado tem que ter... Esse candle tem que jogar pra cima. Tem que fechar forte o comprador aí, tá? O índice. Essa tricotada na VWAP ainda não. Agro 3 nos 60 minutos é uma correção pra média de 9, tá, Fabião? Bonitinho. O problema é que o diário tá vendedor, né? É o 9,1 de compra? É, na verdade, é o 9,1 de compra. Tem espaço pra repique, né? Porque essa puxada aqui, meu irmão, se botar no semanal, olha que pancada, né, meu irmão? Caraca. Então, é uma operação contra a tendência, tá, Fabião? É uma operação contra a tendência, esticada pra caramba. Em 5 semanas, caiu 33%. Muita coisa, tá? Gráfico diário, deixou o 9,1, pode dar uma puxadinha maior aí pra cima. Ou até mesmo, né, trabalhar um ombro direito no Duocoi aí nessa data. Deixar o ombro, cabeça a ombro. Então, vamos dar uma olhada, tá? Com carinho. No 60, tá em ponto de compra. Você acredita que ele não vai corrigir mais, tá? Então, tem uma compra de rompimento no 60, beleza? Feio não tá, não, tá? A única coisa que pode travar esse movimento é oitentinha, que tá bem descendente aí, que travou já no primeiro movimento, tá? Oitenta bem sempre travando. Mas tá bonita, tá? Pra operar a operação contra a tendência, pra tomar risco, tá feia, não. Beleza? Vamos que vamos, cara. É... Vamos que vamos, o Jerão e o Paulo tá aí, ó, no YouTube também. Vamos junto, o Jerão e o Paulo. Aqui no Brasil, eu chamo de Jerônimo Panvel, o Jerônimo e o Paulo, tá? Discurso do Jerônimo e o Panvel. Então, eu podia colocar Jerônimo e o Panvel. Bem melhor, pô. Ai, ai, cara. Dólar refutando, se você tem um ponto de semanal, top, top, cara. Ó, brigaiada, tira porra de bomba, leilão de abertura, puxando pra baixo aí o índice no curto prazo, o dólar pra cima. Complicada a situação, cara. Ai, ai, vamos nessa, cara. Vamos nessa. Legal o ar-condicionado aí, porque já tá calor aqui no Rio de Janeiro. Difícil. O mercado não ajuda também, pô. Pior que eu não tenho o que fazer aqui, tá, galera? Não teve nem um fundo técnico relevante pra gente dar uma puxadinha, tá, no mercado. E, ó, dólar puxando pra cima, índice brigando ainda com o VWAP, né? É esperar, tá, galera? Então, Luciano, a PC de venda é um dólar cinco minutos, mas tem um PC de compra no quinze, no dois minutos tá embolado com viés de comprador, sessenta e comprador. Então, cuidado com esse PC de venda no cinco, tá? Porque, olhando a visão maior, tem uma tretaiada grande no dólar, tá? Por isso que eu tô segurando aí qualquer leitura do dólar, qualquer operação maior do dólar, eu tô parado, tá? Tá uma tretaiada no dólar. Vamos que vamos. Lembrando que aqui, galera, não é uma sala de call, tá? É uma sala de estudo. Se você quer evoluir como trader, se você quer trabalhar de forma mais profissional, se você quer acumular experiência positiva aí, aumentar a velocidade onde você tem uma experiência de vivência no mercado, aqui a gente trabalha, a sala a gente trabalha pra isso, tá? Não é uma sala de call, né? Nunca tenho vontade de ficar passando call. Passar call eu posso até passar futuramente, tá? Mas em um momento mais tranquilo. eu tô aqui falando o dia inteiro, cara, o gordinho enchendo o saco falando o dia inteiro com fome, porque, cara, eu poderia estar comendo, né? Brincadeira, gente. Vocês falam que parece que eu tô comendo pra caramba, mas eu como mesmo, né? Mas assim, cara, eu tenho aqui, eu fico aqui o dia inteiro falando com vocês porque eu quero que vocês acumulem experiência, tá? Tenham uma leitura no mercado, evoluam, galera, evolução. Vocês terem uma possibilidade de tomar risco, né? Uma possibilidade de fazer uma leitura gráfica, tomar risco, ter sua decisão por conta própria, caceta. Por isso que eu tô o dia todo falando com vocês, tá? Essa é a ideia. Eu não quero ficar virando uma sala de call aqui, entendeu? Sala de call tem um monte aí. Tenta tomar risco em alguma delas, cara. Aqui é pra você aprender. Se você quer aprender, você tá no lugar certo. É um gordinho que fala o dia inteiro, fala de todos os mercados, a gente analisa, estuda o mercado. Olha lá, não foi um canalzinho, não defenderam o fundinho da SP500? Se a gente não tá aqui falando da SP500, não tá falando de retração de Fibonacci, confluiu aí as leituras, o mercado tá puxando pra cima, tá ajudando o nosso mercado a dar uma puxada pra cima agora também, ó. Top, top, galera. Então, comprinha, olha que comprinha aí tá desenvolvendo. Agora a comprinha tá desenvolvendo, caceta. Agora a comprinha tá desenvolvendo, vamos que vamos, tá? E é isso. Por que eu não tomei nada no dólar? Porque tá confuso pra caramba. No 5 tem venda, no 15 tem compra, no 2 tá confuso, no 60 é comprador. Então, tomar risco aqui, tá muito difícil. tá muito chato se expor a risco no índice no dólar, tá? Então, é isso. A gente tá na sala justamente pra fazer essa leitura, passar essa experiência pra vocês, vocês encurtarem esse momento de aprendizado, de experiência, de topadas mesmo e ajudar vocês um pouquinho, tá? Essa é a ideia da sala. Então, enfim, top, top. Vamos que vamos. Ai, ai. Vamos que vamos, galera. E é isso. Vamos ver se o índice dá uma puxada pra cima, dá continuidade nesse movimento. Comprador aí, top. Que andou lindo, lindo, lindo do índice, tá? Rasgando a VWAP, rasgando tudo pra cima. E vamos ver agora se ele ganha essa média de 200, faz aquele pivôzinho pra buscar. 98,500, depois 98,650. Quem quer uma leitura mais rapidinha aí pra talvez dar uma puxadona, 98,500, tá? Interessante. Quem quiser esticar um pouquinho, 98,650. São as duas regiões de resistência no curto prazo. Lembrando que temos no curtíssimo prazo aqui tem umas a 200 com a máxima do dia, que a abertura do dia, que pode ser o quê? Resistência natural. Mas como ele fez um candle super forte, a expectativa é rasgar essa máxima aí pra buscar os primeiros altos, tá? Vamos ver se vai acontecer isso ou não. Lembrando que daqui a pouco tem a... Abro a grade de votação aqui se eu lembrar, né? Pra gente conversar sobre o leilão de abertura, tá? Vamos que vamos. Ó, o Dabosco tá falando, tá lembrando, né, gente? O Dabosco, ele gosta de sortear brindes, tá, galera? Então, quem é a assinatura aí da sala, ó, só chamar o Dabosco no particular, falar que quer participar, que ele tá distribuindo brindes, tá? Ele tá sorteando brindes o Dabosco. Então, só falar com ele lá, tem o Instagram também dele, o Telegram dele, chama ele no Tele, fala assim, quero participar, quero ganhar brindes, né, Dabosco? É isso aí, cara. Se é pra trolar, a gente trola, né? Brincadeira, tá, gente? Porque o Dabosco é um cara... Cara, é só a gente da sala aqui, cara, vocês não vão entender nada. Mas o Dabosco é um cara queria comprar índice, mas de tanta média que estava, por cima desanimou. Pois é, Marcelo, demorou pra desenvolver, mas tá desenvolvendo, né? Top, top. Se for pra comprar, tem que comprar o touro e o urso, porque tem hora que tem que torcer pra venda, né? Pois é, cara, mas aí, se você for parar pra pensar, o colchão duro do tourinho, ele detesta, tá? Então, se você fizer carinho no colchão duro, hum, é queda certa, tá, no mercado. Então, obviamente que... É... Não precisa ter o urso, tá? É bom ter o touro, porque aí qualquer outro faz carinho no colchão duro lá e ele fica louco, vai te dar um coice e você, né, vai vir pra baixo aí. Então, pode ser usado também, né, pras duas formas do tourinho, né, Fabrício? Vamos, vamos, cara. Curupa também tá pedindo pra lembrar, pra não esquecer de comprar o manequineco, manequineco... Ih, cara, mó tempão que eu não faço carinho no manequineco, meu irmão. Vou até pegar ele aqui no colo, cara. Nossa. Fazer carinho na cabeça do manequineco. Mó tempão, cara. É verdade, Curupa. Deixei o manequineco de lado. Manequineco top, cara. Amigo meu trouxe lá do Japão. Manequineco, gatinho da sorte. Carinho sempre bom na cabeça do manequineco, galera. É isso. Vamos que vamos. Rafa se virando nos 30. Vamos nessa, galera. Consigo ver vários gráficos pequenos juntos no investing. Sabe se... Sabe dizer se no 30.000 também dá pra fazer? Acho que só no pago, tá, Cláudia? Senão você vai ter que abrir várias abas, tá bom? Só no pago. Então, galera, olha isso aí. O mercado não tá conseguindo romper máxima. Provavelmente pelo mercado, né? Pelas commodities que tá travando, né? De ver Petro e Vale no 0x0, mas commodities estão com viés de vendedor lá. Vamos dar uma olhada como é que tá o minério, o petróleo. O petróleo fica indo 1,3%. Isso desanima um pouco, né? O nosso mercado interno, porque o petróleo, a gente depende do petróleo pra Petro puxar. Petro e Pri, tem pressão. Então, sabendo que petróleo tá pra baixo, a gente já fica o quê? Cara, Petrobras pode abrir com um gapzinho de baixa, né? Isso pode puxar o mercado pra baixo. Vale no 0x0, mas a gente sabe que o minério caiu forte, cara. Tá? Minério caiu 3,3% nessa madrugada lá no... Madrugada aqui no Brasil durante o dia lá na China. Então, isso pode puxar vale. Isso faz com que o mercado tenha uma... Por mais que o SP500 esteja porrando pra cima agora, cara, tem esse conflito, como a gente falou no termômetro do mercado, né? Olha a porrada que o SP500 tá puxando pra cima, galera. Olha a porrada do SP500, coisa linda. Pivozão, sensacional, através de um canal, né? Caracterizando uma bandeirinha de alta. Lindo, 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 cara. Sensacional, tá? Top. E tá aí, pessoal. Tá aí. Vou tirar esse Fibonacci aqui porque já desenvolveu, tá? Não fica muito... Muita cor aí no gráfico. Tá lindo. Pivozão de alta, sensacional aí no SP500. 3880, primeira região de resistência, tá? 3880, depois... Qual? 3910, tá? Então, temos aí pra cima 3880, depois 3910. 3900, tá? Região de LTB que tá passando lá em cima já. Então, pra cima tem agora. Vamos ver se a gente vai conseguir ter força suficiente. Nesse cenário aqui do índice, o que a gente vai fazer, galera? Sub-stop, tá? Stop inicial tava aqui, você já pode subir o seu stop pra cá. E se romper essa máxima com 200, já pode subir o stop pra cá, tá? Então, se você botar o stop aqui abaixo da 21, com o VWAP, tá top seu stop, tá? Tá top seu stop. Agora, o que a gente precisa? Rompimento dessa máxima com a 200. Enquanto isso, seu stop fica aqui. No pior dos casos, você vai sair com apenas 100 pontinhos. 100 pontinhos faz o quê, galera? Paga o café, com o pão na chapa, tá? Infelizmente, só isso. Mas agora, se ele rompe essa 200 aí, ele rompe esse 98, 300, já pode garantir o brunch, tá? O brunch aí já é um cafezão já mais reforçado, né? Mas vamos lá, tá? Por enquanto, tá nessa briga de abertura de mercado. Vamos que vamos. CCR não tem venda. É, CCR tá brigado, né? A fonte, galera, vamos lá. Aproveitar que o pessoal tá sempre perguntando isso aí, tá? Duas coisas que o pessoal pergunta, Micael, como é que eu faço pra acessar a sala? Gente, a link tá na descrição do vídeo aí do YouTube que vocês estão acessando. Clica lá, tem tudo explicando sobre a assinatura. Daqui a pouco, depois da abertura do Mercado à Vista, eu dou uma acalmada, eu abro pra vocês verem, tá? E sobre o Trading View, cara, pra você analisar o mercado SP500 futuro, quais são as duas fontes mais confiáveis que eu vejo hoje? o S500, tá? Daqui o RISP.com, tá? É uma fonte também muito parecida, idêntica com essa que eu utilizo. E tem também a SPX500USD. Anota aí, galera, que é a fonte da Wanda também, que é uma fonte excelente, tá? Então, ó, muito igual também a leitura do meu gráfico. Por que o Micael usa diferente? Porque eu uso a fonte FX, que não existe mais. Provavelmente a FX foi sobrescrevida pela Wanda, tá? Mas como eu não sei, eu sempre uso FX, vou deixar aqui. Enquanto tá lendo aqui a FX, eu uso a FX, tá bom, galera? É isso. Tá beleza? Então, antes que você esqueça. Depois eu falo da assinatura com um pouco mais de calma, porque agora tem abertura no mercado. Se falar de assinatura no meio da abertura no mercado, aí é sacana, né? Sacanagem. Então, a gente tá aí, ó, o índice que ele não rompeu 300. Momento, tá? A Petro abrindo com queda de 0.4, o Vale também mostrando já uma ligeira queda de 0.4. E é isso, tá? Vamos ver se ele vai romper essa máxima. É momento, galera. É momento. Tem que romper pra cima, rasgar pra cima. Olha o dólar. Caraca, meu irmão. O dólar é escrotão, né? Deixou um PC exótico com ajuste por cima, nove ascendentes já, né? Pra entregar tudo. Cara, o dólar tá igual ontem, cara. O dólar fez a mesma coisa que ontem. Embolou pra depois dar uma puxadão, tá? Agora ele embolou e agora tá dando uma puxadão pra baixo, tá? Mas tudo bem. Por quê? A galera que tá comprada no índice tá aí na expectativa de romper esse 300. Dólar, muita briga, tá? Aí, ó, entre 5,415 e 5,410 região de suporte do dólar. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a grade de leilão. Faltando dois minutinhos pra abrir. Vamos lá. Leilão comprador. Estapar. Continua pressionando pra cima o Estapar. Incrível o Estapar, né? Que força de Estapar, né, cara? Incrível. Temos Inep também subindo bem, mas tá com baixíssima teoria aí sem ações, né, cara? Então não tem aí não o leilão confiável, né? Temos Grandene subindo, Ambipar, Gafinza, FIC, Lupatec, LVTC, Enju, Embraer, Par de Boas, tá? Local Web, Cine. Tudo subindo mais do que 2%, tá legal? Tudo subindo mais do que 2%. E vamos ver quem tá caindo nesse momento. Quem tá caindo é Desc3, tá? Já tinha um viés de vendedor já, Desc3, né? SQL, Recruçul, Rente, 3R Petróleo, Reddor. Reddor continua caindo. Incrível, né? 3R Petróleo, setor de energia e gás aí já tá mostrando queda também, tá? E Desc caindo. Mas o leilão tá muito mais comprador do que vendedor, né? A gente consegue visualizar isso, tá? Muito mais comprador do que vendedor. Beleza? Interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui na Lite que eu vi ali. Leilão da Lite, né? Litezinha. Caraca, que briga, porrada e bomba, né? Tira o porrada e bomba aí da Lite. Travadona, né? TSIzinho aí que tá desenvolvendo de forma bem difícil, né? Da Lite. Obviamente, chegou no primeiro alvo, mas podia buscar 21, super esticada, né? Semanal tem o TSI também ativado. 60 minutinhos. Teve um ocói com afunilamento no curto prazo do ombro direito. Abriu com gap. Foi a melhor tomada de risco que foi essa aqui. E agora tá emboladona, tá? Bem embolada, Lite. Não vejo nada na Lite. Vamos lá. Puxadão forte do dólar pra baixo. Vamos dar uma olhada como é que tá o DXY também, tá? O SP500 puxou pra cima. O DXY deve ter dado uma puxadinha, não. Não puxou pra baixo do DXY, não. Já tava em viés de vendedor de DXY, né? Agora ele tá meio que lateral, tá? Lateral, cara. DXY não tá vendedor, não. Não tô pressão no DXY, não, tá? É mais mesmo o SP500 puxando forte pra cima e acabou puxando o dólar pra baixo. Fortíssimo pra baixo. 5,410, tá? Alvo aí, né? Uma pena que estopou, né? Estopou no 0x0, mas não deu alvo. Infelizmente o dólar não deu alvo pra gente. Quem vendeu o PC, 5,410, botou 30 pontos. Mas olha, vou falar pra vocês. PCzinho que não me chamou atenção pelo fato de ter o... Temos aí o ajuste por cima. Desculpa. Ajuste por baixo do preço, tá? Também temos aí esse ajuste nesse momento. E temos também a VWAP, média de 9. Tinha um movimento muito mais travado do dólar, tá? Mas o dólar ontem e hoje tá fazendo isso, galera. O dólar ontem e hoje só vive trolando o movimento. O dólar ficou chateado com alguma coisa que aconteceu aí, cara. Ontem foi a mesma coisa, ó. Ontem aconteceu a abertura, ativa a venda, dá parcial, estopa, né? E depois o mercado tenta dar uma puxada pra cima, um tipo COI. Também deu um stop, mas saiu no 0x0, sei lá. Aí depois deu um stop de 4 pontos na gente, no dólar. Eu falei, cara, o dólar não vou fazer mais nada no dólar, não, cara. O dólar tá escroto. E aí ele deu uma puxada pra cima depois sem precedentes, né? Puf, bancadão. Tipo power de compra, mas foi durante o pós-almoço, né? E aí deu uma esticada forte. E olha, cara, a loucura, né? Foi que foi de uma vez só, né? Foi de uma vez só nervoso, né? E hoje tá jogando pra baixo, tá? E, ó, o índice não rompeu a máxima do dia, tristeza, tá? Stopzinho aqui, tá, galera? Então já sobe o stop pra máxima aí, abaixo aí da média de 21 períodos, né? Essa faixa aí do 98, 120. É um stop interessante. Se der uma puxada pra baixo é porque o mercado vai abrir, né? Tá abrindo e tá abrindo com viés negativo, tá? Vale a cair no 1%. O Petro pode cair um pouco mais, o Bradesco subindo um pouquinho. Então, na leitura aí do mercado, o mercado tá querendo puxar pra baixo. A 120 eu teria saído, tá? Então, ó, comprou aqui, fez parcial, teu preço médio veio pra cá, saiu nessa faixa com 200 pontinhos, tá? Infelizmente, só 200 pontos que o mercado deu pra gente. Mas uma pena, mas tá aí. Tecnicamente, você fez uma entrada, fez parcial, tentou aproveitar o movimento, mas infelizmente não passou da primeira região de resistência, que era 930, que era a máxima do dia. Com média de 200, travou, entregou, passou, tá? E o dólar tá em cima dos 5,400, 5,410, região de briga também, tem espaço pra um repique, tá? O dólar, então... É momento, né? Pro dólar repicar aí também, tá, galera? Uma pena, meus amigos. O mercado não desenvolveu de forma como a gente gostaria. Vamos lá. Ontem o índice entregou o movimento só no final do dia. Pode ser que se repita. Pois é, cara. Pois é, galera. Saiu do índice, Vague? Saiu no quarentena. Pô, sabe que no 9,49 saiu na máxima, né? Ali nessa regiãozinha. Saiu melhor que a gente. Miga, o papel que tem F pra pegar menos papel, tem diferença? Não, Murilo. A única diferença que tem no fracionário é o volume financeiro. Obviamente que é menos... O negócio é menor. Os negócios são menores. Mas quem tá começando no mercado, recomendo 100% que você comece o quê? Através do mercado de ações, tá, galera? Então, é importante vocês começarem no mercado de ações. Isso começa no fracionário, começa devagarzinho. O que tem pouco dinheiro não é pra você simplesmente querer multiplicar, né? Você tem que o quê? Trabalhar de forma profissional. Começa devagarzinho. Não vai ganhar dinheiro, mas você vai performar bem. O dinheiro que você vai ganhar, talvez, comprando 50 ações, 20 ações de uma ação, cara, vai pagar os custos e tal. Vai ser muito pouco pra você. Mas só que você tá trabalhando de forma técnica e profissional. Isso é o mais importante. Ó, como eu falei, o dólar tem espaço pra repique. Tá acontecendo esse repique. O índice brigaiada, tristeza, brabo, tá? Estopou nossa comprinha. Deu 200 pontos apenas, tá? Entrou uma pressão de venda muito grande. Não tem o que fazer, tá? Vamos nessa. Vamos que vamos. Vamos. Vocês sabiam, vocês acham que o colchão duro é duro ou mole o colchão, né? O colchão duro do Torinho é duro ou mole? O que que tem colchão duro e colchão mole? Vocês sabem? Eu também não sei não. Eu queria saber. Se tiver alguém que trabalha com carnes aí, me avisa, cara. Uma dúvida. Então, o Bradesco abriu abaixo da média de nove. Está vendo ainda com o VES vendedor. Apesar do gap de alta, abaixo da média de nove, tá, galera? Valizinho abrindo com uma queda de 1,06%, seguindo do minério. Petro abriu com gap de baixo e está trabalhando esse VES vendedor, caindo 0,5% nesse momento, tá? Entrada de Petro, 60 lateral. O VES é comprador ainda através dos 60 minutos. Vale, né? Por mais que abra aí com gap... Qualquer gap de baixo é ruim para vale, né? Descaracteriza essa pressão aí. Talvez essa retração de Fibonacci, que seja a última região aí de força. Olha só, está abrindo em cima do 61.2 de Fibonacci, ó. Olha só, né? Que engraçado, né? Abrindo em cima, bem em cima da retração do 61.2 de Fibonacci. Região final aí de esperança para um pivô de alta saudável, tá? Uma pena. Vamos ver se ele vai dar uma segurada aí. Tira o porrada e bomba, ó. A dólar puxou forte para cima, espaço em cima da região de suporte, esticado na venda. Deu um puxadão para cima, tá? Top, top. Olha que TSI bonitinho no 2 minutos, desenvolvendo. Boscoz de 200 com... Olha, 200 com 9, a saída, tá? 10 pontos, quem pegou o TSI, aí 10 pontinhos é para sair na média de 9 com 200, tá? Não é para sonhar em mercado desenvolver uma alta, não. É só um repique, tá, galera? Top, top. Vamos que vamos. Vamos nessa. Pegou a venda no dólar metabatida? Caraca, Guilherme, mandou bem, hein? Pegou no laço aí. Mica, eu estou vendido no dólar. Tem alvo? Pois é, alvo é entre 410 e 405 aí, agora esse alvo, né? Mas já está aí no 415, a região de... Se você está vendido e ainda não saiu, cara, né? Saiu de 410 a 400, desce o seu stop para o 420 aí, 422, que é a máxima desse movimento. Se perder a mínima desse quendo, você desce o seu stop, né? Pelo amor de Deus. Se bem que o mercado vai travar agora. A abertura do mercado à vista, tudo pode acontecer, tá? Mas o alvo era aí, entre 415 e 410, cara. Tá? Um alvo saudável de venda. Beleza? Parcial feita no dólar. Boa, Giovanni. Gratidão, Mica, pelos ensinamentos. Cinco dias sem loss, depois que entrei na sala. Sensacional, Giovanni. Olha. Parabéns, cara. Parabéns. Meu stop estava no 49, quase. Acreditei na defesa do 50 e teve defesa na primeira tentativa de rompimento. Top. Falei, Mica, quando chega esticado na 21, entra a boa. É isso aí, é isso aí, da Boscão. Alvo do dólar, exatamente, Luciana, Juliana. Pô, bacana, hein? Esse Active Trader, depois eu vou dar uma olhada, cara. Eu já até vi esse Active Trader aí, né? Mas é uma corretora portuguesa, né? Depois vamos dar uma olhadinha. Top. Ó, ativou uma vendinha no dólar dois minutos. Quem está vendido e não saiu ainda, desce o stop aí, né? Por favor. Índice no livro visual tem um monte de resistência. Não sei se rompe. Mas isso aí era 9,57, né? Show de bola aí, ó. Marcelão trouxe a leitura aí do índice visual. Top, cara. Não uso não, mas bem legal, né? Tá vendo? Livro visual. Acho que é isso aqui, né? Botão direito, livro visual. Olha aí, ó. Então, quem usa, né? Viu defesa aí nessa faixa de máximas, ó. Bem legal, né, cara? Bem legal, cara. Eu não gosto de usar porque, pra mim, confunde muito com o Kindle. Cada vez fica menor o gráfico. Eu sou das antigas, né, cara? Então, pra mim, confunde um pouco. Mas eu não acho errado quem usa, não, tá? Pelo amor de Deus, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu que sou velho mesmo, tá? E olha, sou velho e não significa que eu não vou usar um dia, né? É porque eu estou focando em outras coisas no curto prazo aí. Eu estudo em outras coisas, tá? Então, obviamente, que qualquer momento aí eu passo a usar esse livro visual. Vou configurar ele, tá? Sei lá, aumento um pouco esse gráfico aqui, diminuo um pouco a vista pra usar o livro visual. Nada vai me impedir, não. Aqui, você vive em constante aprendizado. Quando eu falo que eu sou velho, é porque, tipo assim, igual os meus pais começavam a usar celular. Pô, parecia que, caraca, não é possível que ele não saiba usar. Hoje um dia, cara, eu usei tanto tempo Android que fui tentar usar um iPhone e não consegui, cara. Tipo, devolver, não consegui usar o iPhone. Que loucura. Falei assim, cara, eu estou ficando velho mesmo, né? Caramba, cara. Chega um momento que você vê que você está ficando velho assim, né? Mas, enfim, o que eu vou precisar fazer? Preciso estudar o livro visual antes de sair usando que nem um louco, saca? E dá pra configurar o livro visual, dá pra fazer uma parada bacana. Quem sabe, depois que eu montar meu indicadorzinho aí, ó, desenvolvo depois, tá? Quem não está sabendo o indicador, o Mika está fazendo o indicador top. Mas só que é pra uso, por enquanto, é pra uso pessoal, tá, galera? Por enquanto é pra uso pessoal. Estou fazendo aí uns estudos, tanto de compra quanto de venda. É tudo no minuto, tá? Por exemplo, eu estou focando no dólar agora. Então, se eu botar aí, ó, inserir regra de coloração. Vamos aí. Inserir regra de coloração. Vou colocar aqui pra vocês, vocês verem. Porque tem tantos, cara, tanto backtest, tanta coisa, cara. Mas eu acho que é esticado o comprador. Esse aqui é o comprador. Ó. Olha aí. Eu tento pegar o quê? Eu tento criar esses movimentos aqui, né? De fundo, onde dá a compra, tá vendo? Então, o mercado, ele desenvolve, né? A leitura aí, ó. Ele tenta pegar o mercado quando está vendido e esticado, ó. Tenta pegar sempre o movimento de fundo. Isso é um minuto de tiro, porra de bomba, tá vendo? Mas é muito assertivo. Eu fico até meia-noite, cara. No computador vendo isso aí. Acaba o mercado, ó. E eu venho trabalhar meu indicadorzinho, tá? Depois eu vou tentar automatizar isso e tal. Mas é pra uso pessoal, tá, galera? Mas tenta pegar sempre o fundo do movimento bem top, cara. Eu tô... Eu fico... Quem gosta, cara? Fica o dia inteiro, 24 horas, cara. É 24 horas. Tem tanta coisa que a gente pode fazer na vida, cara, tá? E tem de venda também. Tem a favor da tendência. Tô organizando tudo calminho, devagarzinho, tá? Sem estresse. E vai dar certo, cara. Top, top. E aí, ó. Depois eu vou colocar na sala, talvez, um indicador pra galera aqui. Vou deixar a coloração aqui pra quem for assinante ter paléx e tal. Mas isso eu tenho que ver se vai dar certo, tá, galera? Antes de mais nada é pra uso pessoal, aí. Beleza? Ó, o índice super lateral, o dólar pivoteou pra baixo, cara. Olha que loucura o dólar, cara. Muito louco. Ele fez a mesma coisa ontem. Ele fez a mesma coisa ontem, ó. Abriu, jogou pra baixo, depois jogou pra cima. Hoje ele abriu, jogou pra baixo, jogou pra cima, jogou pra baixo. Então, tira o porra de bomba no dólar, tá? Tá querendo ter um viés mais vendedor agora, o dólar. Obviamente, testando o 5.400, né? Ele testou o 5.400, fez um pullback, ativou a vendinha. Se alguém pegou essa venda também, meus parabéns. Tá falando tanto que eu nem mencionei dessa venda, porque eu tava preocupado com quem tava vendido já. E falou onde é que era o alvo, né? Eu acabei comentando, né? Quem tá vendido, né? Desce o stop pra cá, que é a venda de alguém novo, né? Então, quem tá vendido por mais tempo tem que descer o stop pra ficar junto com os top da galera que tá vendendo agora. 5.396, 97, a região de suporte imediato da bola a bola, tá? Se for defender, vai defender nessa faixa de preço. Se for defender, é aqui que é onde rola a tretaiada, tá? Entre 5.396 e 5.400, tem que deixar um candle comprador. Perdeu 96, 97 pra baixo em fechamento, entrega pra soca, tá? Aí vem uma pressão de venda maior, beleza? Então, fica a dica aí de quem tá vendido no índice, no dólar, na expectativa da criação desse candle. O índice tá aí, ó. Briga demais, né? Brigaiada doida, tá? No índice. Então, Petro, comprador ainda no 60, como eu comentei com vocês, região de resistência, R$29, tá? Valizinha, abriu com gap de baixa, mas tá querendo ganhar um pouquinho de força, tá? Fazendo pelo menos um repique. Abriu aonde? Em cima da retração de Fibonacci. Que coisa linda, né, galera? Vamos botar Fibonacci aqui de novo, né? Titio, Fibonacci, ó. Em cima da retração entre 61.8, 50% de Fibonacci. Tá querendo deixar um setupzinho da onda, né? Onde a média de 21 tá descendente, ele tenta dar uma segurada nessa média de 21. Uma operação super arriscada de vale, mas ainda tem a leitura de Fibonacci pra pensar no primeiro pivô de alta. Lembrando, galera, minério tá horrível, tá? Então, toma cuidado. Petro também. Petróleo tá fraco, né? Na data de hoje, mas Petro tá aí andando de lado. Tá demonstrando uma certa força. Vamos ver Bradescão. Bradescão abriu abaixo da média de 9. Pode travar. O mercado é banco, tá? Bradesco fraco abaixo da média de 9. Vamos ver Itaú. Itaú abaixo da média de 21, mais travado. Chegou em região de suporte, travou, né? Indefinido Itaú no curto prazo, mas ainda abaixo de uma resistência com média de 21 períodos, né? Aqui atira um porrada e bomba também. Santander, que é o ativo mais fraco do setor. Corrigindo pra média de 9, tá feio também. E BBAS, galera, que é o ativo mais forte do setor do bancário, dos grandes bancos, bancos varejistas. Tá aí trabalhando com um gap de alta, né? Acima da oitentinha. Demonstrou um suporte fortíssimo. BBS bem diferente do resto do setor, né? Bem diferente do resto do setor. Ó, o que eu disse pra vocês? Deixou um martelinho nessa região entre 97 e 5,400. Rompeu o máximo a defesa, né, galera? No curtíssimo prazo a defesa. O mercado tá difícil, tá? Sendo sincero com vocês, apesar de uma leitura e tudo mais, o mercado não tá simples, não, tá? Se você tá operando na venda, ok, perfeito. Vai operar contra tendência? Não. Não, hoje não. Hoje não é dia de operar contra tendência, tá? Hoje não é dia de operar contra tendência. Já percebemos isso no curto prazo, tá? Desde o primeiro movimento e tudo mais, um TSI que não desenvolveu. Lembra que eu falei com vocês? Que o TSI não desenvolveu. Depois teve uma venda que deu parcial, estopou, né? Quem saiu, né? 420 nem valia a pena sair mesmo, estopou no 0x0. Depois ele tentou uma compra e estopa. Ou seja, o mercado não tá fácil. Desenvolveu uma venda reta, depois corrigiu pra 9 com a 21, que seria a única entradinha saudável que eu vejo aí. Aqui nessa região ele precisa fechar abaixo do 96, tá? Se não fechar abaixo do 96, é 30 aiada, tira um porrada de bomba a defesa. Tem que fechar abaixo do 96 nesse candle aí pra confirmar e tentar um movimento mais vendedor. Caso venha trabalhar abaixo do 96, tá? A gente tem aí uma defesa inicial no 5, 370 mesmo, galera. Vejo 5, 370 como suporte, próximo suporte, 30 pontos pra baixo. Mas aqui eu tiro porrada de bomba como vocês estão vendo, tá? Vamos que vamos. Zerei dólar, 57 pontos. Que isso, Dalgosto? Que isso, cara? Que loucura. Parabéns, meu irmão. Sensacional. Sensacional. Parabéns, meu irmão, Dalgoscão. Feliz demais, cara. Feliz demais. Feliz demais. Olha, cara. Vamos que vamos. 400 pontinhos no índice, Albert. Cara, tá sumido, hein, Albert. Você já me vindo de volta aí, cara. Tava quietinho a sua, pô. Show de bola, Albert. Alvo é alvo. Doleta linda na venda. Exatamente, Dalgoscão. Sensacional. Cochão dura perto da picanha. Cochão mole no traseiro. Mas as duas ficam no traseiro, não fica, não? Acho que é isso, cara. Você gosta de estratégia de fazer preço médio nos futuros? Não, Taylor. Gosto não, cara. Tá? Apesar de que não sou... Eu não sou... Cara, se... Olha só, gente. Presta atenção. O Taylor entrou num ponto importante. Mica, você gosta de fazer estratégia com preço médio no futuro? Eu não gosto. Mas é característica minha, tá? Agora, eu não simplesmente não vou pegar e vou falar mal do cara que faz preço médio. Por quê? Quem sou eu pra falar mal do cara? Se o cara ganha dinheiro assim, cara, saca? Tipo, eu vou perder tempo brigando, falando que a minha forma de ver o mercado é melhor que a dele? Tudo vale a pena, cara. Basta você estudar, galera. Se você acha que vale a pena, é um ativo super volátil e vale a pena você fazer preço médio? Cara, pega, mete a cara. Doze, quinze horas estudando. Vai estudando, vai exaurindo todas as possibilidades, cara. Você vai chegar lá. Sacou? Você vai chegar lá. Agora, não adianta você tentar preço médio hoje, não dá certo. Amanhã você tenta correção pra média de nove, não dá certo. Amanhã você tenta agulhada, não dá certo. Cara, se você ficar pulando toda hora, vai dar errado também. Isso é fato. Tá? Então, se tenta procurar alguma coisa que combine com você. Tá? Que combine com você. Eu acho que, assim, tudo pode dar certo. Entendeu? Óbvio que tem gente que é louca. Tá? Mas aí você veja de longe que a pessoa é maluca. Mas, tipo assim, se você acredita que fazer um preço médio ou de alguma forma dá certo, cara, eu super apoio. Entendeu? Mas estuda antes, galera. Estuda antes. O meu estilo é esse, tá? Hoje, meu estilo é esse. Gosto de pegar correção pra média, né? Fazer correlação. Eu gosto de analisar curto prazo com médio e longo prazo. Fazer correlação gráfica, correlação de ativos, correlação de índice. Eu gosto disso, né? Então, pra mim, dá certo. Entendeu? Mas tem gente que não. Prefere fazer preço médio. Pô, quem sou eu pra falar mal? Certo? Não tô fugindo de briga, não. É porque eu não gosto de brigar mesmo. Porque como é que eu vou brigar com alguém que talvez esteja ganhando dinheiro também? Porra, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vai fazer o teu. Perder tempo criticando os outros, apontando o dedo pros outros é muito fácil. Quando você aponta um dedo pra pessoa, tem quatro, três, né? Apontando pra você, né? É aquela máxima que a gente sempre fala. Beleza? Vamos que vamos. Mesma coisa, analista fundamentalista que fala mal de analista técnico. Meu Deus do céu, parece infância, jardim de infância, gente. Caraca, muito louco isso. CCR, vamos lá. Vou voltar aqui, cara. CCR travado, né, da moça? Travado, cara. CCR tá travado. Já falei com você, né? Tira o porra de bomba. Vendeu PSSA. Vamos ver quando é Porto Seguro. PSSA. Como eu falei, já tem uma venda ativada lá de cima, tá? PCzinho de pullback nos fundos anteriores. Tá dando continuidade agora, tá? Tá dando continuidade. Vamos que vamos. Tomara que desenvolva. Volume tá legal, vendedor, né? Volume vendedor legal. Tá perdendo suporte. Porto Seguro tem espaço, né? Se der continuidade nesse movimento aí, 15,70, 15,80. Próximo alvo, tá? Porto Seguro. Pô, pô. Tem espaço, né? Pra queda Porto Seguro. Tem vazio gráfico, né? A Palec sempre comenta sobre esse vazio gráfico. Tá? Tem um belo de vazio gráfico aí. Tem um tempo que não trabalha nessa faixa de preço, tá? Brigaiada do dólar, né, cara? Não quer perder o 97 aí, 96 de jeito nenhum, né? Vamos ver o que vai acontecer, cara. 35 pontos do olheta vencendo a ansiedade. Boa, Gustavão. Boa, cara. Show de bola. Só tenho isso pra dizer pra você. Parabéns. Top, top, tá? Sensacional, meu querido. Pode dar uma olhada na BR Foods no diário? Vamos lá. BR Foods perdeu o seu momento, né? Deu aquela puxada forte. Deu a última entradinha aqui. Pedir pra fazer parcial, estopou a galera, tá? Agora tá aí, brigando pra caramba, né? Uma correção bem mais complexa. Só vejo compra, né, em BR Foods, se você for usar a retração de Fibonacci, que ainda tá trabalhando em cima da retração de 61.8 de Fibonacci, junto com a média de 21, tá? Mas é uma correção bem complexa, né? Uma correção bem complexa que eu esperaria o fechamento de hoje, tá? Se deixassem o fechamento assim, com o volume alto, com o inside candlezinho, você podia até tomar risco. Lembrando que temos aqui, né, dando problema aqui, é uma média de 80 com 9 aqui descendente já. Então, qualquer compra aqui, você sabe que vai ter estresse nesse início de movimento, tá? Mas se romper também, tem uma possibilidade de um... uma correção tipo PC, tá? Mas é uma operação ainda que não tem uma tendência definida, né? Porque o mercado vem tendência de baixo, tá fazendo no curto prazo, topos e fundos ascendentes, tá? Qualquer pivôzão de alta, você traça Fibonacci com região de resistência de price action, 17.79 seria a primeira saída, tá? Segunda saída, 18.60. Pra mim, na leitura, caso você queira tomar risco, você tem uma relação de risco retorno muito boa. Então, se o mercado fecha assim, rompe máxima, você toma risco, seu risco é de 5% pra buscar inicialmente 17.79, né? 16%, cara. Muito bom, tá? Mas tem que fechar assim, bonito, e romper máxima. E pra fazer parcial, vai ter um trabalho por causa da 90, tá? Cara, o índice não rompe 98.300. Não adianta, tá? Um ano tentando romper esse 98.300 não rompe, cara. Tristeza. Ó, mesmo o Petro querendo puxar pra cima, tá? Rompendo a máxima de ontem, Petro pode buscar R$29,00. Região de resistência, tá, galera? Regiãozinho de resistência top, R$29,00. Tá? Vamos que vamos. E Vale? Vale brigando aí, deixando um mega de um 2G aí nesse momento. Cinco minutos fez um pullback meio estranho, né? Pullback de um candle, mas já ativou uma venda. Então, sei lá, venda bem exótica, tá? Da Vale. Vez e vendedor da Vale, né, cara? Minério caindo, né? Uma pena. Última esperança é sair dessa região de 61,8% de Fibonacci aí, que ele tá quase perdendo, tá? Vamos ver Bradesco nesse momento, como é que tá? Bradesco fraco, junto com Itaú e junto com Santander fraco mesmo, tá? Então, bancos, setor bancário fraco, tá? Nesse momento. E o mercado super lateral. E o SP500? SP500, cara. Forte pra Dedéu, meu irmão. Lindo, lindo demais, SP500. Saiu desse canalzinho pra cima, respeitou. Primeira região de Fibonacci, já deu aquela pivoteada bacana, tá? Qualquer alvo aí, em relação à price action, seria no 3,880, junto com a região de resistência do mercado, que eu falei com vocês. Qual a próxima região de resistência do SP500? 3,880. Junto com o primeiro alvo de Fibonacci. Lindão, né? Daqui a pouco tá chegando lá, tá? E a gente, essa puxada do SP500, a gente não tá aproveitando. O mercado tá lateral. Isso é chato, né? Mercado lateral. Complicado, cara. Complicado. Dólar não perdeu os 3,45, 400, né? Brigaiada, jogou pra cima, bonito. Vamos que vamos, tá? Ainda acredito nessa MMA, 200, no 5 minutos como suporte, tá certo, Mica? Só me fala, gente, tá? O ativo, né? Ajuda. Nesse caso aqui, você deve estar falando do índice. É, um suporte do índice, né? Tem a 200, tem a 21, mas tá travado. Olha a quantidade de pavio. Tricotada na VWAP, cara. No funk, né? Tricotada na VWAP, galera. Então tá aí. Engraçado. Tricotada na VWAP. Ai, galera. Só essa sala, né? Desk, venda. Vamos lá. Como é que ficou essa desk? Deskzinha. Desk, ó. Abriu com gap de baixa. Volume baixo, tá? Abriu com gapzinho de baixa. Desk tá fazendo inicialmente, né? Devolveu bonito aí o movimento, tá? Semanal, ativou venda, tá? Quem acredita pelo semanal, vamos ver. Mínima, com certeza, né? Mínima 8,88. 8,80. Mínima 8,78. Ativou venda pelo semanal, tá? Quem quer vender pelo semanal, perdeu a mínima, você vende. Stop de 12% aproximadamente. Galera, 12% em 10. O que você vai fazer? Hein? Você vai comprar uma mão menor. Obviamente, cara. São 12%. Então, é o que eu sempre venho aqui falar com a galera. Cara, quanto você aceita perder numa operação de swing trade que não vai te deixar chateado se o mercado estopar? Ah, R$500? Beleza. Então, divide esses riscos que você tem por R$500, cara. Nesse caso aqui, é R$1,08. Então, você vai lá. Calca. Ah, cara. Bota lá. R$500 dividido por R$1,08. Vai dar 460 ações. Vende 400 ações e vai ser feliz. Você sabe que, no máximo, você vai perder um pouco menos de R$500 se o mercado não desenvolver. Vai perder R$430, tá? Mas, se desenvolver, tem um pivotão de baixa bacana, parcial, de forma, aparentemente, pode ser tranquila de acontecer. Enfim, está tudo aí, tá? Lembrando que, no meu Instagram lá, galera, quem quiser participar lá do Instagram, me segue lá. Tem todas as planilhas, né? A planilha de gerenciamento de risco que tem esse cálculo aqui. Vai lá no meu Instagram, na link na bio, me segue e você vai conseguir visualizar essa planilha também que está disponibilizada. Está disponibilizado aí para vocês lá. Vamos nessa, galera. Vamos que vamos. Está parecendo que o índice vai ser aquele dia que rompe a máxima volta, rompe a mínima volta. Por enquanto, está lateral, tá? Por enquanto, está lateral. O dólar no 2 minutos está fazendo uma correção estilo 1,4 e o índice está querendo dar um pivôzão de alto. Cara, a questão é o seguinte. O SP500 está forte, né? Depende muito do nosso cenário interno aqui, tá? Nosso cenário interno que está pesando. O que eu falei no início do dia? Com o ódio para baixo, o SP500 para cima, a gente fica meio batendo cabeça mesmo, né? Complicado. Mica, não estou conseguindo ver as ações com o F. Parece que o gráfico não é o mesmo. Não, é o mesmo sim. Petri 4,60. Petri 4,60 minutos. Petri 4,F. É idêntico, tá? Vai ter uma variação. Obviamente, vai ter uma variação. Tem venda aqui no índice, no dólar, tá? Quem é aquele que fez uma correção para perder essa região de fundo? Tem essa venda aí, tá? As melhores vendas já aconteceram no dólar, tá? Isso aqui é o movimento pré-rompimento dos 5,400. Se você acredita que ele vai perder os 5,400, é uma venda de tipo 9,4, tá? Só que a verdade é que ele deu uma defendida boa aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Não ativou a venda ainda, tá? Então, tem ativo que tem pouca liquidez e, obviamente, você não vai conseguir ter liquidez. Se não tem nem liquidez no mercado, no ativo cheio, como você vai querer liquidez no mercado fracionário, né? Então, para você operar o mercado fracionário, o mercado à vista tem que ter um pouco mais de liquidez, né? Tipo assim, tem que ter alguns milhões de liquidez para você operar o mercado fracionário, tá? Senão, não dá, pô. Beleza? Compra índice 2 minutos. Lateral, tá? Por enquanto, o índice e o dólar também tentou gerenciar uma venda, mas está estupando para cima, está rompendo para cima, tá? Se desenvolver para cima, aí não tem nada também no índice, não, tá? No dólar. Quem quiser vender dólar, vamos fazer a gerenciamento de risco aí. Sempre falo para vocês, opera 3 contratos, tá? Eu gosto de operar 3 contratos, a venda seria na perda dessa mínima. Nesse momento, o stop de 6 pontos, tá? Então, obviamente, porque está ficando tendo feio, tá? Eu vou tirar, se ganhar a média de 9, eu tiro esse gatilho de venda. Mas aí, o parcial de quê, galera? 3 pontinhos, tá? Eu vendo 3, faço parcial de 3 pontos super rápido, trago meu preço médio lá para cima e tento desenvolver a venda, tá legal? Seria mais ou menos essa leitura. O alvo nessa operação seria próximo do 70, tá? Próximo do 70. Ó, está dando venda ainda, tá? Quem quiser tomar risco nessa vendinha, liberado, né? Está liberado, né? Risco de 6 pontos, tá, galera? Hum, treta eada bem em cima da média de 9, né? Vamos ver como é que está os 5 minutos. 5 minutos, proximidade da média de 9 também. Ou ele vem testar essa média de 9 ou ativa logo essa venda, né, dólar? Ou chove no molho e não dá, né, galera? Chove no molho e não dá. Quem quiser tomar risco no dólar, está aí, tá? Uma possibilidade, tá? Seria uma correção para a média de 9 barra 21, proximidade da 21 para tentar como se fosse um respiro do 5.400 para pivotear, tá? Ele testa o 5.400, não consegue, respira e entra a pressão de venda. Então, aqui seria uma venda para perder os 5.400, tá? Se perder a mínima desses últimos dois candles aí. Beleza? O índice finalmente está querendo dar uma puxada para cima, romper esses 300, tá? O alvo continua o mesmo, galera. Não muda não, tá? 500 e depois 650. Beleza? Vamos que vamos. O índice rompeu com força aí. Dois minutos ficou super lateral, né? Difícil de tomar um risco nos dois minutos assim, brigaiada. Demorou para ganhar essa média de 200, está vendo? Mas ganhou, né? Vamos que vamos, tá? Vamos ver o dólar nos cinco minutos aqui, ó. Não tem nada que possa muito que atrapalhar esse movimento se for desenvolver essa venda, né? Não tem muito que atrapalhe o dólar, não. Tá? O que que pode atrapalhar o dólar, galera? Por incrível que pareça, né? O movimento do SP500 pode atrapalhar o nosso mercado interno, porque o SP500 já desenvolveu, está chegando no primeiro alvo de Fibonacci e região de resistência, tá? No 3880. Então, qualquer puxadinha ele pode começar uma correção maior, o SP500. Aí, a gente quer começar uma puxada para cima, né? Pode dar uma travada. Então, você sabe, todo o risco que você corre aqui, você entra numa operação, você tem um risco, tá? Nesse caso aqui, eu estou tomando risco de seis pontos no dólar na expectativa de tentar fazer um pivô de baixa, tá? Vamos ver se vai desenvolver. Você acredita que seis pontos é tranquilo para você tomar as fotos, tá, galera? Por favor. Vamos nessa. Top, top. Não, é. No caso do médio que ele está falando, deve ser médio para trás, né? E não médio para frente, certo? Então, é meio complexo essa leitura. Ativou venda no dólar, tá? É, cada um no seu perfil. Vou tecer na Petro. Vamos dar uma olhadinha em Petro. Ó, Petro puxando para cima. Interessante, tá? 60 minutos, uma congestãozinha já acima da 200, querendo puxar para cima. Ó, índice não consegue romper o 300. Não adianta, cara. Putz, que tiro porrada e bomba, né? Nesse 300 aí, cara. Ixi, entregou, passou com índice. E a gente vai vir estopar, ó. Correção para rompimento dos 400 só. Fraco, tá? O mercado querendo desenvolver para cima aí essa leitura, tá? Uma pena. Vamos ver. Estop está aí. Quem quiser subir o estop em meio ponto, alguma coisa assim para não deixar esse estop selo juros que não mica deixa, está liberado, tá? Um erro aqui que eu sempre faço também, galera. Importante falar com vocês. Eu sempre coloco o estop um tique acima do estop, né? Está errado, tá? É bom você colocar sempre um pontinho, tá? É sempre bom você colocar um pontinho, meio ponto, um ponto acima do seu estop original. Porque muitas das vezes o mercado vem tentar puxar aqui, ó. Às vezes ele dá essa puxada, joga para cima, estopa e volta. Então, às vezes, um ponto faz maior diferença na hora de você livrar o risco dessa operação, tá? Mas nesse caso aqui, a gente está na dependência mesmo lá de fora. Não é nem questão de volatilidade, tá? A gente está dependendo do movimento lá de fora. Se o SP500 começar uma correção, como eu falei com vocês, pela proximidade de alvos, região de resistência, cara, não tem o que fazer, tá? O mercado aqui sofre, ó. Não adianta, cara. A gente é muito refém lá de fora. Complicado. Ontem fiquei no simulador até uma hora da manhã e esqueci de pôr na conta real. Complicado, né, Isaías? BBS vejo um fundo duplo e uma agulhada dando segmentos. Vamos dar uma olhada em BBS aqui. Ó, feio, cara. Aí, o índice entregou para a soca, o SP500 corrigindo, o dólar vai puxar para cima também, tá? Existe uma grande probabilidade. Então, entradinha aí que não deu nem gostinho para a gente, né? Na ponta vendedora defendendo aí com força, né? Mas é movimento do mercado mesmo. Não tem o que fazer, né? Realmente não tem o que fazer, galera. Aqui está rolando tiro porra de bomba, tá? Se você estopar, é o que eu falo. Aceita o stop, galera. A melhor coisa que você vai fazer, tá? Melhor coisa. Se você aceita o stop, cara, deixa rolar o movimento e é vida, tá? A agulhadinha, cara, não aconteceu agulhada não, tá? A agulhada não aconteceu pelo fato da DX estar para baixo, tá? Abaixo do 32 e descendente. Então, não é uma agulhada. Tirando a DX, teria uma agulhada clássica no DVS, tá? Só que não tem justamente pelo DX vendedor, tá? Beleza? Seria essa a leitura aí. Mas não está feio, né, cara? É o que eu falei, pode rolar uma agulhada tardia. Ainda não aconteceu, tá, Carlos? Fui tomar café e voltei na voz que ainda perguntou não sei se é... Agressão no índice, vão empurrar para cima. Tomara, cara. Tomara. O mercado está tudo travado, tá? A SP500 puxando para baixo não tem muita esperança, não. A esperança é o SP500 de travar aqui na média de nove, fazer uma correção, micro correção para testar realmente a resistência. Senão, ó, sentando pressão de venda 10,5, horário de abertura do mercado americano, tudo pode acontecer, tá? Uma pena, cara. Esqueci da abertura do mercado americano, tá? Eu não sou muito fã de entrar em operação com a abertura do mercado americano, não, tá? Não sou, não gosto muito, não. Quem não gosta de abertura do mercado americano tem a ponto de saída no zero a zero, tá? Isso é importante você saber. O certo seria eu sair nesse zero a zero, tá? Quando você tem uma estratégia, cara, você tem que ter uma estratégia bem definida, né? Fala assim, ó, não gosto de abertura do mercado americano. Mica, então não opera abertura do mercado americano, tá? Mas nesse caso aqui, como a gente já está, né, na entrada, parcial vai rolar aí, né? Então, mas, cara, é importante, tá? Se você observou, no meio do seu trade, você observou alguma coisa que não condiz com a sua forma de mercado, é importante você pensar isso aí fora, tá? Fala assim, ih, cara, é aquele momento que entra bastante volatilidade e pode ir contra a minha operação. Se você não fez parcial e vai contra a sua operação, é melhor você sair, tá? Nesse caso, deu parcial, vamos manter, tá? Mas se ele fizesse esse movimento e me estopasse, eu ia me culpar, saca? É um stop escroto, porque eu ia me culpar aí em relação ao movimento, tá, cara? É um detalhe, cara, eu que eu, olha só, presta atenção no que eu vou falar agora, tá? É uma operação que pode até dar certo, mas você fugiu levemente da sua forma de ver o mercado. Então, isso é uma observação que você tem que colocar no seu diário, tá? É importante, coloca o seu diário. Entrou, entrei na venda, esqueci, é importante, cara, esqueci, em cima da abertura do mercado americano que entra a volatilidade, saca? E poderia ter me estopado. Então, isso é importante, cara, tá? É importante mesmo. Não esquecer desses detalhes. Hoje deu certo, mas só que várias vezes dá errado. Então, preste atenção nisso, tá, galera? Vamos que vamos, tá? Vou descer o cheque, tô super atrasado. Minério de ferro, vamos ver como é que tá. Ó, a minério de ferro abriu com micro gap de baixo, já tá caindo mais 2% no aftermarket. Tristeza, hein? Caiu 3%, já tá caindo mais 2%. Minério de ferro fraco. Como eu falo, né, cara? Depender da China é muito complexo. Olha o que eu falei aí em relação ao dólar, tá? Vai voltar, tá? Existe uma probabilidade muito grande de voltar. A abertura de mercado à vista americano trava um pouquinho mesmo no mercado. Vamos dar uma olhada como é que tá a abertura no mercado americano, ó. Tira porrada e bomba, tava caindo, já tá subindo de novo, né? Então, você vê que tá muita treta. 3,880 é uma região de resistência, tá? Vamos ver se o dólar não estopa a gente. Se não estopar, perder os 5,400, vejo 75, 80 como uma região interessante, tá? 75 tá muito próximo da mínima. Então, eu vou subir aqui pra um oitentinha, tá? Seria interessante esse algo. Tá, 80, nessa faixa de preço. Mais próximo de vários testes de mínimas que ele testou na data de ontem, tá legal? Então, seria essa região de saída na expectativa do dólar perder os 5,400. A entrada que a gente fez aqui é justamente pra uma correção pré-rompimento dos 5,400. Ou seja, a gente faz a parcial, traz o preço médio e fica na expectativa dele perder esse fundão agora, tá? Vamos que vamos, galera. BBC é. BBC é forte ainda, tá? Graf diário corrigindo. 60 minutos também. Tem uma espécie de PC, tá? Bonitinho, PC do BBC é, tá? Quem quiser tomar risco no BBC é, praticamente, né, acabou de ativar a compra, tá? Stopzinho ficaria de 1,9%, 1,8%. Seria um PC de compra. Lembrando que o diário de BBC também está num processo de correção interessante. Se BBC estopar os 60 minutos, galera, o que ele vai fazer aqui? Pode deixar uma correção maior e teste mesmo nesses 26. Lembra que nos últimos dias eu falei, galera, 26 reais, 26,30, uma região bem top que eu quero que ele corrija. Se corrigir, isso aqui é uma correção pré-pós-ativação, né, de rompimento irrelevante. Então, se estopar nos 60, a gente tem uma correção no diário ainda, tá? Fica a dica. Mas quem quiser pegar nos 60 está bem bonito também. Beleza? Índice em 2 minutos, tiro porrada e bomba. Dólar também, tá? Tem que perder os 5,396 em fechamento para confirmar qualquer coisa. Antes disso, você está exposto a um stop super natural. Ah, mas o Mungo já fez parcial. Vocês veem que, por mais que o mercado não desenvolva, cara, a parcial salva, né, cara? Até entrando errado, a parcial salva, né, galera? Ainda bem, cara. Vamos lá. Desktop é da minha região. Arrumei um problemão com eles, empresa zoada. Olha aí, ó. Rafa Boladão. Short na Desk3 aí. Bolado. É, dá. Complicado, cara. Complicado. Bradesco entra 5. Tem entrar 5 de todo dia. Vamos lá. Vamos ver como é que está o Bradescão hoje. Se vai dar a oportunidade. É, cara, todo dia o Bradesco faz isso, né, cara? É incrível, né? Essa leitura do Bradesco, né, cara? Não muda. Todo dia o Bradesco corrige para as médias, cara, no 5. Incrível. E olha, a probabilidade de desenvolver parcial é muito forte, né? Muito legal aí, cara. O Bradesco sempre fazendo esse movimento, cara. Top, top. Bife? Vamos lá. Bife, gráfico diário, travada, tá? Olha, fazendo um repique forte Bife aí, tá? No 60 minutos, ó. Correção forte para a média de 21 e para a LTA rompida. LTA rompida. Tem que demonstrar o quê? Fraqueza aí a Bife, tá? Se você está vendido no gráfico diário, o teste da 80, tem que perder essa 80 agora, tá? Se não perder essa 80, complica a situação da venda da Bife, tá? Perdeu a LTA, último ponto. Paraquedas reservas é essa 80 com esse suporte. Perdeu e entregou a paçoca, tá? Ó, momento aí do dólar pivotear para baixo, hein? Perder essa mínima e buscar nosso alvo, tá? Entrou uma pressão de venda aí. O fechamento abaixo de 96 é extremamente importante nesse cenário de venda, tá? Aqui a gente está. Beleza? Fala, Marcião. Bom dia, meu amigo. Primeira vez aqui na sala sem som. Alguém me ajuda? Ih, cara. Ô, Arthur, pede para o pessoal do suporte chamar aí o Carlos Eduardo, cara. Tá? Bota o WhatsApp aqui. Vou botar o WhatsApp para ele aqui. só vi agora. O perfil é atrasado, né? Vou falar com o Carlos, ó. Ih, ele até saiu da sala já, eu acho. Pô, cara, fiquei chateado aí. Depois tenta achar esse carro do Eduardo, cara. Tem o nome inteiro dele aí, ó. Depois tenta achar ele na assinatura, pô. Chama ele no WhatsApp. Sacanagem, cara. Só vi agora. Ele até saiu. Não sei o que aconteceu se ele tá reiniciando. Aqui o dedo de quem tá metendo o venda no 300 pra... Agora só falta vale pra deixar subir, mas o minério tá zoado ainda. Tá demais o minério, cara. Petrinha, ó. R$29,00, Petro, pô. Me avisou. Vamos ver como é que tá o petróleo hoje, tá? Ó, petróleo, puxada boa do petróleo, hein? Olha que bacana, cara. Petróleo ontem que deu uma puxada boa e hoje já tá o quê? Devolvendo toda a queda de hoje, né? Então tá fechando, tá muito próximo do fechamento de ontem. Ou seja, Petro com caminho, né? Bacana, por quê? Petróleo puxou, Petro puxou. Ó, região de R$29,00, resistência, tá? Vamos ver se Petro rompe esses R$29,00 hoje ou não. Volume tá até ok, tá? Da Petro tá bom o volume, ó, acima da média. Momento, né? Momento aí da Petrinha. Vamos ver. Ó, índice final... Cara, nem vou falar finalmente tentando romper porque eu já falei quatro vezes e isso já aí não rompeu, né? Vamos ver se vai romper essa tranqueira aí. E olha, cara, o chato do índice é isso aqui, ó. Rompe máxima, não desenvolve. Rompe máxima, não desenvolve. Pô, vai romper máxima, será que vai desenvolver? Né? Tá chato, né? Vai logo, meu filho. Né? Puxa e puxa de uma vez só. Agora tem que ir logo no R$650,00, porque praticamente foi devagarzinho, chegou no R$500,00 topando todo mundo, né? Não dá, né, dólar? O índice, não dá, né, meu amigo? Vai e tem que deixar um quilo forte o comprador aí. Rompendo, tem que rasgar e buscar o R$650,00, tá? R$98,00, R$650,00. Mas vamos nessa. Amiga, eu tô com o alvo longo R$99,00 e R$110,00 pra largar a compra. É ousado demais? Cara, R$99,00 é um número extremamente redondo, tá? Colocaria um pouquinho abaixo de R$99,00, se fosse pensar em algo mais longo, tá? Ó, lá vai o dólar querendo perder o R$96,00 em fechamento, hein? Vamos ver se ele vai conseguir dessa vez perder o R$96,00. A expectativa é buscar lá o oitentinha, tá? Vamos ver se vai, se vai deixar pavio. Se não... Ó, ele tem que perder esse R$96,00, tá? Em fechamento. É o mínimo que o dólar precisa fazer. Vamos nessa. R$99,00, ô Rafa, uma boa. Defenderam, tá? É o que eu não queria que acontecesse no dólar. Uma pena, cara. Deu que usar isso aí. Afarel, né? Essa região aí de R$5,396,00 assim, R$400,00, cara. Caraca, meu irmão, não perde jeito nenhum. Mas vamos ver, deixa rolar. Vuca Brás perdendo sapato. Vamos dar uma olhada em Vucazinha. É, o Vuca Brás está fraca, né? Tem Manaus perdendo o momento aí também. Complicado, Vuca Brás. Tem média de R$80,00 por cima, R$200,00 por baixo, travadinho aí. Galera, é o seguinte, tá? Quem quiser, aí vai de cada um, acredita que não vai perder essa região, quiser começar a descer stop candle a candle, está liberado, tá? O problema é que o stop candle a candle, longe de região de briga, quer dizer, em cima de uma região de briga aqui, você pode ser estopado e ser violinado. mas já desdefende também em relação a algum tipo de movimento contra, tá? Então, quem quiser alfaçar, já pode descer stop candle a candle tentando seguir esse movimento mais vendedor, tá? E já garante alguma coisa também, né, galera? Porque o dia hoje está chatinho pra caramba, né? Então, vamos que vamos. A minha preocupação é essa aqui, ó. O petróleo está abrigado pra caceta, né, galera? Olha, tira o porra de bomba. A minha preocupação é essa aqui, ó. O SP500 chegando próximo à região de resistência fraquejar. Fraquejando o SP500, o índice puxa pra baixo e diretamente o índice, o dólar pode defender. Então, por isso que eu falo, né, dessa leitura desse stop candle a candle, tá? É isso. Você descer stop candle a candle, vamos ver agora, nesse momento, você já garante 11 pontinhos, tá? Fechou esse candle, descer stop? Já garante 14. Por aí vai. Tá? Não seria uma possibilidade, não seria um erro, não, tá? Quem quiser. Beleza? Mesmo porque a gente tá com uma indefinição muito grande no mercado e o SP500 próximo de região de alvo. Por isso, tá? Essa é a minha preocupação. Bora fazer um backtest só de precisamento de Trix. Podemos fazer, ó. Obviamente que podemos, cara. Só do Trix da agulhada? Você tá falando? Estilo da agulhada? Mesma leitura do Trix da agulhada? Esse 9 com média de 4? Dá bom, tá? Duvido nada não. Mas vamos lá, ó. Tá aí. Quem quiser descer stop, tá liberado, tá, meus amigos? O stopzinho seria aí. Vai ser estopado, tá? Você vai descer stop, vai ser estopado. Região de briga. Mas coloca 14 pontos no bolso, tá? Aí que tá. Bota 14 pontos no bolso. Beleza? Por enquanto tem 11 pontinhos e meio. Vou descer o stop aí, galera. Bota 14 pontinhos no bolso. Vai estopar essa tranquila, tem quase certeza, né? É, tá bom. Tá, 14 pontinhos. Dá pra criar uma gordurinha pra próxima operação. Beleza? O mercado não desenvolve de forma muito rápida, né? Eu sei que eu posso ter sido violinado. violinado não, né? Posso alfaçar o mercado e desenvolver queda, tá? Isso eu sei. Mas eu tô tentando olhar aí o SP500 como região de máxima. Ele tá começando a deixar muito pavio. Se ele não desenvolver essa tranquila pra cima aí, cara, não sei, né? Mas agora, pode desenvolver, tá? O mercado buscar alvos sem problema nenhum. Mas 14 pontos já dá uma gordurinha pra gente tomar uma próxima operação sem risco. Beleza? Ou então, cara, 14 pontos pra muita gente alvo, né? Também. Beleza? Vamos que vamos. Deixar aqui o doleta pra gente acompanhar. Você usa fluxo nas operações? Não, Márcio. Eu nem consigo, cara. Analisando índice, dólar, ação, mercado americano, cara, criptomoeda, não dá pra gente olhar índice dólar, ou olhar fluxo, saca? Mas é bom. Quem sabe, quem opera bem fluxo manda muito bem, cara. Eu conheço uma pessoa que manda bem fluxo só. Assim, que eu tenho muita confiança. Hoje, terça-feira, igual era as sextas-feiras. Tá bom, cara. Não tá ruim, não. Essa tonalidade de VVS tirou a minha dúvida no ADX do Didi. Muito obrigado. Vamos nessa, Marcião. 10 pontos. E agradecer também ao... Rapaz, tem que até pegar o nome dele, não posso esquecer, não. Rodrigo, eu acho, né? Rodrigo. Acho que foi o Rodrigo. Que veio aí, ajudou a gente, fez uma revisão com a gente aí nas agulhadas do Didi, cara. Gratidão, tá, meu amigo? Vamos junto. Top, top, meu irmão. Vamos nessa. Então, o dólar tá aí fazendo uma espécie de repique. O SP500, como eu falei com vocês, né, galera? Eu saí nessa expectativa do SP500 demonstrar uma fraqueza na abertura do mercado. Mas não... Isso aí é coisa do Mika, tá? Coisa que, às vezes, eu vejo, me dá vontade de fazer o stop candle a candle aí. Beleza? Beleza, defesa aí do 96, volta pra cima do 96, tira um porrada e bomba, né? Mas, ó, o índice querendo puxar, buscar o 96, o 650 definitivamente, o dólar brigando nessa região de mínima. O dólar, cara, você pode até caracterizar aí uma espécie de afunilamento, alguma coisa desse tipo. O dólar começa a destravar. Mika, onde consigo ver o minério de ferro em Dalian? É esse linkzinho aqui, ó. Vou passar pra você. Ó, por enquanto, no aftermarket, tá caindo só 1.3, tava caindo mais. Então, isso é bom. Tô defendendo o minério aí. Ah, vou colocar aí, tá? Pra todo mundo aí no chat do Zoom. Agora eu vou descer o chat, porque eu coloco alguma coisa no chat, trava, né? Trava não, desce tudo. Vamos lá. Ó, fala que é de balda azul. Vamos lá, dá uma olhadinha azul. Ó, agro tá aí, galera. Quem quiser tomar risco em agro, ó, tá bonitinha no 60, tá? Correção pra média de 9. Diário, esticado, tem o 9.1. Semanal, super esticado, tá? Então, no 60, ó, quem quiser tomar risco em agro, feio não tá, não, tá? Tá bonitinho. Correção pra média de 9. O problema é essa 80 aí, tá? Se tem que ler essa 80 como se fosse uma correção pré-rompimento... Essa correção como se fosse uma correção pré-rompimento do 80, tá? Seria essa leitura. O dólar, ó, tá querendo fazer uma correção pra média de 9 pra continuar a venda. Quem não saiu, que nem o Mika, tá? No stop na máxima do candle anterior, o que que vai fazer? Se esse candle perder a mínima do candle seguinte, se o candle seguinte perder a mínima desse candle, vai descer seu stop pra cá, ó, tá? Desce seu stop pro 405, 400 e meio, tá? 5, 400 e meio, tá? Agora, é torcer pra perder a mínima desse candle pra você descer de forma técnica seu stop. Tá? Aí você, se perder a mínima, tu desce o stop de forma técnica ou você descer o stop candle a candle. É, são as únicas duas saídas aí, tá? Que eu vejo nesse cenário. Tá bom? Ó, momento pra perder a mínima, cara. Tomara que perca a mínima, tá? Porque o SP500 tá meio chato. Mas vamos nessa. Candle 20 do índice no 5 minutos sem uma barra elefante. Cara, não vejo nenhuma barra elefante aqui, não, tá? Vejo nenhuma barra elefante. Barra elefante bem, bem, vamos com vontade, cara, é uma barra gigante. É uma barra gigante, não é uma barra grande. É uma barra gigante. Tá? Aqui, por exemplo, não vejo uma barra elefante. Não vejo. Barra elefante tem que ser uma barra... Cara, o que é um elefante? É o que tu vê e tá gigante na tua frente, né? Tu olha... Quando você olha o elefante, é o maior negócio que você vai ver. O resto fica tudo pequeno em volta do elefante. É a mesma coisa. Barra elefante tem que ser um negócio gigante aqui. Negócio que se você veja só a barra elefante, você tira atenção de todo o resto. Essa é a barra elefante, né? Agora, a barra elefante tem um stop gigante. E é subjetivo a barra elefante, como você acabou de perguntar, né, Rafa? Tem gente que acha que isso aqui é uma barra elefante. Eu já não acho. Entendeu? Pra mim, é uma barra bonita mesmo, fechando a máxima, mas não é elefante, não. Tá, beleza? Embraera informa ter duas novas encomendas de jatos. Que bom, né, cara? Top. Arezzo, vamos ver. Arezzo, 60 minutos fraca, tá? Não rompeu máxima, né, o Albert? Não rompeu máxima. Diário da Arezzo, tá esticada, pode corrigir, tá? Pelo gráfico diário, o Arezzo pode fazer uma correçãozinha pra rompimento, né? Olha só, tem 80 e 200 aqui. Complicado romper 80 e 200, né, cara? Complicado, complicado, difícil. Semanal aí também, ó, 9 com 80, diário 80 com 200, né, esticado. Então, complicou, né? Ainda bem que não ativou a compra, tá, Albert? Pelo gráfico diário, semanal tem resistência. Mica, coloquei no primeiro alvo do dólar, boa. Ó, tá vendo? O dólar não perdeu a mínima. SP500 tá meio indefinido nesse momento. Tá vendo? Tinha no Ronaldo Treta, muito próximo de 3,800, desanima um pouco eu ficar nessa compra. Por isso que eu saí, tá, galera? Fazendo essa correlação. SP500, dólar, índice, né? Fraqueza, defesa de número redondo, 5,400. Isso eu saí. Mas eu posso, simplesmente, sair, o mercado, testar os 5,400 e entregar paçoca. Pode, tá? Mas, pô, eu tô satisfeito com a leitura que eu fiz e eu saí de boa. A questão toda é, você tem várias formas de você trabalhar e sair da sua operação. Saia da operação e sinta-se feliz, tá? Não é pra você sair da operação e falar, ai, se eu ficasse, eu tinha feito mais 20 pontos. Si, né? O si é, no mercado, acontece toda hora. Tá? Então, toma a sua decisão e fala, pô, se o mercado romper a massa e continuar caindo, eu sei que eu vou ficar de fora. Né? Eu sei que eu vou ficar de fora. Tá de boa. Né? Tô tranquilo. Agora, se o mercado deixar um PCzinho aí, vale a pena tomar risco? Vamos lá. Quem acha que vale a pena vender esse PC aqui? Coloca pra mim aí. No Zoom vai ficar rápido, porque no YouTube demora, porque tem delay, tá? Mas, vocês acham que vale a pena tomar risco na venda desse PC do dólar? Fala pra mim aí. Vamos lá. Ó, não, não, a galera tá falando que não, ó. Rapaz, tem a galera que tá, a galera não tá quer vender a dólar, não. Só o Márcio que acha que sim. Olha, cara, eu acho uma, uma venda, tipo, vamos colocar aqui o dólar rapidão. Dois minutos. Vamos ver aqui, cara, se ele buscou o primeiro alvo de Fibonacci. Não, eu te vou nem buscar o primeiro alvo de Fibonacci. Se fosse o candle menor, até dava pra tomar risco. Agora, esse candle gigante pra fazer parcial, cara, não rola não, tá? Infelizmente. Aí eu vou passar. Mas se fosse um candlezinho menor, sem esse pavio, eu até tomava o risco, tá? Porque o risco seria de cinco pontos no máximo. Até fazer parcial dois pontos e meio, não perdia nada. Nem o 96 eu perderia quase. Então, faria uma parcial sim. Agora, só pelo fato de ter ficado um pouquinho mais caro, tirou um pouquinho minha vontade de tomar esse risco. Mas não tá ruim pra vender não, tá? Sendo sincero. Sete pontos e meio, três pontos e meio parcial. Tá? Mas se ficasse um candle um pouquinho menor, eu tomava risco sim. Só que ficou um pouquinho, né? Esse paviozinho tirou minha vontade, porque quanto maior o risco, o que eu olho aqui? A parcial. Eu olho parcial. Então, aqui o que eu tô esperando? Um risco pequeno em cima da 21, que o stop seria de cinco pontos, dois pontos e meio pra fazer parcial. Ou seja, dois pontos e meio aqui, no 95. Então, pra mim, não precisava perder nada pra fazer uma parcial e continuar nessa operação de venda. Vendi aqui, recomprei aqui, vendi mais caro, de novo, e tô dentro da operação com parcial rápida de novo. Agora, o fato de ele ter ficado um pouquinho caro, ter que precisar de três pontos e meio e quatro pontos pra parcial, demora um pouco mais pro mercado desenvolver, eu não quero ficar exposto nessa brincadeira, mas não seria uma venda errada não, tá gente? Eu não sei porque vocês não venderiam. Quinze, talvez, pelo quinze esticado? Cinco não tá esticado não, o quinze tá esticadinho, tá? Em cima de um suporte. Aí, beleza, não quiser vender pela seleitura, ok, mas no dois e cinco dá pra vender sim. Agro, vamos lá. Eita, a GB, caraca, a GBC6L, sei nem o que que é isso. O que é isso, cara? Coloquei Agro, apareceu a GBC6L, olha, cara, Agro, Bacuri, PNP, asterisco, coisa de claclar isso aí. É, vamos lá. Então, temos aí Agro, cara, no Intra 15 tem venda? Rapaz, 60, tipo, compra tá voltando, tá? Stop tá lá embaixo. Ficou feio aí, é complicado. É, complicadinho. Ó, cara, não, vou fazer nada no dois minutos do índice não. Mas deu parcial no dólar, tá? No dois minutos. O índice no dois minutos, tem tipo um PC de compra, mas é um PC até que, não tá feio esse PC não, hein? Tá? Não tá feio esse PC não. Cara, o que que tá me deixando com o P atrás no mercado é o SP500, tá? Tá demonstrando fraqueza, cara. Tá, vi usada pra tudo quanto é lado. Tá? Não tô tomando, não tô conseguindo ter confiança no SP500. Não tá demonstrando pra mim, tá faltando alguma coisa no SP500, cara. Sobre o tempo gráfico, cara. Olha, ano 15 tá legal, mas vamos ver o dois minutos aí como é que tá. tá? Ó, cara, não sei o que tá acontecendo, não tô conseguindo ter confiança no movimento do SP500, tá? Então, tá me tirando vontade de tomar risco no índice, dólar agora, tá vendo? E é momento, cara, é coisa de feeling mesmo, às vezes, né? Eu sempre falo com vocês, eu prefiro perder oportunidade do que perder dinheiro, tá? Nesse sentido aqui, se eu vejo que pode não dar parcial, tá vendo como foi, foi, foi parcial foi no laço, tá? Parcial foi no laço, três pontos e meio, mercado buscou quatro pontos e meio, quase não te deu parcial e já vai te estopar, tá vendo? Então, cara, mercado não tá fácil não, tá? Se fosse um candle menor, eu tomava risco, nesse candle aqui, tá vendo que foi, quase não deu parcial, né? Então, é isso que eu gosto de ver. Beleza? Vamos que vamos. Vamos lá, EZTC. Gráfico bomba curia, um traço só no gráfico. Coisa de pela classe aí, cara. Ó, vamos lá. EZTC, fala lá, Abertz, o que que tá vendo? Deve ser intra 60? É, tem venda pelo intra 60 EZTC. Diário, EZTC já tá super fraca, semanal fraca, já ativou venda, tá? No 15 tem uma, 15 não tem venda não, tá? No 60 tem uma venda. Stop meio salgado, tá? Mas, mas aí, tá? 2,8% no stop. Quem acredita que é venda EZTC de correção, quem gosta de correção, né? Nesse setor, tá em cima de uma resistência que tá perdendo também, tá? Região de briga, pode fazer um pullback pra buscar inicialmente essa faixa de fundo aqui, tá? 14,30. Tem espaço, tá? Perdeu os 15 reais, 14,30 é a próxima região de suporte, tá? Vamos que vamos. 60 minutos, tem o 9.1 ativado no 60. É, cara, mas aí tá quase estopado também, né? No 60, tá uma brigaiada, né? Mas tá aí, cara, não faço nada, tá? Por enquanto, não vou fazer nada, esperar um pouco, beleza? Já vi o BBS sim, João, tá bonitinha, né? Tá defendendo, na verdade. Olha a venda do Rabsteco, é, rapaz, tá vendo? Tem que parar, tem que ter certeza, né? O NIP, vamos ver como que tá. Profit, tem dia que ele acorda também, difícil, né? Tu coloca UNI, ele não aparece o NIP, né? Aí aparece FIC3 antes, né, cara? Nada a ver, cara. Ai, Profit. No NIP, 9.1 60 vado, já até deu alvo, 9.1 já até deu alvo. Puxadão aí, lindão, tá? Unipar. Diário, semanal, tudo vendedor já, tá? Operação super contra tendência, o NIP. Não, cara, não é barra elefante não, gente. De onde vocês estão vendo que isso aqui é uma barra elefante, cara? Tem várias barras iguais nessa aqui, tá? Só se você estiver vendo uma, uma nada. Aí você está vendo o barra elefante aí, cara. O barra elefante é a barra grande, galera, tá? E barra elefante depende do gráfico, tá? Não tem uma leitura básica, barra elefante. Isso aqui é barra elefante para você no dólar? Pode ser, mas e aqui? Tem 20 barras elefantes em 60 quendos, 10 é barra elefante. Então, o cara não é barra elefante, cara, entendeu? Não é barra elefante. Tem 2, 3 quendos iguais, não é barra elefante. Barra elefante é a barra que desvirtua tudo, entendeu? Essa é a barra bonita. E tem barra elefante e barra elefante, né? Barra elefante que sai de média, né? Enfim, são barras elefantes de ignição, tá? Não é qualquer barra elefante que é barra elefante só pelo seu tamanho também, tá, galera? Fala Luiz Ochoa, tranquilo? Vamos nessa. A Mer 3 está indo, ó. Vamos ver como é que está a Mer 3, no 15. É uma vendinha exótica, mas foi, tá? 5, obrigado, diário, 9.1 de venda, semanal, correção para a Mer 9, é venda, né? Vez mais vendedor, tá? Na Americanos. E é isso, ó, nosso mercado travado. Vamos ver como é que está Petro. Opa, bateu na resistência e voltou Petro, hein? Olha lá que interessante. Vamos ver se vai fazer uma correção para irrompimento, tá? No 5,15 precisa demonstrar força, Petro. Se não, vai tocar ali na região de máxima, a linha do Mica, e vai entregar para a Soca, tá? Valizinha. Hum, Valizinha está ficando feia, né? Aqui é a dozinho feia aí da Vale, congestão nos 5 minutos, ó. Tá querendo perder a mínima. Perder essa mínima, pede retração de Fibonacci, fica complicada para a Vale, tá? Vamos ver Bradesco como é que está, setor bancário. Travado, meio travado. Itaú que está puxando, tá? Mas com o volume até que ok, tá? Volume até que ok. Porque caiu bastante, né, o volume aí. Vamos ver o BBAS, ó, ativo mais forte do setor de bancos aí ultimamente, está subindo também. E Sambi, também subindo um pouquinho, mais abaixo da média de 9. Bradesco e Sambi, os mais fracos. Itaú ok, Banco do Brasil mais forte, tá? Olha só, galera, o que nós temos aqui? Vamos dar uma olhada no SP500. SP500 querendo pivotear para cima, ganhando força aí, tá? Mas cuidado com o 3,880, que é uma região de resistência, né? Vamos ver se essa congestão maior é para romper essa região de máxima. Vamos dar uma olhada como é que está o petróleo. Petróleo forte também, querendo fazer um pivô de alta, testando a média de 200 períodos, tá? Olha só, olha como a média de 200 períodos é top, né, cara? Olha, suporte, resistência, resistência, vamos voltar o tempo gráfico aí, ó, ó, suporte, 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 aqui brigou, né, perdeu, ele voltou em V na média de 200, resistência, né, briga, aqui rolou uma briguinha, ó, para romper, mas 200 é muito boa, né, cara? Agora, vamos ver se ele vai fazer uma correção para rompimento dessa 200 ou não, tá? É, Bitcoin também está ganhando um pouco mais de força, depois da abertura do mercado americano, deixando um pavio, tá lindo o Bitcoin, cara, para dar continuidade, fechou assim, tá bem bonito o Bitcoin, né? Vamos ver. E vamos ver o SP500, ó, SP500, 3880, hein? Momento aí, vamos ver se o SP500 brigou para caramba para romper isso aqui para cima, né? Vamos ver, cara. E o nosso mercado, nada, tá? Nada. Travadaço. Cinco minutos do dólar que tem uma venda aí, mas vou passar, tá? Aí aqui já embolou um pouquinho, né? Já teve uma correção para média de 9, falhou o primeiro movimento, estopou geral para voltar e buscar essa região. Então, é uma vendinha meio complexa, aí no dólar, não é de tendência, tá? Essa venda não seria de tendência, existe uma correção para média de 9, mas que já ativou a venda e não desenvolveu, tá? Quer vender o dólar? Pode vender, beleza? Pode usar a gordurinha que tu fez lá na outra operação, 12 pontos de estop. Mas, sabendo que, é, não é uma venda de tendência, né? Em cima de tentativa de perder de 5, 400 de novo. O índice, ó, apesar de, o SP500, apesar de estar forte, a gente não tem nada no nosso índice para tomar risco, tá? O nosso gráfico está horroroso, horroroso. Vamos nessa. DI, o Dalgosto já vinha comentando o DI, que está forte, tá? É, então, como plano renovou no máximo, bem forte mesmo, tá? Acho que foi o Golden Man Sachs que comentou aí sobre a nossa taxa de juros, né? A expectativa foi um pouco mais para cima e o mercado está precificando também, tá, galera? Magalu, vamos ver como é que está Magalu. É, nada, tá, Magalu? Venda no 15? É, cara, tem aí, eu estou para o trípulo, tá? Tem um topinho trípulo aí, Magalu, beleza? Topinho trípulo. Vamos lá. É, venda em Marfrig, TSS nos 15? Vamos ver. Cara, Marfrig forte, tá? Marfrig forte, em cima de uma região de resistência. Você pode pensar em venda? Até pode, tá? Mas é uma barra forte de compra, está esticado. Tá, de queiração superior? Pode ser, temos média de 80 aqui próximo, tá? 60 minutos de Marfrig, ó, mó barrão. É barra elefante isso aqui, gente? Eu não vejo como barra elefante não, tá? Ó, várias barras desse tamanho no gráfico. Então, não é barra elefante, tá? Varia, cara, ô, ô, Márcio, varia, barra elefante depende de gráfico, tá vendo? Pra você, pra você seria uma barra elefante? Uma barra de 6% no gráfico? Pô, seria. Mas pra Marfrig, ela faz essa barra naturalmente, geralmente, início de dia, ela faz uma barra de 6%, ó, 5%, tá? Essa barra aqui, 4,5%, essa barra aqui, 7,5%, essa barra aqui, 4,8%, e essa aqui de agora, 5,8%. Então, quer dizer, é uma barra que no primeira hora, ela geralmente faz. Então, não é uma barra elefante. Mas se você botar uma barra elefante, se você botar Petro, 5% de alta numa barra, é uma barra elefante em Petro, cara. Tá entendendo? Porque geralmente as barras de 60 minutos da Petro, vamos botar aqui, ó, uma média, tá? de 2,5%, 2,8%, ó, uma média de barra forte, 2,8%. Então, 6% na Petro é uma barra elefante. Entendeu? Ó, no máximo aqui, eu dou 3%, no máximo é uma barra de 3%, em média, tá? Uma média de máximas, né, de barras fortes em Petro, 3%. Se eu entro uma barra de 6%, em Petro é uma barra elefante. Mas em Marfrig não é, gente, tá? Então, você tem que entender que cada gráfico tem sua volatilidade, tem sua força. Beleza? Então, barra elefante é subjetivo também, depende de cada gráfico, tá? Ó, SP Quinto testando 3,880, tem que romper esse 3,880 aí. Rompendo 3,880, galera, olha só, gráfico diário, tá interessante, tá? Começa a olhar o 3,900, 3,910. Temos espaço pra puxadinha, tá? Espaço pra puxadinha. Demorou pra caceta pra SP Quinto desenvolver hoje, né? Muito pavio, rompe máxima, perde mínima, tretaiada, mas olhou pra cima aí, tá querendo andar. Beleza? Vamos nessa. Aqui a gente tá numa briga eterna aqui, né? Brigaiada, paviozada, é VWAP, é médio de 200, é médio de 80, é médio de 9, é médio de 21, tiro porrada e bomba, nego se estapeando, puxando cabelo, xingando a mãe, jogando areia no olho, dando rasteira, sai correndo. Cara, não dá, tá? Aqui tá complicado tomar risco aqui no 2 minutos, 5 minutos do índice, tá? Aqui é esperar, sair dessa região de briga. Beleza? O dólar, como eu comentei com vocês, cara, é uma correção pra média de 9? É, mas acabou de correr pra média de 9, desenvolveu, não consigo desenvolver a pernada, voltou, estopou anteriormente, ou seja, esse tipo de leitura, né, esses detalhes, cara, às vezes faz eu não tomar risco numa operação, tá? Objetivo alcançado, vou nessa aqui, o dia tá corrido, vamos nessa, Mauro, top, top. Ó, o cara tá explicando aí, sobre o elefante, top, top. Podemos considerar que nos 15 minutos o índice segurou na retração de 61, se coordenasse o movimento todo de ontem? Vou botar o índice aqui nos 15 minutos. Então, não é nem questão de movimentação de ontem, tá? Como é que você vai traçar, como eu, o Mika, traço um Fibonacci? Cara, pra mim isso aqui é um topo relevante, tá? Isso aqui é um topo relevante, isso aqui pra mim é um fundo relevante. Então, vou traçar o Fibonacci através dessas duas regiões, ó, máxima com mínima. Eu não sei se é máxima ou mínima do dia de ontem ou não, tá? Pode ser dos últimos dois dias, três dias, eu não sei. Mas essa aqui é uma máxima relevante, essa aqui foi uma mínima relevante. Então, nesse movimento de queda que a gente vem aqui, dá pra perceber que essa retração de 98,590 é uma região de resistência, tá? Então, aqui é uma briga, não só região de 61,8 de Fibonacci, né? De toda a pernada pra baixo, que também tem abertura de ontem, tá? Movimento de brigas de ontem. Então, aqui é uma região de briga, sim, tá? Tanto que eu falei, primeiro óbvio era 500, segundo 650, nessa faixa de preço rola treta, né? O mercado foi devagarzinho buscar essa região de preço de forma feia, mas buscou essa faixa de preço e voltou a trabalhar na ponta negativa, tá? Então, e aí embola todo o meio campo, cara. Tristeza demais, tristeza demais. Galera, eu vou falar com o pessoal do YouTube, tá? Que vocês falam aqui, mas o pessoal do YouTube também tá aqui sedento, né? E, poxa, eu tenho que dar atenção pro pessoal do YouTube, que a sala tá aberta, beleza? Vamos que vamos. Dólar tá procurando petróleo, tem tempo já que eu não leio vocês, né? Vou tentar adiantar aqui, tá? Mica, meu Deus, Mica, essas duas fontes do CP que você passou valem ouro, vale sim, Heitor. Show de bola, né, querido? Vamos nessa, cara. Fala Paulo, Joel. Cochão duro é do touro da B3, cochão, é, touro cansado, surrado, e o cochão mole é do touro da Wall Street. Peguei 7,5 pontos no Dólinha, boa, Ticô. Vamos junto, hein? Cochão mole possui menos colágeno, já o colchão duro tem uma quantidade maior, isso não interfere na qualidade do corte, a diferença vai ser justamente na densidade. Olha que legal, cara, Enzo trazendo pra gente essa informação aí, a salinha Tempo Alex não é só mercado financeiro, meu irmão, é cultura também. Valeu, Enzo, vamos junto. Ciel pancando pra baixo, vamos ver como é que tá Cielzinha. Ó, Ciel caindo 1,2, pancando pra baixo não tá não, tá? Caindo 1,2, gráfico semanal já ativou a compra, tá desenvolvendo, aí tem desenvolvimento, vamos ver se dá parcial pelo gráfico semanal, né? As últimas entradas todas deram certo em Cielo, essa é a última entradinha aí no semanal de correção pra média de 9, vamos ver se desenvolve, né? Tira o porralho e bomba, mas tá bonito, não tá feio não. Vamos lá, por que o leilão do 3R Petróleo tá demorando tanto? Por que isso acontece? Cara, às vezes é falta de liquidez, às vezes é muita volatilidade em curto tempo, no final do leilão entra muita compra, muita ordem de compra e venda, aí eles estendem o leilão, porque vem, tá tendo muita volatilidade de ordem, aí eles aumentam o tempo do leilão, entendeu? Às vezes é um leilão estendido de propósito também, tá? Pode acontecer, tá? Então, enfim, pode acontecer várias coisas, tá? Tem vários tipos de extensão dos leilões, tá? Tem vários motivos, aí tem que ver na hora. É, Mina, por que o leilão... Ah, Mina não, Mika. Vamos lá, agora que eu li. Ah, vou descer o chat. Mika, você usa as médias aritméticas exponenciais? Uso 9 exponencial, 21 aritmética, 200 aritmética e 80 exponencial. Um pouquinho de cada, tá? Mika, pegou o elete depois que saiu a privatização? Não, Colibale, não peguei não, cara. Essa última entradinha pelo semanal, eu até passei. Apesar de ter essa privatização, eu passei, tá? Não botei no vídeo final de semana, não. Essa entrada pelo semanal aí, ó. O mercado rompe, mas não desenvolve, tá? Então, essa última entradinha, eu passei. Essa última aqui, pré-leilão, pré-privatização, deu bom. A segunda tá devagar, Zinho pra caramba, tá? A verdade é essa. Beleza? Vamos lá, desceu o chat aqui. CSNA e rente, fala Eduardo, beleza? Vamos lá. CSNA, no gráfico diário, tá com viés mais de vendedor, tá? Topos e fundo descendente, não ganha nem da média de nove períodos. Expectativa dessa correção atual é pra pivotear pra baixo, buscar 12,50, a próxima região de suporte do Price Action, tá? Pelos 60 minutos, a confirmação vai ser o quê? A falha do PC de compra que tá ativado. A confirmação e continuação do movimento vendedor pode ser através dos 60 minutos, tá? Vamos lá. E depois você pediu qual? Rent. Rent travada, eu acho, né? Bem travada a rente, cara. Não vejo nada demais, não. Porque eu até comentei com o pessoal aqui na sala, tá? Rent teve uma correção pra média de 9,80 e 200, mas não tem uma tendência definida, as médias estão tricotando, tá? Então, aqui no caso, se você comprou, na expectativa dele testar essa região de máxima aqui, 58, que é uma região de várias máximas, ó, no curto prazo, né? Essa região aqui de 58,50. Você fez essa compra na expectativa dele buscar 58,50, mas tá dentro de uma brigaiada. Nesse momento, ontem deu parcial até de risco, né? Agradece aí, cara, rentezinha, tá? Parcialzinho de risco foi 2,6% de risco, o mercado buscou 3% e deu parcial. Lembrando, na hora que você for alugar um carro, não esquece que você localiza, não, tá? Porque aí você fez o teu parcial, às vezes vai ganhar uma graninha na localiza e vai alugar o carro onde? Na Unidas, não dá, cara, tá? Na Locamérica, não dá, cara. Tem que ser na localiza, né, cara? Vamos lá. BBDC, a Navarra, tô vendo direto aqui BBDC, né? Então, paciente aí, tá com uma certa fraqueza ainda, Bradesco. Mercado tricotando a VWAP com as médias, exatamente. Qual corretora que você opera, Mica? Cara, atualmente eu opero uma XP, cara, topzera, tá? XP eu gosto, tá bom? Mas tem várias, cara. Hoje em dia, né, tudo é muito parecido, mas XP é muito boa, eu gosto, tá? Embraer, Mica, show, Mica, M3, Mica, show, vamos dar uma olhada em M3. M3, cara. M3 está aí, tá? Está querendo ativar um PC de venda, mas ainda não desenvolveu, está rolando tiro porrada e bomba. Saiu um fato relevante hoje, né? Falando que teve mais encomendos de aeronaves, esse é um ponto extremamente positivo aí para, extremamente positivo aí para Embraer, né? Vamos nessa. Fala, Jader. Mica, você é show, vamos nessa, obrigado pelos ensinamentos. Vamos nessa, Jader, topzera, tá? Som está normal desde o começo, Mica, pode ficar em paz, show de bola. Mica, dá uma análise na Ciel. Acabei de falar de Ciel, né? Semanal tem compra em andamento, ainda não deu parcial, mas está bom, deixa ela desenvolver, está bem lateral, bem brigada, mas está aí, tá? A gente se foi, isso aí, o setup do Palex da primeira hora não seria válido, Mica, no mini índice, 60 minutos de compra? Cara, então, o Palex gosta, de vez em quando, operar pequeno de primeira hora. Eu não sou muito fã, entendeu? Assim, apesar de a gente, eu ser, assim, aluno do Palex, eu desenvolvo minha metodologia, cara, é o que eu falo para vocês. Quem está aqui na sala é justamente para isso, pô, eu gosto, tem gente que gosta de 60 minutos do Palex, eu não gosto, tá? Que o Palex ensina. Então, o que que acontece? Você vai ter sua própria personalidade na hora de você tomar risco. Eu não gosto de, pegar o medo de uma massa e me desenvolver, né? Eu não sou muito fã. Principalmente que o mercado hoje em dia está muito volátil. O mercado hoje em dia está muito volátil. Mas, é como o Palex fala, é uma operação, cara, muito mecânica. você operou ontem, tático da primeira hora, 580 pontos. O mercado deu 580 pontos. Você deve ter saído aí no gain de 1 para 1, tá? Pelo menos de 1 para 1. Hoje estopou. Ontem deu gain. Ante ontem deu gain. Três dias atrás deu gain. Então, quer dizer, você vai acumulando ganhos, tá? Vai ter dia que vai estopar, não adianta. Por exemplo, nesse dia aqui, no dia 6, olha o tamanho do stop. Foi um stop de 1.400 pontos. Sim, estopou 1.400 pontos, cara. Entendeu? Então, tem dias que você vai fazer 600, tem dias que você vai fazer 500, tem dias que você vai fazer 400, tem dias que vai ter um stop de 1.600, mas no longo prazo, deve dar certo, cara. É uma estatística que já fizeram. Agora, sempre refaçam suas estatísticas, não confiem nas estatísticas passadas, vê como é que está o mercado hoje, faz o backtest, senta no bumbumzinho na cadeira e tenta, tá? Olha, índice no 2 de minuto tem 9.1, mas tem muita média travando, tá? O movimento. Então, tem que tomar cuidado. O SP500, ó, correção para romper os 3.880, tá? 3.900 à vista, galera? 3.900 à vista no SP500, fez uma correção bonita para tentar romper. Vamos ver se vai desenvolver, se vai se distanciar esse 3.880, tá? 3.900 seria um próximo região de alvo aí para o SP500. Nossa, o índice está impraticável, cara. O índice está impraticável, muito ruim. Nossa, o índice do dólar aqui está nojento, tá? O índice, o dólar chegou a testar, fazer uma PC de venda aqui em cima, tá? Um PCzinho de venda. Foi até mais convidativo esse PCzinho de venda, tá? Mas já passou a entrada, não vou nem comentar, porque já foi, né? Aí é fácil falar depois que o mercado desenvolve também, né, galera? Mas vamos que vamos, tá? A plana parcial tem enrolado. Vamos lá, vou descer o chat. Muita gente, gente. Cara, é muita gente, muita pergunta, eu não consigo responder a todos vocês, tá? Eu peço desculpas já antecipadamente, eu vou pegar algumas, alguns pedidos de análise e tal, beleza? E lembrando aqui, antes que eu esqueça, tá? Que o pessoal perguntou de novo, cara. Então, já vou, de novo, mostrar pra vocês aqui, tá? Você vir aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver que tem, calma aí que eu tenho, né? Fui abrir minha própria transmissão aqui, ó. Tem que dar um like, né? Vou dar um like na minha própria transmissão aqui, né, galera? Faz o mesmo aí, por favor. Vamos nessa. Dá like na própria transmissão, é muito bom, cara. Isso é muito bom, né? É igual, é a mesma coisa, né, do Chaves, né? Que ele compra e vende o próprio suco de tamarindo, né, cara? Reflexo de tamarindo lá naquele programa, é eu dando like na minha própria transmissão. Ajuda aí, gente. Então tá aí, saiba mais sobre nossos planos de assinatura. Clica ali no link da descrição do vídeo, tá? Vai aparecer essa telinha pra vocês aí, ó, tá? Vou trazer pra vocês a telinha, tá? Então, o que que a gente tá vendo aqui, ó? Uma landing page muito bonitinha feita, tá? Uma landing page muito bonitinha, é, explicando tudo que você vai ter acesso aqui, beleza? Então, resumindo, vou tirando tudo isso aí que você pode ler, importante você ler, você tem acesso à sua sala de trade ao vivo, que é essa, diariamente, de nove às quatro, tá? Temos a planilha de alerta de ativos aí, né, semanal e diário, tá? Nossa planilha de lista, né, vocês viram que eu abri uma bem parecida com essa aqui, a sala é muito parecida com essa aqui também que vocês estão vendo, aquela lá em cima, né? É, tem a sala do João Tolentino, tá? Com as informações relevantes sobre o mercado, é, balanços, dividendos, fatos relevantes, tudo tem na sala do João Tolentino e coloca antes da abertura do mercado à vista, tá? Fazendo a assinatura do plano anual, você tem acesso à Academia do Palex, que é uma série de cursos aí já administrados pelo nosso querido Palecão, tá? Muito top, então nesse caso, nesse momento, temos três cursos aí liberados, curso do básico avançado, estratégia de day trade, seleção de ativos, perfeito, tudo o que você precisa para você trabalhar aqui na sala, tá? O início é esse aqui, tá? E os preços, cara, tá aí, ó, o preço mensal, 242 reais por mês, anual 199, você vai pagar em 12 vezes de 199, né? Mas se você fica aí atrelado a um ano, mas você tem acesso aí à Academia do Palex, tá? Então, esse bônus aqui vale super a pena, né? Porque você vai pagar, por exemplo, anualmente 2.400 reais, mas, pô, só de treinamento, isso aqui tem muito mais do que 2.400 reais, então, super válido, tá? Super válido. Então, e o plano mensal 242, você tem acesso a todas aquelas salas, as planilhas e tudo mais, tá? Academia do Palex, explicando um pouquinho sobre os cursos, tá? Bem top, falando um pouco aí sobre os professores, nosso querido Palecão, tá? O Mica aqui, o gordinho que gosta de comer, e o João Tarentino, esse cara aqui que sabe o quê? Gente, presta atenção nesse carinha aqui, tá, gente? Preta atenção, vou até aumentar. Gente, esse cara aqui, se você ver esse cara na rua, fala assim, João, paga o churrascaria do Micael, tá me devendo a churrascaria, então me ajuda aí, tá, galera? Me ajuda aí, porque é gain, não é certo aí que ele precisa pagar a churrascaria, tá? Viu esse carequinha? Lembrou do João Tarentino? Fala da churrascaria que ele tá me devendo, tá, galera? Topzera, então é isso, sendo rapidão aí, passando pra vocês. João Tarentino, é isso aí, João, vamos que vamos, tá? Então, o PCzinho do dólar, que eu não demorei pra falar, porque tem tanta coisa pra gente analisar, deu parcial, não sabemos se vai desenvolver, mas a parcial no bolso deixa bem mais tranquilo, a expectativa ainda é perder esses 5.400, né? Vamos ver se o dólar perde esses 5.400. Mas vocês viram que trabalhar regiões de venda com parciais, dá pra desenvolver no operacional? Dá pra desenvolver, galera? Fica a dica aí. A verdade é que o mercado tá super travadão, tá? o índice do dólar, meu Deus, olha isso, cara, meu Deus do céu, cara, que coisa horrível, cara, que coisa horrível o índice, vergonha isso, vergonha. Vamos ver Petro, então, buscou os R$29, e não tá conseguindo romper os R$29, tá de novo fazendo uma correção, no curto prazo pode tá fazendo tipo um, por enquanto uma correção, tá? Mas vamos ver se ele vai conseguir corrigir aqui pra pivotear ou não nessa faixa de preço. Tomara, né, que seja uma correção pré-rompimento desses R$29. Valezinha fraca, mas não perdeu a retração de Fibonacci, importantíssimo também vale segurar nessa região, né, galera? E Marfrig, ó, tá? O Tática da Sombra Superior não ativou e força a Marfrig, tá? Ó, voltando tudo, a perda da região de fundo de ontem tá devolvendo tudo hoje, tá? Ó, voltando de novo pra essa faixa de R$12,50, defesaça, né, tá farelo, né, tá farelo de novo aí na região de R$12,50, Marfrig, cara, bizarro, né, que força, cara, que força. E lightzinha, briga de nada, nada se fazia, tá? Vamos lá, ver se eu consigo responder mais alguma galera aí, é... Meio que é PC de compra no BBS, vamos lá, dá uma olhada no BBS, no cincão, se é PC de compra. É um PC de compra, topos e fundos ascendentes na data de hoje, tá? Não deixa de ser um PCzinho de compra, principalmente um PC de compra na máxima de ontem, ó, que legal. Então esse movimento de correção nesse momento, antes teve uma briga, ó, teve vários pavios aqui, ó, brigando, não com dificuldade de romper. A partir do momento que ele faz esse movimento de compra aqui, ele rompimento, ele corrige de forma mais saudável, para a média de 21 períodos e para a região de topos anteriores, ou seja, caracterizando uma pressão de compra um pouco mais direcional, tá? Então é isso, PCzinho de compra sim. Importante você fazer parcial de um para um nas ações, botar teu preço médio aqui embaixo, tentar desenvolver através do dia, tá? Tomara que desenvolva. Lá vai o índice rompendo tudo aí, né, brigando, rompendo tudo quanto é média. Tem que esperar uma correção saudável no índice, cara, aqui não dá vontade de tomar risco, Pode romper, buscar lá o 98, 500, uma probabilidade de acontecer isso, mas não tem um ponto de entrada saudável e técnico, tá? Aqui tem tudo quanto é média junto, galera. Rui demais, tá? Vamos lá. Vamos nessa, cara. Bom dia. No Insta tem uma propaganda para entrar na sala fechada e curso de vocês. Queria pegar essa oportunidade. É confiável clicar lá? Tem hoje que é o mesmo link que tem aqui nessa descrição. Vê se não é, Gerson, tá? Clica nesse link na descrição, tá? E se você tiver dúvida, clica no Instagram, deve ser a propaganda do Instagram, clica ali naquele Ate Palex e vê se é o Ate Palex original ou oficial. Deve ser. Tem quase 170 mil seguidores, entendeu? Se tiver qualquer Ate Palex que não seja esse, obviamente que é um fake, né, galera? Tem que tomar cuidado que hoje em dia tem fake de tudo, né? Tem que ver, criar um fake do Micaio lá no Instagram, tem mais seguidor do que eu. Cara, teve um cara que vai falar como e fala, não sei se você é o verdadeiro, não sei se você é o verdadeiro, como é que eu vou denunciar? Vai que eu estou denunciando o verdadeiro, né? Faz sentido, né, galera? Hoje em dia o pessoal está muito criativo, né, cara? Mas vamos lá, galera, vamos lá, vamos falar de mercado. Isso aí, sala ao vivo todo dia, Jorge, vamos nessa, falar com o pessoal do Zoom aqui agora, tá? Traditriz mínima histórica, vamos lá, vamos falar de Traditriz. Eita, gráfico do Clá-Clá-In, sem querer, cara. Olha, cara, o Profes está muito bugado, escreve Trad, ele me traz T2TD34, vocês, ô Profes, pelo amor de Deus, né? Faz a busca através do símbolo, faz filtro, né? Primeiro, né? Mercado à vista, por útil, BDR, né? DRN ainda, né? Mas vamos lá, Traditriz renovou no mínimo histórico, tristeza, né? Fez uma mini correção aqui, mas já entrou pressão de venda, cara, tadinha da Traditriz, né? Está quase na mínima histórica, cara. Deve estar sobrevendido essa tranqueira aí, tá? Deve estar sobrevendido. Daqui a pouco entra uma pressão de venda, tá? Ô, uma pressão de compra, nessa mínima histórica, eu vou até traçar a mínima histórica para vocês verem a região, ó, 13,40, está muito próximo, tá? Fica de olho num TSIzinho aí no 13,40, né? Porque vender agora não dá, está super esticado, tá? Vamos nessa. WEG, vamos ver como é que está a WEG hoje. WEGzinha travada demais, cara, travada. 30 minutos, né, WEG? Veio nada, cara, super travado, tá? WEG está super travado. É o que eu falo, cuidado em olhar só uma média amarela. Ah, é PC de venda, tocou na média amarela, mas se você der um zoom alto, você vai ver que o mercado está super lateral, cara, olha só como está tricotando tudo quanto é média. Não está nem uma PC saudável isso não, eu passo, faço. Olha, como eu disse para você no índice, a probabilidade dele buscar 98,500 é muito grande, mas não tem um ponto de entrada saudável para a gente tomar risco. Então, ele vai sem corrigir, tá? Natural, acontece muito isso no mercado intraday, no dois minutos, né, no índice futuro e no dólar futuro, acontece muito, às vezes, de não ter um ponto de entrada saudável. A única entrada que teve foi aquele 9.1 que eu comentei com vocês aqui, mas tinha muita média por cima para travar o movimento, então, tecnicamente, estava difícil para desenvolver, tá? Vamos ver o SP500, olha que coisa linda o SP500, a correção no 3880, cara, para buscar o 3900, está indo, cara, o SP500 é sensacional, gente. Cara, é muito lindo o SP500, cara, o SP500 é sensacional, cara, eu gosto muito do SP500, é assertivo demais, técnico demais, muito bom. Petróleo positivou, galera, subindo 0.25 nesse momento, vinha de uma pressão de venda, tá? Falhou o pivô de baixo, agora está querendo fazer um pivôzinho de alto, ganhando a 200, olha que coisa linda o Petro também, Petróleo, cara, diário do Petróleo, você consegue visualizar, tipo o 9.1 que ativou, e se deixar um candle fechando na massa, é interessante, né, para trabalhar de novo dentro dessa grande definição, tá? Top, 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 vamos nessa. Fala, André Luiz, vamos nessa. DIR, vamos lá, vamos dar uma olhadinha em DIR. Direcional. Direcional não está com direção não, hein, sacanagem. Tem que fazer essa piadinha, né? DIR diário, tá? Em cima da média de 9 ainda, tá? Teve uma correção aqui para 9 e 200, ativou essa compra através de um gapzinho, ainda não estopou, mas está feia, tá? Pelo diário tem isso. Semanal, travada, travada. No diário ele está querendo tomar tendência, por quê? Teve essa leitura que a gente fez aqui, vou até, vamos fazer, vamos resenhar um pouquinho aqui sobre esse afunilamento, Então teve um afunilamento, que a gente estava estudando esse afunilamento, rompe esse afunilamento e faz uma correção para média de 9 com 200. Como eu comentei com vocês, se falhar esse movimento, tá? De correção para 9 com 200, ele vem testar o quê? 80 com 21. Então ainda tem um paraquedas de reserva de tendência ainda, de uma paraquedas de reserva para fazer uma tentativa de tendência de alta, de romper afunilamento, mas é o início de uma operação, o início de um movimento, tá? É um afunilamento gigante, né? Um afunilamento gigante, ó. Então vamos ver se ele... E um mercado travado, lateral, né? Qualquer movimento para cima, eu vou buscar R$12,00 a R$12,20. Então tem algo também, uma operação lateral, caranguejão, né? Então mercado caranguejo, né? Enfim, qualquer movimento aí é para essa leitura. Lembrando que sofre com day out, né? Esses ativos desse setor imobiliário, beleza? Blau. Vamos ver. Blau travada, cara. Blau travada, semanal feio com viés de vendedor, diário feio, tipo topo duplo, tá? Feio mesmo. Complicado. Tipo tem... É muito ruim esse papel, cara. Fazendo um repique, Depois de uma queda dos R$50, que foi parar para os R$20, né? Isso eu vou te falar, cara, em menos de um ano, ele caiu 60%. Fazendo um repique, tá, galera? O máximo que eu vejo é um repique. Vamos nessa. ODPV, vamos lá. ODPV puxadão para baixo, não ativou o OCOI, né? Quase ativou o COIzinho, mas não ativou o COI, entra a pressão de venda, tá? Semanal, continua a pressão de venda também, continua o movimento vendedor, perdeu um suporte, entra dentro de um vazio gráfico, tem espaço para buscar R$8,40, tá? Tristeza. Brabo. Ai, ai. Portobelo. Portobelo fraquinho, estopou o movimento, tá? Quem estava comprando em Portobelo, estopou hoje. Parcial, que eu pedi para vocês fazerem lá nessa R$80, com região de resistência, e saiu no 0x0, tá? Importante, quem trabalha aí, principalmente operação, que está começando o movimento, tem que fazer uma parcial de risco, cara, tem que fazer. Olha lá, foi direto no máximo do dia, cara, ridículo, né? É ridículo, cara. Mas é isso, cara. E olha que leitura escrota, né, cara, do índice, né? Porque ele vem no movimento de rompimento de máximas e perda de mínimas, né? Se você for pensar nessa leitura, ele é um alargamento escroto, cara, um alargamento escroto, muito ruim de operar isso, tá? Detalhe, dentro desse alargamento, tem todas as médias juntas, né? Então, realmente, cara, momento muito complicado aí, né, para o índice. Vamos nessa. Quem pegou? Alguém pegou o PC de venda no dólar nos 5 minutos? Fala para mim. Foi um PC de venda que tinha 200 e havia o app aqui, tá? Eu só não comentei, porque quando eu falei do PC, já tinha desenvolvido alguns pontinhos, então não vale a pena eu falar, depois tinha desenvolvido o parcial, é muito fácil falar, né? Então, eu evito falar isso. Já que passou agora, né, tecnicamente, seria um PC bonito, tá? Um PC bonito. Beleza? É... Correção complexa, né? Mas se é que ele fez um teste para 80, 200, viu o app 21, ativou uma venda, a parcial desse movimento, que era de 9 pontos, ou seja, 4 pontos e meio, não perdia nem a média de 9 na parcial, nem a média de 9 precisava perder, então era uma parcial super tranquila, e enfim, desenvolveu, né, galera? A parcial, e vamos ver se ele perde 5, 400 aí. Beleza? Bonitinha a venda, cara, nessa média de 21 períodos, tá? Uns 5 minutos. 15 minutos também, ó, tá deixando uma correção agora, mas o stop ficou bem maior, um stop de 23 pontos, né, o ponto perfeito foi o 5 mesmo, tá, galera? Mas se alguém vendeu, parabéns, cara, fica nessa expectativa da perda de 5, 400, perder 5, 400, 5, 380, né, é uma região de suporte imediato, cara, se tu vendeu lá no 410 por 80, são 30 pontinhos mais parcial, né? Vamos que vamos. Vendinha em Expa Despa Depilation já foi mais da metade do caminho para parcial de 11%, vídeo final de semana, sou maior Zé Vendinha. Pois é, André, maior Zé Vendinha mesmo, cara, brincadeira, né? Semanal, cara, o grande problema do semanal é que o diário, ó, como eu falei, eu devo ter falado isso no vídeo final de semana, tá? Tem um Okoy, a única coisa que salva a Expa 3 é esse Okoy aí, tá? Então, cuidado, né? Porque ele pode desenvolver um Okoy. Então, é natural, né? Dá uma olhada, cara, vê como é que o mercado vai se desenvolver, vê se ele vai travar nessa faixa de preço, é importante, porque o Okoy começa a partir daí, tá? Então, enfim, só uma dica, tá? A única coisa que atrapalha essa venda é esse Okoy que pode se desenvolver de forma bem bonita, beleza? Aí dá uma olhada, cara, vê se tem divergência, vê se tem agulhada, tá? É importante, tá? Aqui no caso não tem agulhada de venda, né? tá? Agulhadinha de venda. É, mas a última agulhada de venda não desenvolveu, então é um papel que, né, complexo aí pra agulhada, beleza? É, também, vê se tem, ó, outra coisa, tá? IFR 2 não tem, então tá ok pra venda. IFR, ó, IFR tá normal, tá? Não tem nada demais no IFR não, abaixo dos 50, mas tá querendo até deixar virar pra cima o IFR, né? OBV, OBV tá legal, hein? OBV tá interessante, OBV querendo ou não, OBV tem topos aí, ó, mais altos, né? Enquanto o índice tá fazendo movimento menos comprador, o mercado tá fazendo movimento menos comprador, e o OBV tá mais pra cima, né? Então é uma leve divergência, então você fica de olho nisso aí, tá? Esse ocói pode acontecer, tá? Mercado super esticado na venda, né? Eu não posso nem falar nada que o mercado tá esticado na venda, né? Tá esticado não, né? Mas não para de cair nunca essa tranqueira. E olha lá, galera, SP500, hein? Olha o SP500, três... Opa, calma aí, isso aqui não é SP500 não. Olha o petróleo puxando forte, vamos ver se SP500 vai buscar o 3,900. Olha, 3,900 quase se batendo o 3,900. Região de briga, tá? 3,900 começa o tiro porrada e bomba. Mas foi ou não foi uma correçãozinha pra buscar o 3,900? Coisa linda, galera, coisa linda. E animou o nosso mercado interno, mas puxou de uma vez só, né? Infelizmente. Agora tem uma tática da soma superior aí no índice, né? Querendo ativar a venda, a correção no curto prazo pra pivotear pra cima. Mas como eu mencionei... E também tem um alargamento, né, cara? Alargamento escroto do índice, mas tem, cara. Eu não gosto de operar largamento não, mas é como se fosse essa leitura aí, tá? Alargamento que não tem um ângulo perfeito, mas não deixa de ser um alargamento, tá? Tristeza esse papel, cara. Papel não, né? Mas esse movimento é muito ruim, cara. Não gosto. Perde muita oportunidade, vai sem ter uma leitura técnica. Só teve o 9.1 que tinha muito risco, né? Chato, pô. Vamos que vamos. Porto Belo. Ah, já falei Porto Belo, né, João? Você acabou de pedir, pediu de novo, né? Tá ansioso, João? Tá ansioso, cara? SBFG, SBFG, venda, né? Acho que semanal aí, acordando para a média de 9, querendo perder fundo anterior, tristeza, tá? Alvo 15 reais, fundo do coronavírus, SBFG. Vamos lá. Descer o chat que eu estou atrasadaço, pessoal. Hoje é aqui, né, cara? Tem que ver dois grupos aí, cara. Só o Zoom já é difícil para mim, imagina com o Zoom e o YouTube, né? Tenha pena do gordinho, galera? Tenha pena do gordinho. Vou descer o chat, tá? Se eu pular alguém, peço desculpas aí. Beleza? Vamos nessa. Vamos nessa. Subir um pouquinho agora. Mica, me ajuda aí. Fui colocar uma ordem no índice, entrou 51. Será que o suporte da corretora resolve? Ué, se foi colocar uma ordem, entrou 51 ordens? É isso? Não entendi, Robson. O que aconteceu? Confirma aí. Então, TSS do índice desenvolvendo correção para média de 9, para tentar fazer um pivôzinho de alta. Lembrando que o SP500 está próximo do 3,900, região de resistência também, tá, galera? Essa analogia, essa correlação, cara, é muito boa, né, cara? Muito bom, pessoal. Espero que o pessoal do YouTube aí esteja entendendo. É assim que a gente faz o dia inteiro, tá? Está gostando do que está acontecendo aqui? É igualzinho que a gente faz o dia inteiro, beleza? Não tem, a gente não muda nada aqui, tá? E é isso. Se você quiser aprender, ganhar experiência, encurtar esse caminho aí que tem entre a consistência e a não consistência, você vai ser super bem-vindo aí para a gente, tá? Se está esperando uma sala de call, é não, tá? Aqui não é sala de call, tá? A gente, obviamente, vai operar junto, a gente vai tomar risco junto, mas tem algumas operações que eu não vou entrar de propósito, é muita coisa para a gente analisar para ficar entrando em todas as operações, mas algumas eu vou entrar com vocês para vocês entenderem como é que é a relação risco-retorno, como tudo funciona e tudo mais, enfim. Bradescão, puxada linda, vamos ver, Bradescão. É, puxou junto com o mercado americano, né? Provavelmente, é, puxou bonito. Olha lá os cinco minutos do Bradesco, gente. Todo santo dia, Bradesco dá essa puxada. Ontem foi a mesma coisa, né? Hoje aí, lindo, lindo, lindo. Top, top. Tá? Top. É isso. Show de bola. Mandei no Telegram vendinha, todas as médias. Show. Top, top. É hora de provocar o mica, João. Ah, vai começar, né? Vocês não gostam de mim, não. Então, o índice tem uma correção para a média de nove? Tem. Depois de uma extrema, uma puxada sem correção, né? Deixou uma correçãozinha para a média de nove, convidativa em cima da máxima do dia. Quem quiser tomar risco no índice, os top, aí, é na faixa. de 150 pontos, tá? Índice de dois minutos, tá? Então, rompeu máxima. Seria essa comprinha, stop de 180 pontos, parcial de 90, tá? Seria mais ou menos isso. Pode colocar um pouquinho de stop aqui, um pouquinho abaixo do stop? Pode, tá? lembrando, galera? Um detalhe dessa operação. Puxou sem corrigir, né? Puxou 840 pontos sem uma correção. Quando corrigiu, corrigiu 250, tá? Então, pode corrigir mais? Pode corrigir mais. Mas é uma correção aqui, vale a pena tomar um risco aqui? Eu gosto, tá? Por quê? Nesse caso aqui, ó, é um rompimento de máximas anteriores, uma correção com candle bonito, tá? E vamos ver se ele vai desenvolver essa continuação do movimento. Se o SP500 ajuda a gente, desenvolve uma pressão de compra aí pra ainda buscar os 99 mil, tá? Seria mais ou menos isso. Beleza? Seria mais ou menos isso. Parcial aí de 90 pontinhos, vamos ver se o mercado desenvolve, tá? É isso aí. Risco, 180 pontos, cara. Beleza? Vamos que vamos. Vamos nessa. Cara, não bebei água hoje. Brincadeira, cara. Bebi água aqui, galera. Espera aí. Como eu falei, né? O SP500 próximo do 13900 é um risco pra gente, porque ele pode começar a fraquejar, tá? Mas é uma entrada bacana, vale a pena a gente analisar com carinho, uma correção, depois de muito tempo puxando, tá? A única coisa que pode acontecer é ativar essa compra, falhar, né? E depois buscar o quê? A 21 com VWAP. Aí seria uma outra entrada, tá? Beleza? Mas a correção pra Med9 é essa. Se você não quer perder a oportunidade, o trade, tem que... Seria esse risco aí que a gente tomaria, tá bom? Top, top. O SP... O dólar querendo pivotear pra baixo aqui, né? E o índice querendo romper máxima e o dólar querendo perder mínima. Vamos ver se vai ter força nesse momento. 11h30 da manhã, né? Vamos ver se o mercado desenvolve, tá? É isso. Entrou 51 ordens. Que loucura, cara. Tem que ligar pro teu... Fala com teu assessor aí. Então, tem que entrar no chat da sua corretora, se você não tiver assessor, né? Se for uma corretora que não tem assessor, cara. Cara, tu vai ter que resolver isso aí. O que é isso? Tem que ver por que entrou 51, cara. Se for erro foi seu, se for da plataforma, cara. Tem que tomar cuidado aí. Uma coisa que acontece muito comigo é isso, né, galera? Às vezes eu tô aqui, ó, né? Vou colocar a quantidade de contrato ou de ações, aí eu coloco aqui, pô, quero comprar, sei lá, mil ações, né? Aqui da Bradesco. E aí, sem clicar de novo no gráfico, eu quero dar zoom no gráfico, mas eu esqueci de clicar no gráfico. Aí, quando aperto o maisinho aqui do alfanumérico, que eu uso pra aumentar, o que acontece? Eu tô tentando dar zoom e não tá entrando. Mas o que que tá acontecendo? Aumentou minha quantidade de ações, entendeu? Então, um erro que às vezes eu faço, cara, né? Até ao vivo aconteceu isso. Não sei se foi ontem ou se foi sexta-feira, que eu fiz isso justamente no índice, né? Eu aumentei aqui, aí foi pra 17 contratos no índice. Então, eu falei assim, ih, cara, olha só, galera. Quando eu identifiquei isso, eu falei, saí na hora. Falei, ó, não vou continuar porque tá fora do meu operacional. E eu fechei a operação. Então, é isso que você deveria fazer, cara. Entrou 51, fechar na hora, tá? Na hora. Não tem que ficar esperando pra ver se vai dar certo ou não na esperança, tá ligado? Entrou errado, cara, sai na hora. Importante. Beleza? Às vezes acontece isso, cara. Eu esqueço de clicar no gráfico e eu coloco mais ou menos pra diminuir ou aumentar o zoom. Eu acabo aumentando ou diminuindo a quantidade de contratos. Mais um dia de meta batida. Boa, Carlos. Vamos nessa. Nessa parte da manhã, a última entradinha, a única entradinha a sair no índice, né? Vamos ver. O dia inteiro, mercado lateral. Depois deu uma puxada só. Corrigiu pra média de 9 agora. Se estupar essa média de 9, é escroto, né? É escroto, índice escroto. Mas acontece, tá, galera? Infelizmente, a gente fica exposto a esse movimento, tá? Mas mesmo assim, foi um dia positivo hoje, tá ligado? Foi um dia positivo. Olha, acho que a gente vai tomar um stop, tá? O SP500 começou a deixar um dogezinho de topo. Correção à vista aí no SP500. E com isso vai puxar o nosso mercado. Fato, fato, fato. O SP500 puxa o nosso mercado de forma bem rápida. Então, bem provável, a gente vai tomar um stopzinho aqui, tá? Supernatural também, tá, galera? Mesmo tomando esse stop, toda a leitura que a gente faz, super tranquilo, a gente sai positivo, tá? Agora, é aquele negócio, cara. Trabalhar mercado futuro nos cinco, dois minutos, tu não vai acertar todas. Tu não vai ficar rico da noite pro dia. É trabalho de formiguinha, meu irmão, tá? Trabalho de formiguinha. Um dia você vai sair positivo, outro dia você vai sair bem positivo, no outro dia tu vai sair no zero a zero, no quinto dia tu vai sair levemente negativo, mas na soma de todo o movimento, existe uma grande probabilidade de você sair positivo ou próximo do zero a zero, tá? Então, essa é a leitura que eu gosto de trabalhar. Eu trabalho de forma mais controlada, né? Eu sou um cara mais cauteloso pra tomar risco no mercado futuro no curtíssimo prazo. Por que que eu sou assim? Porque eu já tomei muito na bunda, né, cara? Então, eu sou um cara quase medroso, né? Eu sou quase medroso. Espero um monte de coisa, não vou entrar, não assumo risco, não faço preço médio, pra baixo, faço nada, tá? Desenvolver uma entradinha de correção pra média de nove, vale a pena tomar um risco? Eu tomo um risco porque eu sei que tecnicamente tem uma saída onde eu posso colocar o stop. Você pode aumentar seu stopzinho aqui em 20, 30 pontos. Eu acho super legal. Eu sempre sou um selo de júdios pra caramba, né? Mas sempre bom você colocar um stopzinho de 20 pontos sempre abaixo da mínima porque é 30 pontos, né? Porque às vezes ele perde mínima e volta, tá? Existe essa possibilidade. Então, sempre deixa aí 20 a 30 pontos, tá? Em relação ao último fundo. E, cara, é isso, tá? Vai tomar stop, vai dar gain, mas no saldo é sempre positivo, tá legal? Então, é isso, tá? Sempre deixa você colocar uns 30 pontinhos aí. Eu tenho um problema, tá? É esse. Eu não consigo aumentar meu stop na mínima do movimento, cara. Eu sou muito selo de júdios, cara. O mercado stop sai, eu falo assim, eu quero sair na mínima, né? O certo é sempre você colocar 20 a 30 pontos de diferença, tá? Tipo agora, ó. Nesse caso aqui, pode fazer com que o mercado trabalhe 30 pontos abaixo do stop e não stop a galera, né? E puxe pra cima. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. E aí, às vezes, o não stop, de você não tomar esse stop, é o suficiente pra buscar, às vezes, 500 pontos, né? Já aconteceu, né? Então, da gente não ter sido estopado e buscar 700 pontos na operação. Então, cara, super natural, né? Mas, nesse caso, a gente topou mesmo, tá? Correção pra média de 9. Deve vir corrigir pra média de 21. SP 500 cansado, esticado, o índice também. Infelizmente, não deu bom aí essa operação pra média de 9, tá? Top, top. Ai, ai, vamos nessa. Difícil, cara. Operar pelo gráfico de 2 minutos, tem que aceitar os stops, tá, galera? Tem que aceitar. Gráfico de 2 a 5 minutos topa muito mesmo, tá? Mas os alvos são longos. Então, você toma um stop, mas quando o mercado desenvolve, você consegue fazer suas saídas, você paga 2 stops numa operação, geralmente, tá? Fala, Bruninha. Fala de Neoenergia. Entrei comprado, ela pegou meu stop técnico e foi novamente pra cima. Estou querendo entrar novamente. Vamos dar uma olhada em Neoenergia aqui. Neoenergia. Você comprou, né? Aí, pegou seu stop técnico, né? Porque você deve ter subido seu stop, né? Porque, assim, a comprinha foi aqui de Neoenergia, tá? Então, foi um TSI, tá? Esquerda soma inferior. Buscou a primeira região, que foi a média de 9, né? Sairia com uma parte da operação aqui e deixava o resto pra tentar buscar a média de 21, pelo menos. Nesse caso aqui, eu não vejo uma entrada técnica agora, não, tá, Bruninha? Não sei o que você está vendo em Neoenergia, mas a entrada foi o TSI e já desenvolveu. Não vejo nada de uma possibilidade interessante agora, não. Tá bom? Virando pro segundo mês aqui na sala, tem me ajudado demais a controlar em relação às entradas. Antes era afobada, agora consigo analisar mais antes de entrar. Pô, Carlos, show de bola. Essa é a ideia mesmo, né? Essa é a ideia. Comprei pra Desco 16,81, já feita parcial, subiu meus top por 16,95. Boa, Tom Hanks. Mandou bem. Mede 400, suportando o dólar nos 5 minutos abaixo dela, tende a andar. Show de bola, claro, 5,400 também aí, né? É, vamos nessa, cara. Descer chat aí, tô atrasado, daqui a pouco a gente almoça, né? É, momento bom pra moçã, né? É, fechei na hora, mas deu 710. Caraca, meu irmão, de loss, cara. Tem que ver que corretora que aconteceu aí, cara. Ver se eles te ajudam, tá? Complicado mesmo. Tá bem baixo o volume do áudio. Cara, não deve tá baixo não, cara. Eu falo alto pra caramba. Deve ser alguma configuração aí, Michelino. É, Itaúsa com dificuldade na cabeça do pivô no 60. Vamos ver Itaúsa como é que tá. É, porque tem a 200 também, né? É um pivô em cima da 200. A 200 travada, descendente forte aí. Ó, o índice veio testar média de 21 períodos, cara. Quem quiser tomar risco na média de 21 períodos, tá liberado também, tá? Não tá errado, não. Corrige pra média de 9, estopa, vem testar média de 21 de forma mais, né, correção maior aí, né? Então, tá aí, fazendo essa correção. Quem acredita que o mercado vai desenvolver? Pode tomar risco na 21, cara. Tá? Tá? Não seria problema nenhum. Tá? Estopa de 100 pontos. Nesse momento, caracterizando o stop de 100 pontos. Agora, teria que ser um quendo bonitinho, né? Vamos ver o índice no 5, como é que tá. Índice no 5 em cima da 9, tá vendo? Tem uma correção pra 9, correção feia pra 9, mas é uma correção pra 9, e no 2 minutos é um PCzinho, tá? Então, o rompimento da máxima anterior já caracteriza essa compra, mas se fechar assim, se você quiser descer o stop, tá liberado também, tá? SP500, vamos ver rapidão aqui. SP500 tá querendo, né, cara? Esticado, 13,900, difícil pro SP500, hein? Difícil, cara. É um calcanhazinho nessa operação aí, é esse SP500 meio travado, tá bom? Tem que tampar um pouquinho de cuidado, beleza? Mas é isso, cara. Deixou um 2 dizão aí, tá? Quem quiser tomar risco, stop de 100 pontinhos. Beleza? Stopzinho aí de 100 pontos, correção pra média de 21 períodos, vamos ver se desenvolve dessa vez, né? Na primeira vez não desenvolveu. Vamos nessa. Então tá aí, tá? PCzinho, né? Tomamos o risco na média de 9, agora vamos ver se esse PC anda. O único problema, né, nessa operação ainda é o SP500 esticado, pra mim o SP500 tá esticado, tá muito em cima do 13,900, isso pode travar o mercado, tá? Ele pode estar gerando, criando liquidez ali, certo? Olha, 15 minutos, como é que tá deixando 2 dizão já de topo, né? Isso é um risco, né, galera? Mas vamos lá, cara, né? Sem pontinhos de stop, vale a pena, tá? O SP500 que é fogo, cara. SP500 assim não vai desenvolver não, cara. SP500 tem que entrar volume. Tá? Em 2 minutos é uma congestãozinha bonita pra desenvolver. Mas, cara, volume cada vez menor, obviamente, né? Você distanciando da abertura do pregão, ele fica um volume menor mesmo. Isso que é chato, cara. Quando não tá 100% assim, cara, eu fico com o pezinho atrás, tá? Eu gosto muito quando a gente tem correlação, SP500 índice, cara. Eu acho top. Mas tá aí, vamos ver. Vamos deixar esse candlezinho aí, 100 pontos. Parcelzinho, né, de 50. Vamos ver se ele desenvolve essa parcial, pelo menos, cara. Dificuldade, né? Vamos nessa, ó. Ativou comprinha, vamos ver se ele desenvolve, tá? Carinho no tourinho, né, galera? Carinho no touro, hein, galera? Vamos ver se vai, tá? Stop muito curto, né? Vamos ver se não stopa a gente antes de fazer essa parcial, porque o stop curto, o chato do stop curto é que a chance de tomar stop é um pouquinho alta, né? Vamos que vamos. Parcial também é rápida. Então, tamo junto aí. Vamos nessa. Mais uma tentativa aí do índice, tá? Essa é a tentativa antes do almoço. Não vou mais tomar risco no índice, não, tá? É uma correção complexa pra média de 21 períodos. Corrigiu pra média de 9, stopa, normal. Corrigiu pra média de 21 pra andar. Proximidade da VWAP, em cima da 21, em cima da 9, do gráfico de 5 minutos. Então, tá tudo tranquilo pra gente tomar risco. É importante, né? Você fazer essa leitura macro pra ver se você gosta e quer tomar risco dentro dessa operação, tá? Simples assim. Beleza? Vamos nessa. Tem como você olhar, dar uma olhada no ABV da Bradesco? Vamos lá, dar uma olhadinha em Bradesco. Bradescão. Você quer ver o ABV no diário? Não. O ABV tá levemente comprador, tá? Levemente comprador. Porque aqui, nesse caso, nesse caso aqui, de Bradesco, tem um fundo anterior, certo? Que tá meio que não perdeu o fundo anterior, o Bradesco, tá vendo? E aqui, ele tá, obviamente, trabalhando com precisão vendedora. Então, a gente tem uma divergência autista aqui no Bradesco, tá? Porque tem um fundo aqui, um fundo bem mais baixo, e o ABV não tem fundo mais baixo. Na verdade, tem um fundo um pouquinho mais alto. Então, uma defesa. O ABV tá deixando uma leitura mais compradora do ativo, tá? Então, lendo esse cenário, você pode olhar alguma oportunidade de compra pelo gráfico diário. Agora, tem que ter uma oportunidade de compra, né? Não é só comprar porque o ABV tá bom, entendeu? Aí, você poderia olhar os 60, 15, diário, semanal, fazer uma leitura maior pra pensar, olhar se tem alguma possibilidade real de compra, e o ABV já tá te dando um aval que pode desenvolver, tá? Dá uma olhada no EFR. EFR tá legal também, ó. Bem comprador EFR, tá? Não perdeu o fundo anterior, mas já tava sobrevendido também aqui embaixo, né? Então, tá ok também. Tá bom? Ó, parcial no índice, tá? Agora, vamos tentar buscar 99 mil. Seria o objetivo principal, né? Vamos ver se esse mercado vai dar essa possibilidade pra gente aí, tá? Mas é isso que eu faço. Às vezes, cara, infelizmente o mercado não dá parcial, né? Às vezes o mercado não dá parcial, mas é normal. Não tem como acertar todas. Se a gente acertasse todas, não era mercado financeiro, não era renda variável, né? Ai, ai, cara. Mas vamos nessa, tá? Deixar o stopzinho aqui embaixo, no zero a zero, e deixa rolar essa tranqueira aí. Se desenvolver, ok. Se topar, zero a zero. Geralmente, acontece isso. Uma ou outra, a gente leva o stop, tá? Cheio. Acontece. Vamos que vamos. Ó, o dólar forte pra cima e o índice não tá com o cara que vai desenvolver, não. Mas já fizemos parcial, tá tudo bom. Hoje, bati a meta no setor bancário. Foi lindo o setor bancário hoje, né? Hoje, Bradesco foi sensacional aí no cincão. A gente consegue visualizar que Bradesco é fortíssimo, né? Fortíssimo. Carregou um pouquinho o índice, né, o Bradesco? Vamos ver Petro como é que tá. Hum, Petro triangulando, tá? Começando a deixar um movimento mais de triângulo próximo dos R$29,00. Aqui vai ser um triângulo de rompimento, né? Vamos ver se vai. Valezinha. Vamos ver a Vale. Olha que puxada da Vale bacana, né, cara? 60 minutos, ó. Aquela retraçãozinha de 61,8 fez um movimento bacana, tá? Fez um movimento bacana. Nos 5 minutos, você tá fazendo tipo uma correção pra tentar dar continuidade pra cima. Tentando se agarrar, né, cara? A Vale tá tentando se agarrar nessa região. Vamos ver como é que ficou a aftermarket do minério. A aftermarket tá subindo 0,4% depois de cair 3,3, tá? Bastante volatilidade no aftermarket. Fez um quendo forte pra baixo, mas conseguiu recuperar, fechar a gap. Tá fechando próximo do 0 a 0, com uma alta de 0,4%, tá? Minério. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho antes do almoço também no SP500. Tá querendo fazer, ó, essa correção, né, no 2 minutos, tá desenvolvendo pra cima. Por isso que a gente não estopou ainda no nosso mercado também aqui. E vamos botar no cincão aqui, porque 2 minutos é muito curto, tá? Petróleo. Vamos dar uma olhada no petróleo. O petróleo subiu no 0,4. Continua essa pressão compradora no petróleo, né? Muito bom, cara. Petróleo fortíssimo aí também. Já tá na leitura mais compradora no gráfico diário, ó. Muito bom, né, o petróleo demonstrando bastante força aí, cara. E Bitcoin também, quase zerando as perdas. Se fechar, assim, Bitcoin é interessante, né? Se o mercado quiser dar continuidade, tem momento, tá? Bitcoin. É legal também. Finalmente, né, uma barra forte, compradora com volume alto, deixando um candle de definição tipo gift, né, pra tentar desenvolver essa continuação do movimento, tá? SP500 subindo 1,6% nesse momento, fortíssimo. Na máxima do dia, 3,900, hein? 3,800, hein? Chegando na região de resistência mesmo. Aqui tem que ter força pra romper, senão entrega a paçoca, tá? SP500 não rompe com facilidade isso, não. Ó, essa faixa de preço, tem 3,900 a 3,910, região de briga. 3,900 a 3,965, tá? Região de briga, tira o porrada e bomba. Tem que entrar volume pra romper. Não sei se vai ter essa força suficiente, tá? Enquanto isso aí, se o SP500 tenta, a gente também, nosso mercado também tenta puxar aí pra cima. Beleza? Valeu, Luz Fogaça. Bom almoço aí pra você, cara. Passa essa por causa da Petro. Passa essa por causa da Petro. Não entendi, Cristiano. Fundo duplo no dólar? É um fundão duplo, né? Estou caro com esse fundo duplo, né, Cleber? Mas é um fundo duplo. Tecnicamente, é um fundo duplo. Acima de 420 é fundo duplo, exatamente. É. Ó, o professor Alexandre Cabral aponta saída de fluxo estrangeiro em dia de vencimento de opções sobre ações, que em julho foi na sexta passada. Isso pode ser gringo exercendo puts e se livrando das ações. Cinco maiores exercícios do mês foram de puts. Sem gringo fica complicado a alta da bolsa. É, cara. Isso faz sentido, né? Vamos nessa. Coopção ontem em Bradesco está no lucro, mas não estou enxergando pontos de realização. Obrigado pela altura do OVV. Show. Show de bola. Bradesco, cara, saída de Bradesco. É, cara, aí tem resistência nessa média de 21 com resistência de fundos anteriores, tá? Mas aí seria uma região que ele pode travar, tá? Trabalhar, porque ele vem de uma puxada forte, né? Pode dar uma travadinha aqui, corrigir, fazer tipo um ocózinho, tá? Ou então ele rasga pra cima e depois corrige e faz um pivôzinho de alta. Pensando no copo cheio, tá, cara? Pensando no copo cheio, o Bradesco puxaria pra cima. Beleza? Cabral manda muito, cara. Pô, ele é das entusiascinhas, as antigas também. Manda bem demais. Gente boa. Louquinho. Gente boa. Um abraço aí pro Cabral, cara. Sei que ele não tá vendo, mas, pô, gente boa demais. Topzera. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Como ativa cross-order? O Alexandre tá perguntando. Ué, só você vir aqui no gráfico do WDOFoot, por exemplo, tá? Tenta comprar aqui em qualquer região, ó. Quando você clicar em comprar, ele vai dar o aviso aqui em cima, ó. Pra operar o contrato atual, visualizando a série histórica, clique aqui. Você vai clicar, aí vai ficar essa linha vermelha chamada cross-order, o WDOFoot, o WDOAQ22, tá? Se você não quiser, é só apertar o xzinho, ou se você quiser desabilitar o cross-order, é só apertar o desabilitar aqui em cima que ele para de virar o cross-order, tá? Simples assim. Beleza? O que é IFR? IFR é um indicador, cara, tá? De volatilidade, indicador de sobrevenda e sobrecompra, tá? Então, IFR, geralmente, quando trabalha abaixo do 30, significa sobrevenda, ou seja, o mercado tá... Desculpa, é... Isso, sobrevenda. Então, o mercado tá sobrevendido. Geralmente, acontece uma defesa quando o mercado perde os 30 pontos do IFR, tá vendo? Geralmente, é uma região de briga. E 80, é a mesma coisa. Quando o mercado... Na verdade, 70, tá? Quando rompe os 70, significa que ele tá sobrecomprado. Mas, entenda o seguinte, cara, o mercado tá acima dos 70, há maior tempão aqui, o mercado continua puxando. Então, cuidado, meu amigo, porque tem gente que fala assim, ah, tá sobrecomprado, eu vou vender. Não interessa se o gráfico tá dando venda ou não. Aí, o cara vende, só porque o IFR, tipo assim, transfere a responsabilidade da sua tomada de decisão para um indicador, e o indicador dá uma porrada para cima, aí tu vai falar que a análise técnica não funciona. É só um indicador, meu irmão. O indicador falha e falha pra caramba, tá? Então, obviamente, tem que tomar cuidado, tá bom? Mercado devagar demais aí, hein? Ai, cara, já vi que eu vou almoçar e deixar essa tranquila em aberto aí, né? O SP500 também, cara, bateu R$3,900, coisa linda, SP500. Olha que LTB, hein? A SP500 tá testando, galera. Nem dá pra ver no 5 minutos, tem que ver no gráfico de 60, eu acho, né? Acho que 60 dá pra ver essa LTB. Cadê a LTB? Sumiu a LTB. Legal, hein? Diário. Ué, gente? Ah, não, não, não. Eu que entrei errado, peraí. SP500, tá? É, mas não tem LTB aí. Ué, cadê minha LTB que tava no diário? Ah, tá aí. Bom, não tá aparecendo um 60, mas tem no diário, ó. Que teste bacana, hein, cara? Vamos ver se rompe essa máxima aí, tá? Vamos ver se rompe essa máxima. Rompeu isso aí é felicidade, né? Mas só que tira o porra de bomba aí, como a gente vem mencionando, né? Essa região de 3,900 a 3,905, cara, são máximas anteriores, LTB. Enfim, tira o porra de bomba aí, tá? Tira o porra de bomba. E pra mim tá esticado pra romper, tá? Não rompe assim com facilidade, não. Então, sabendo dessa briga de 3,900 do SP500, cara, já começa a olhar a tua operação no índice aí, tá? Fica na expectativa de ele fazer um pivôzinho de alta aí pra você subir seus tops, garantir alguma coisa, porque o mercado tá devagar, chato, cara. Não vai desenvolver. Uma carinha aqui não vai desenvolver. Mas tá aí, cara. Eu não gosto de mercado lenga-lenga, sério. Mas, cara, se você quiser deixar esses tops no 0x0, cara, 100 pontos, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, deixa desenvolver. Se o mercado desenvolver na parte da tarde, durante o almoço, busca a tua saída lá, 99 mil. Próximo do 99 mil, tá? Tristeza. Vamos que vamos. Não consigo acessar o minério de ferro da Leã. Eu não poderia passar. Eu já passei pra vocês, gente. Passei hoje aí o link. Tá aí. Beleza? Top, top. Falar com a galera aqui do YouTube antes de a gente sair, pra gente almoçar. Dóla no 2 minutos, bailando nas bandas de bollinger. É lateral, né? Mercado super lateral. Like. Valeu, pedreiro. Vamos nessa, cara. Como é que tu tá? Tranquilo? Fala, Alexandre. Vamos nessa. Arthur, alvo do índice. Como eu falei, tá? Pode buscar até 99 mil. A expectativa seria essa, tá? A gente comprar uma correção pra tentar desenvolver. Esse movimento que ele tá fazendo agora é um movimento de fraqueza, tá? Obviamente que a gente faz parcial justamente pra não ficar tomando risco aqui. Mas se ele fizer esse primeiro pivô de baixo, a gente tá fora nesse pivô de baixo. Eu não quero trabalhar um mercado vendedor, tá? Só fora eu faço. A expectativa é fazer um pivô de alto aqui, né? Fazer um pivôzão de alto. Só que o SP500, sentado nos 3,900, meu irmão, esticar do jeito que tá, difícil passar, galera. Sendo super sincero pra vocês, tá? Tô querendo botar água no shopping na operação do índice de vocês não, mas alvo é alvo do SP500, meu irmão. Vai em correção, tá? Pode ter certeza. Como ativo o cross-out, já falei. O áudio tá muito bom. Vamos junto, Young Flu. Mico, o EWZ tem correlação com o índice? Tem, tá? Eu gosto do SP500, tá? Mas o EWZ também tem. Qual foi o gatilho de dois minutos, Matheus? Correção pra média de nove estopou. Depois corrigiu pra média de 21 PC de compra, tá? Só que o mercado não tá desenvolvendo. O SP500 tá em cima dos 3,900. Bem correção no SP500. Existe uma probabilidade muito grande, tá legal? Todo dia, Bradesco. Porém, hoje que ela recuperou o fundo. É, mas todo dia faz aquela correçãozinha, Wesley. Muito louca, né? É, Mica. Chegando agora. Vi que você coloca cross-order. Poderia explicar por quê e dar detalhes? Muito obrigado. Então, cross-order é só pra gente ver a série futuras e operar a série futura, tá? Vai topar a gente, galera. Só pra gente colocar aqui a série futura e operar a série futura. Porque geralmente você tem que operar o INQ22. Aí o INQ22 não tem nem marcação de linhas, tá? Às vezes eu tenho uma linha aí no 96, 150. No INQ22 não tá marcado. Porque é um contrato de todo mês renova, né? Cada dois meses renova do índice. Então, tem que ficar colocando as ordens, as linhas aqui. Já o índice futuro já não tem mais isso. Não precisa disso, tá? Estopou aí, galera. Chatíssimo o índice, cara. Índice chato. Faço nada agora. É esperar, tá? Senta na mão. Esperar porque o SP500, como eu falei com vocês, ó. R$3,900 é algo, meu irmão. Esticado. Quem opera SP500 tá colocando no bolso. Fato isso. Fato, fato. Esticadinho já. R$3,900. É esperar a correção agora. E pode embolar o mercado aí, tá? No médio prazo, tá legal? Belezinha? Vamos que vamos. Olha, Ernesto. Obrigado aí, cara. Pelo elogio, né? Vamos juntos. Paulo pegou o dólar na VWAP. Top, top, top. Antônio pegou. Minha dólar estopou, né, cara? A dólar não tá legal. Não desenvolveu. Não perdeu a mínima, galera. Não perdeu a mínima. Uma pena. 800 pontos nessa subida, né, Gabriel? Sinistro, cara. Sinistro. Vamos nessa, cara. Mica, eu melhoro o Instagram clonado. Ai, cara. Publicado. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Já siga os originais. Valeu, galera. Ai, ai, cara. O que tu acha da Azul? Fala, Humberto. Vamos dar uma olhadinha em Azul. Azul, cara. Tem PSI na Azul gráfico semanal, tá? Vídeo de final de semana eu vim falando aqui da Azul que pode acontecer um repique. Mercado super esticado na venda, tá? No semanal tem espaço para um repique para média de 9, beleza? Lembrando que teve alvo dessa correção, dessa venda aqui para baixo, né, da Azul. Quem vendeu esse azul aqui, ó, nessa congestão espelhada para baixo, buscou 100% do alvo nessa região do 11,66, 11,70. Buscou 100% do movimento espelhado para baixo e eu vejo uma possibilidade de repique no semanal, tá? Até comentei da possibilidade desse repique pelo semanal aí no vídeo de final de semana, tá legal? Cada dia aprendo mais com vocês. Vamos nessa, Pedreiro. Não é soberba. Não sei como vocês fariam. Creio que deveria ter uma divisão do conteúdo para a iniciantes e os que já tem base. Exatamente, Roberto. Então, quando você faz assinatura, tem os cursos aí que você faz assinatura no alvo, você tem direito a três cursos que juntos eles custam bem mais do que o valor da assinatura. Então, você pode ficar lá, ó, 100 horas estudando para você ter uma leitura básica e inicial para você acompanhar o mercado com a gente aqui na sala ao vivo, tá? Por isso que tem esses treinamentos lá, por isso que a gente disponibiliza os cursos, beleza? E toda segunda-feira aqui, a gente, na parte da tarde, a gente tem um espaço que a gente ou faz algum estudo de técnica, ou a gente faz um backtest, ou a gente faz algum estudo de mercado exótico, tipo criptomoeda, tá? É justamente nessa segunda-feira que a gente confirma tudo o que você estuda. Durante o dia, é sempre essa leitura aí, né? Durante a manhã, um day tradezinho clássico. Na parte da tarde, a gente faz análise de swing trade. Quarta-feira da tarde, tem análise do mercado americano. Terça e quinta, né? É análise de swing trade no Brasil. Sexta-feira, análise do gráfico semanal com diário. Então, tudo a gente faz pensando em vocês para vocês desenvolverem essa... Desenvolver mesmo, né? Essa técnica e essa experiência, né? Evoluir vocês na questão de experiência e técnica, tá? Tem tudo na... A gente pensou em tudo na hora dessa assinatura, cara. Top. Qual o melhor para dar uma acompanhada para quem já opera em SP500 ou DJI? Eu gosto do SP500, Vitor, tá? Eu gosto do SP500 por ser um índice mais amplo, né? São 500 ações. O Dow Jones, além de ser uma média aritmética, de poucas ações, é uma média aritmética. Já o SP500 é uma média... A matemática que é feita no índice é uma média que não é aritmética. Você não pega tudo e divide, né? Você pega ações que têm peso, outras que têm menos peso. Mas são 500 ações. Uma ação só não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes é Apple, cai 10%. Cara, o SP500 não vai cair 10%, certo? O SP500 vai cair, sei lá, 0,5% em relação ao... Vai cair 0,5% em relação ao índice no geral. Só porque a Apple caiu 10%, se só a Apple cair 10%, o SP500 vai cair 0,7%. Agora, se Petrobras cair 10%, o índice cai 0,7% aqui. Então, a gente tem um peso muito mais forte de certos ativos. Lá, não. Então, SP500 eu gosto de acompanhar. A correlação é bem legal de ser feita, tá? Óbvio que não é uma correlação perfeita, mas é uma correlação que a gente consegue ter bastante leitura interessante, tá bom? Top, top, galera. Vamos nessa. Mica, as agulhadas funcionam bem no mini índice e dólar no 5? É uma pergunta, Jacaraíba? Eu não sei. Itaúsa, já vimos aqui, tá? Itaúsa está aí no processo de indecisão nesse momento, tá? Tipo um alargamento de poucos toques. Semanal aí, ó. Deixou um testezinho no diário, tinha uma possibilidade até de venda, tá? Mas Itaúsa eu vi mais defesa de suporte aí, tá? Semanal, eu até coloquei Itaúsa aí no vídeo de final de semana como uma possibilidade de compra até, né? Eu acho que foi compra, Itaúsa. Eu não lembro agora exatamente, mas acho que foi compra. Beleza? Vamos junto. Top, top. OPCT. Vamos lá, droga da bolsa aí do palecão. Continua essa fraqueza, cara. Semanal corrigiu para a média 9, entregou paçoca feio demais, cara. Nossa, papelzinho ruim. Muito ruim a OPCT, né, cara? Bravo, Roger. Continua renovando o mínimo, cara. Incrível. Volume cada vez menor, fraco. Olha o volume de hoje, cara. 300 mil reais, cara. 300 mil reais. Papel que negociava 5 milhões, 3 milhões diário, né? Trabalhando com menos de meio milhão. Muito fraco, cara. Muito fraco. Muito ruim. A ZTC está indo, né, Avertz? Top, 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 cara. Vamos ver como é que está a ZTC. Foi no 60, 15, né? 60. Está aí, cara. 60 minutos ainda nem ativou essa venda, né? Está brigando, marinando aí. Duas horas aí nessa faixa de preço, tá? Duas horinhas. Foi compra, né, André? Foi no final de semana, Itaúsa. Então foi compra. É, SP500 está indo, né, galera? Fortíssimo, SP500. Meu Deus, cara. É um PNLTB relevante, cara. Agora, precisa entrar volume aí, hein, tá? Precisa entrar volume para confirmar essa região aí, que é a região de tiro, porrada e bomba, né? Fácil não. Então, nesse sentido aqui, ó, se você botar no gráfico de dois minutos do índice, a gente tem o quê? Topos e fundos ascendentes. Lindo, lindo, lindo. Dá vontade de pegar, agarrar, né? E não largar mais esse gráfico do SP500, porque técnico demais. Leitura simples, né? Direcional, mercado respeita. Isso sim é um gráfico, né? Mas se eu colocar o dois minutos do índice, cara, tu vê que a gente está aí na necessidade, né? A gente está tentando, mas o índice realmente não está dando não, cara, tá? E é gráficozinho difícil hoje, cara? Não, brincadeira. Isso acontece geralmente, galera, quando há um conflito, né, de commodities com o SP500. Às vezes as commodities estão para baixo, e as SP500 estão para cima. A gente sofre aqui. Por quê? Porque está querendo ir com o SP500, mas só que, cara, petróleo e minério para baixo, as principais ações no mercado não desenvolvem. Então vai ficar batendo cabeça, tá? Enfim. Acontece muito isso. Por isso que o nosso índice, galera, antes do almoço eu vou falar isso para vocês. O nosso índice é muito volátil. É muito volátil. Quando você entrar no mercado financeiro e entrar pelo índice, dois minutos, cinco minutos, você não vai ficar rico. A chance de ficar pobre é muito maior. Então para para pensar, galera. Tira um pouco essa visão de ganância, de você pegar uma planilha do Excel e falar que você vai fazer 200 pontos por dia, que é algo que o cara... É simples, cara. O cara vai te enganar de forma muito ridícula. Eu poderia ser um cara escroto, tá? Mas eu prefiro ser um gordinho chato para caramba, que vão encher o seu saco. Mas sei que lá na frente você vai me agradecer, que nem pai, né? Quando o pai enche o saco. Mas chegar depois de 10 anos, depois que você está lá, né? Se fosse impor, se não fosse meu pai, né? Estava ferrado. Pô, agradeço a ideia hoje, meu pai. Faça a mesma coisa, porque eu sei que meu pai foi assim que caminhou comigo, né? Devia partir o coração do meu pai, cara. Fazer as coisas que ele fazia, né? Quando eu era criança. Às vezes negavam muita coisa. Mas eu sei que foi bom para o meu crescimento, entendeu? Para o meu amadurecimento como pessoa, como ser humano, saca? Então você é uma pessoa chata mesmo, tá? Então o cara vai chegar e falar assim, olha, gente, o índice ontem variou aí da máxima para a mínima. O cara vai falar assim, da máxima para a mínima, o índice variou 1.700 pontos. Você acha que você não consegue pegar 200 pontos desses 1.700? Eu vou falar, pô, claro que dá, né, cara? Pô, isso não é nem 5% do movimento. Olha essa puxada aqui, gente. Só esse pivô de baixo te deu 800 pontos. Então pegar 200 pontos é fácil por dia. Aí o cara vai abrir o Excel, vai botar 200 pontos por dia, vai multiplicar isso por 5 contratos, que daqui a 5 dias você vai aumentar o seu contrato para 2 contratos, depois para 4 contratos, depois para os outros contratos. Em um mês você já tem 1 milhão de reais. Aí você fala assim, cara, eu não sei por que tem gente pobre nesse mundo, né? Então, cara, é muito fácil. Você ativar a ganância, tirar o, principalmente brasileiro, né? Ganhar dinheiro fácil é muito bom. Mas na verdade não é assim não, cara. Você vai fazer menos 200, menos 200, menos 200, até perder todo o seu dinheiro. Então, o mercado não é fácil. O mercado é isso, ó. Tira o porra de bomba. Por isso que tem que ter paciência, tem que ter disciplina, tem que trabalhar de forma técnica, você sempre tentar seguir o máximo o seu operacional. Entrou, deu stop, aceita. Entra nas operações que você aceitaria tomar stop, certo? Isso é muito importante. O mercado embolou, não tenta operar média, tá? Não tenta operar média. O que a gente tentou fazer aqui, nesse momento, né? Correção, pré-rompimento, tá? Ele está corrigindo, respirando para pivotar para cima, né? Seria um pivô para buscar os 99 mil. Entrando tendência, saindo de uma indefinição. Olha que bonito. Olha uma leitura técnica. Tinha momento, só que a gente, o nosso mercado escrotizou, né? Ativou compra, desenvolve, estopa, e agora quer voltar. Enfim, não tem uma leitura muito técnica, tá? Então, aqui, né? Deixou até o 9.1 de compra agora de um canalzinho de baixo. Legal, tá? Só passando para vocês aqui, né? Tem o 9.1 de compra querendo sair de um canal, ó. Bonitinho. Então, isso é a única coisa que a gente consegue visualizar. Price action aqui, tá? Tentando pegar uma leitura de mudança de tendência, mas o nosso mercado está sem tendência. Então, aqui, você evita tomar risco em média, tá? Média de 21, né? Dentro dessa briga agora, eu evito tomar risco. Você está vendo um price action? Beleza. É uma forma de desenvolver um mercado, mas operar média tendência não está tendo. Depois que ele estopou a correção para média de 9, o PC, para mim, morreu tendência, tá? Morreu tendência. Agora, ele vai tentar brigar aí, bater cabeça, mas complexo, tá? Teria que esperar sair desse canal, pivotear, fazer uma correção e tentar fazer um pivô de alta, mas o mercado não está seguro para isso, tá? Infelizmente. Então, se você não toma, se você não gerencia seu risco, você não trabalha de forma técnica, você vai devolver, cara. Em dias como esse, tenho certeza que tem uma galera negativa. E a gente está, no mínimo, no zero a zero. No mínimo. Eu sei que tem muita gente que bateu meta aí, tá? Mas hoje, como é um dia difícil, eu evito colocar resultado, tá? Hoje, ontem, foi um dia difícil. Eu sei que muita gente bateu meta, mas eu sei que foi um dia difícil também. Evitar de colocar resultado positivo para não enganar ninguém, tá? Então, tem dias que eu sei que muita gente sai no positivo e tem muita gente que sai no zero a zero. Negativo está errado. Você está trabalhando acima do que você deveria, está fazendo muito overtrade, acreditando muito em média quando o mercado está embolado, tá? Me fala aqui, depois quando terminar o mercado, gente, me fala se vocês vão, para depois do mercado, olha isso aqui e fala assim, pô, cara, o que eu perei aqui dentro? Por que eu fiz alguma coisa aqui dentro? Não tinha nada para você fazer? A gente fez alguma coisa no índice aqui? Não fez, cara. Socorro? Complicado, tá? Então, tem que parar para pensar nesses detalhes aí. Beleza, galera? É importante. Tá? Mercado não é fácil. Quem fala que mercado é fácil, cara? Olha, ou o cara é um Ronaldinho Gaúcho do mercado financeiro, aquele cara que nasceu já para isso, né? Ou então, o cara, cara, simplesmente, eu não sei que mercado que ele está vendo, tá? Beleza, galera? Ou então, que nem eu, que só fez 50, 50 pila no dólar e ponto. Vai pagar o almoço, né, Marcelão? Aí, aí, cara, o David, olha, levei loss hoje, de 160 ontem, fiz 120, né? Já estou no prejuízo, exatamente, David, exatamente. Tem que ficar calmo, cara. Ó, o Ricardo hoje já fez 700 pontinhos, top, top, cara. É isso, galera. Mas é dia que às vezes é bem complexo, tá? Bem complexo mesmo. A gente não está com uma correlação com SP500, o mercado não está respeitando média. Então, é muito difícil mesmo. Então, é importante você sair aqui próximo do 0 a 0, tá? Principalmente ontem e hoje, e sair próximo do 0 a 0 está ótimo. Por exemplo, se você tomou stop ontem, hoje, de 160, ontem você fez 120, cara, está 0 a 0, tá? Está 0 a 0. Beleza? É fato, né? Então, é isso, cara. O importante é assim, não dá para você ficar super negativo, não tem nem como, tá? Não tem nem como vocês ficarem super negativos, na forma que eu vejo o mercado, tá? E é isso, meus amigos. Eu vou terminar de ler aqui o pessoal aqui do chat, aqui do YouTube, tá? Até o Marcos, depois eu vou almoçar, e aí eu vou deixar o gráfico do SP500 na tela, e quando a gente voltar do almoço, a gente dá mais uma olhadinha no mercado de Day 3, depois a gente passa para o Swing 3 no mercado brasileiro, tá? Hoje a gente vai analisar uns 200 ativos aí no mercado brasileiro. Itaúsa, eu já falei, Luciano, acabei de falar de Itaúsa, vamos falar no final de semana, a tarde a gente vai falar bastante de Swing 3, tá? Fica tranquilo. Mas semanal tem o TSI para buscar média de 9. As agulhadas, já respondi, beleza? Ah, acabei de responder Itaúsa, Luciano, li de novo a sua pergunta. Clabin, vamos lá. Eu mesmo, brigando comigo mesmo, né, cara? É um micro assim mesmo, gente. Clabin, fraco, tá? Tendência de baixa, espaço para repique. Pivôzinho de baixa já deve ter alcançado seu objetivo inicial, pelo menos, né? Primeiro ou segundo alvo, 100% da Clabin seria embaixo. Então, primeiro alvo, 18,50, chegou no primeiro alvo, tem espaço para um repique, mas Vez é super vendedor ainda da Clabin, tá? Uma pena. As agulhadas funcionam bem? Não seja, cara, eu gosto de operar agulhadas, sempre gostei de agulhada no gráfico diário, tá? Agora, não sei se funciona bem no 5, pode ter, a assertividade deve ser menor. Como qualquer coisa, quando você baixa o tempo gráfico, diminui a assertividade. Quando você vai para o mercado futuro, diminui mais ainda a assertividade, tá? Então é importante. vamos nessa. Quanto tempo demora para liberar a sala após o pagamento? Oi, Genivaldo, eu não sei, eu sei que no site tem WhatsApp, manda mensagem para ele para perguntar, fala assim, pô, já fiz o pagamento, quanto tempo demora para habilitar a sala? Mas eu acho que no dia seguinte já está com a sala, tipo, comprou hoje, pagou hoje, amanhã você já está conseguindo acessar, dependendo da forma de pagamento que você fez, né? Beleza? Eu não vejo problema com isso não. Ombro, cabeça, ombro no 2 minutos do dólar? Não, em definição mesmo, tá? Não tem ombro, cabeça, ombro aqui não, o Marcos. Ombro, cabeça, ombro geralmente é em topo, tá? Nesse caso é fundo, então não caracteriza ombro, cabeça, ombro. E é uma indefinição, né? A verdade é uma indefinição. Tem suporte do 5400, resistência de média, esconde o arco por cima, travada, né? Está travadona, tá? Será que o Clabin não pode dar, não pode ter marcado um fundo? Pode sim, Felipe, Clabin pode ter, na verdade ele não marcou fundo ainda, porque ele tem que romper uma máxima, tá? Para caracterizar um fundo técnico. Se vai ser relevante, a gente vai descobrir. Mas está próximo de um suporte, R$18,10 era um suporte. Se eu não me engano, a gente comentou de Clabin aí, correlacionando semanal com diário, porque o semanal perdeu 200, e no diário deu venda, tá? Então ativou essa venda da Clabin aí. E, enfim, está tentando desenvolver, cara, chegando muito próximo do primeiro alvo, que é R$18,10, tá? A partir daí ele pode, que chegou no primeiro alvo de Fibonacci também, ele pode fazer um repique. Agora, não é marcou fundo para fazer um movimento assim, tá? Para mim pode ter marcado fundo para fazer um movimento desse tipo. Entendeu? Testa média de 21, topos fundos anteriores, entrega para só. Continua o mercado vendedor, tá bom? Beleza? Bancos puxaram bonito hoje, né, João? Muito bonito de ver mesmo. Para mim liberou a sala na hora, quando eu paguei no cartão. Olha o Diego que está falando aí. Libera na hora, quando efetua o pagamento. Ah, então libera na hora, mesmo dia. Então está top, tá? Atualizando aí, de Nivaldo, de Vanildo. Libera no mesmo dia, na mesma hora, se você pagar no cartão, essas coisas com pagamentos instantâneos aí. É porque eu fico na parte educacional, tá? Não sou da parte de administração. Por isso que eu sempre passo para vocês o WhatsApp do pessoal do suporte, para eles te ajudarem lá. Topzeira? Dá o bojo fazendo a piadinha, né, cara? Estou vendo o triângulo de dois minutos do dólar. Gente, uma indefinição, tá? Uma indefinição, aqui está numa congestãozinha braba, tá? E lembrando, já vou deixar o gráfico do SP500 aqui, porque eu vou sair para almoçar. E, ó, SP500 próximo do 3,910, tá? Então, aqui é uma região de limite. Ele pode simplesmente começar uma correção. Olha o gráfico de 15, como é que está. Está esticado ou não está essa tranqueira no 15? Está esticado, né, galera? Então, daqui a pouco vem uma correçãozinha aí, tá? Supernatural. Vou deixar no 5, que é um termo bem interessante, e vou deixar o aviso aqui, que eu vou almoçar, tá? Então, almoçar, 1,510 está de volta, tá? 13h33. Olha, há um tempo que eu não coloco 13h33. 13h33, então, o retorno do almoço. Tá beleza, galera? Top, top, top. Vamos nessa. Beleza, meus amigos? Vamos almoçar, 1,510 estamos de volta, e a gente dá continuidade no movimento, tá? A gente dá continuidade na leitura do mercado. Um abração, meus amigos, até daqui a pouquinho. Fui. Tchau. 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 tá de novo brigando com a faixa dos 5.400, né? Vamos ver se dessa vez ele rompe, perde de vez esse 5.400. De manhã testou várias vezes e não conseguiu, agora tá tentando, né, galera? Vamos ver se vai. Vamos nessa. Fala, Andréia. Dao Bosco. Bitcoin foi embora, exatamente. Fundo triplo lindo. Segundo as Matix. Top, top. Keplerzinha também, né? Deve tá boa lá, Kepler. Sensacional. Top, top, top. Isso aí, ó. Próxima região de briga vai ser nesses 17.50 aí, tá? Da Kepler. Semanal da Kepler tá nessa leitura, né? E o diário tá aí brigando com a média de 80, mas no curto prazo 17.50. Se for traçar toda essa pernada de baixa, deve ter uma retração de Fibonacci aí também, ó. 17.60 junto com um semanal média de 21 períodos, região de resistência. Então 17.60 é um alvo bem bacana aí. Vamos ver se busca, né? 17.50, 17.60 seria até interessante, né? Vamos nessa. Tô na venda do dólar. Será que vai no 5.380? É o objetivo, né, Fábio? É o objetivo, cara. Agora, 5.400 é a região de briga dificuldade pra romper. Existe, né? Essa possibilidade aí. Vamos ver se rompe, tá? O índice tá corrigindo aí pra média de nove períodos também, tentando fazer uma correção pré-rompimento, tá? Vamos dar uma olhada no SP500 com um pouco mais de calma. Acabei clicando em conexão remota aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico de 15 minutos. 15 minutos deu uma leve congestionada aí pra média de nove. Super esticado ainda, mas corrigiu durante o horário do almoço, né, galera? Vamos ver se desenvolve agora, tá? Agora que fez romper essa congestão pra cima, vamos ver se ganha um pouquinho mais de força. E esse pouquinho mais de força animar o nosso mercado também, né, que tá muito mais fraco que o SP500. A gente tá muito mais fraco. Mesmo com o petróleo ganhando força, o Petro testando finalmente os R$29,00, que é a região de resistência, né, de briga mesmo. Se romper esses R$29,00, se romper aí a felicidade, gráfico diário fica bacana. Valizinha travada, lateral, e vamos ver o bancos. Bradescão aí, forte, hein? Caraca, fortíssimo o Bradesco também, na máxima de hoje. Cinco, foi lindo demais. Cinco minutos. Temos aí Itaú também, que deve estar bem. Ó, Itaú forte também, BBAS, subindo 1,4%, forte, Santander também, subindo 2,3%. Então, bancário fortíssimo aí, tá? É isso, galera. Se você acredita que o mercado vai desenvolver, correção pra média de 9 no 2 minutos pra dar continuidade no movimento. Tem que fechar acima da média de 9. Gráfico de 5, travado ainda, 15, bem travado, tá? A gente aqui, a verdade, a gente que não tá desenvolvendo não, tá? A gente não tá tão forte como a gente imagina, não. Tá subindo na esteira do mercado externo, subindo 1%, tá? Esse pequeno tá subindo mais de 2 já. Vamos ver que a gente tem uma certa fraqueza em cima da média de 9 do gráfico diário. É, cara, nosso mercado não tá legal, hein? Assim, de força, como tá externamente o mercado, cara. Vamos ver se vai, tá? Compra na média, na compra aqui, teria que deixar a média de 9 pra cima, coisa que ele não deixou, né? Aqui teria que esperar um 9.4 de compra, tá? Pra confirmar. Dá pena, cara. Nosso mercado tá fraco, galera. Muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Devagar. Vamos ver como é que tá o monitor de mercado, ó. O monitor até que tá forte, tá vendo? Vale no 0x0, Petro, Subini, Itaú, Banco do Brasil, Ambev, Eletrobras no 0x0. Mas tem Bradesco, Prio, Marfrig, muito forte. Setor de aviação, Gol, tá forte também. Embraer, Bife, tudo bem forte. O Bipac, Azul, tudo repique mais forte. Usiminas, SUSB. Setor de commodities em geral, tudo forte, né? O que que tá caindo hoje é o quê? Magalu é setor de comércio, varejo, né? Varejo educacional, tá? Varejo educacional sofrendo um pouquinho. Beleza? Implicado, cara. E aí o índice tá querendo deixar o 9.4 de compra, tá? Vamos nessa. Top. O nosso mercado aí no curto prazo, ele não tá respeitando também, né, cara? Se ficar caro esse stop, eu não vou tomar risco nos dois minutos, não, galera, tá? Tem que esperar confirmar o 9.4, tá? Mas pra tomar risco aí, tem que deixar algo parecido aí com 80 pontos de risco no máximo, tá? Mais do que isso, eu me recuso a tomar nesse mercado super lateral, feio demais, tá? Mas se deixar, se fechar acima da média de 9, é clássico, é o clássico, 9.4 clássico, tá? E é isso. Por enquanto, é o que temos, beleza? O dólar tá querendo perder os 5.400, ó. Entrando na pressão de venda, isso é bom demais. Vamos ver se o nosso mercado respeita e deixa um candle comprador decente pra gente tomar risco. Ficar muito caro, o fio de fora, tá? Ó, se ele quiser puxar muito, vai ser em mim, eu vou xingar o dólar e vai ser em mim, tá? Ó, tem aí uma comprinha, tá? 80 pontinhos, tá, de stop. Então, 90 pontos de stop, 80 ou 90 pontos de stop, 45 parcial, próximo da máxima do movimento, tá? Aqui a gente pode testar uma saída, certo? Como o parcial, o stop é muito próximo da máxima, eu vou tentar dar uma esticadinha, tá? Vou tentar dar uma esticadinha, tá? Na parcial, vamos ver se dá uma parcial ou não. A esticadinha pode ser assim, ó, fazer... Não, eu só vou ter que fazer com 2 mesmo, se não dá certo ou não, tá? Vou tentar fazer uma parcial com 100 pontos, vamos ver. No rompimento dessa máxima, se ele vai ganhar força. Obviamente, galera, 45 pontos é momento de parcial, tá? Eu vou tentar ver se o mercado vai entrar um sprint aqui, forte, pressão de compra, para a gente tomar risco aí, tá? Se entrar uma pressão de compra, eu vou tentar esticar minha primeira parcial com 100 pontos. Mas se ele ficar brincando aqui nos 50 pontos, obviamente que eu vou sair para o próximo, mais próximo de 50 pontos possível. Aqui a gente precisa dar parcial, né? Mercado, olha só, cara. Se o mercado stop, uma operação de 80 pontinhos de novo, cara, eu nem vou operar mais mercado futuro hoje, tá? Na moral, eu não vou ficar batendo cabeça por causa do mercado ridículo desse aí, não. Se ele não dá uma parcial de 40 pontos, 50 pontos, meu irmão, eu estou fora, tá? Não vou ficar nesse mimimi, não. Eu não preciso disso, pô. Entendeu? O mercado está bonito ou não está. Se não está legal, a gente deixa para o próximo dia. É isso mesmo, tá? Ficar perdendo tempo... Ficar perdendo tempo no mercado sem tendência, eu faço outra coisa. Meu tempo vale mais do que isso aqui, tá? Vamos que vamos. É a chance que eu estou dando aí para o mercado, tá? Vamos ver se ele vai merecer nosso tempo ou não. Se não, eu parto para uma análise de... A gente faz um screening de agulhada, faz uma análise do mercado de swing trade. Vale muito mais o nosso tempo do que esse mimimi de parcial e demorada nos dois minutos. Beleza? Vamos que vamos. Fleury, Jário. Vamos dar uma olhadinha em Fleury para você aqui. Vamos lá. Fleury feia, né? Cansou a Fleury. Não conseguiu desenvolver o movimento. Está querendo estopar, tá? Qualquer correção, qualquer perda desse fundo aqui, dos R$14,97 para baixo, é stop em Fleury. Beleza? Se eu não me engano, saiu alguma coisa da Fleury aí. Tem um fato relevante da Fleury. Tem que ler aí depois com calma, tá? Não sei se o João consegue trazer o resumo aí do fato relevante da Fleury, para a gente não ficar perdendo tempo aqui. Mas saiu o fato relevante da Fleury, aparentemente o pessoal não gostou, não. Beleza? O mercado está devolvendo, tá? Tecnicamente, a gente tem aqui uma correção para média de 9 para 80, correção pré-rompimento dessa indefinição para cima. Poderia desenvolver o movimento nesse sentido aqui, testar média de 200 com região de resistência. Não teve forço suficiente, ficou marinando aqui e está querendo voltar. Caso venha perder os R$14,97 para baixo, é stop, tá? Aceita o stop. Beleza? Vamos que vamos. A fala de João Torentino, Agson, meta batida no dólar hoje. Top, hein? Parabéns, Agson. Briga brava na 400 dos 15 no dólar o dia inteiro. Top, top. Conselho fiscal da Fleury dá aval para aumento de capital para fusão com a Raspardini. Ah, é verdade, foi isso mesmo. É verdade. Vamos que vamos. Vamos nessa. Exatamente, foi aquilo lá. Ó, se o índice não desenvolver essa operaçãozinha, meio que é trefe aí, ó, estou fora, tá? Não vou operar mais em mercado futuro porque não está desenvolvendo, tá? Ele está bem lateral, bem feio hoje. Então, a gente tenta uma vez, tenta duas, né? Dá uma zero a zero, uma sai no zero a zero, sai com leve ganho, uma toma stop, estou fora, tá? Mercado sem tendência. É preferível não ficar tomando risco e perdendo tempo nessa tranqueira aqui, tá? Espera o dia que o mercado vai ficar direcional. Use a sua bala, né? Use a sua munição em dias direcionais. Você, obviamente, que a gente só vai saber se o dia é direcional ou não, tomando risco, tá? Mas você tem que ter noção na hora de tomar risco. Mercado está ruim? Está lateral? Tentou? Não deu certo? Parte para a próxima. Deixa para outro dia. Outro dia vai vir tendência. Aí, tu pega o índice, tá? Mas se não vir mais tendência no índice, opera outra coisa. Tem 400 ativos que tem... 400 não, né? Mas tem uns 300 ativos que tem liquidez aí no mercado brasileiro. Então, obrigado a operar índice? Não. Deixa essa tranqueira para lá, ué. Se não quiser desenvolver, tá bom? Vamos que vamos. Eu não sei porque vocês gostam tanto de operar isso aí, mas enfim. Vai de cada um, obviamente. Mas, Frig, saiu algo? Estou sabendo não, tá claro. Realmente estou sabendo não. Tem que ver com o João aí, nosso querido João. Parte 3 também apanhando, né? Então, o mercado não gostou dessa junção parte 3. Fleury, né? Não sei se não foi bom para nenhum dos dois lados. Não sei. O Nip. Ficou de bola. Mas o Nip, quando se falou, já estava aqui em cima. Não tinha nem como pegar mais, pô. Mas foi lindo aí, ó. 9.1, top. 4% de alto. Sensacional. Top, top. Cross-order, ferramenta free? É sim, Lagada. É só você entrar na série futura e tentar comprar. Quando você tenta comprar, ele já vai avisar, ó. Clica aqui para operar no contrato atual, visualizando a série histórica. Clicou aqui, vai aparecer o cross-order aí, bonitinho, tá? Top. Hoje você ficou negativo, Mica? Não. Hoje o dia foi até bom, Wesley. Entendeu? Só que, cara, o mercado não tem tendência. Quando o mercado não tem tendência, você não vai ficar batendo cabeça aí. Entendeu? Observe o mercado, claro. Mas vai ficar perdendo o seu tempo, olhando um ativo que está de lado, procurando cabelo em ovo? Não, cara. Usa o tempo para outra coisa. Tem dias que o mercado vai ser direcional, tem dias que não vai ser. É questão de você aproveitar ao máximo o seu tempo, cara. Entendeu? Agora, antes do almoço, você comentou sobre operar mini-índice. Você não recomenda? E se como operaríamos? Então, Carlos, para quem está começando, muitos dizem que é a porta de entrada do mercado, né? Para mim, o mercado mais difícil que tem é o mercado futuro, cara. Dois minutos é a mesma coisa. Eu sempre faço essa analogia. Pega aí uma criança... Lembre de uma criança aí, o filho de algum amigo teu que joga muito futebol. Fala assim, cara, esse aqui vai ser estrela, hein? Pega esse garoto aí que é uma estrela e coloca no final da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. O que vai acontecer? O garoto vai fazer o quê? Vai estragar o jogo. Entendeu? Vai estragar o jogo. Vai acabar o jogo. O Brasil não vai ganhar por causa dele. Mas não é uma estrela. É uma estrela. Mas sem experiência, sem tempo de jogo, de futebol. Por que o cara que é uma estrela tem que começar nos juniores, tem que começar no sub-10, depois vai para o sub-14, sub-15, sub-18, aí vai para a peneira, aí vê se consegue ir para o time principal, aí fica na reserva da reserva do time principal, depois vai para o banco, entra no segundo tempo, às 40 do segundo tempo, para depois começar a entrar no segundo tempo, para depois com 18 anos, 20 anos, ele poder pegar um jogo desde o início. Por que tudo isso? Porque o futebol é escroto? É malvado? Não, cara. Porque o cara precisa acumular essa experiência, entender, tem que ter paciência, ver muita coisa, observar muita coisa, porque observando, vendo fora de campo, ele vai acumular muita experiência, né? Então é isso que... É a mesma coisa aqui, cara. É a mesma coisa aqui. Tu vai ter que começar devagar, né? Como você começa devagar? Mercado Swing 3. É uma leitura muito mais tranquila para você desenvolver. Ó, de 45 pontos para cima, está liberado para fazer parcial, tá? Vou tentar pegar a puxada. Se não pegar puxada, eu estou ciente que eu posso tomar um stopzinho cheio até, tá? Ó, quero pegar essa puxadinha aí, ó. Se ele romper máxima, beleza. Se ele ficar de mimimi, eu saio com 40 pontos próximo disso, tá? Quero que ele rompe máxima e pegue meus 100 pontinhos, ó. Estou com a mão aqui segurando meus stops. Se voltar, eu saio com 50 pontos, tá vendo? Mas eu quero dar uma esticada. Vamos ver se ele vai dar essa esticada e vai me tirar com 100 pontos. Ó, voltou. Se voltar mais um pouquinho, eu saio fora, tá? Vou dar mais alguns segundos para ele, ó. Não, tá? Saí praticamente no 0x0 com a parcial um pouquinho acima da média, né? Que eu coloco que eu sairia mesmo. Mas tentei esticar ao máximo o meu stop de parcial, mas o mercado não está dando, né? O mercado está muito ruim, cara. Mas está aí, tá? Tentamos, né, galera? Tentamos pegar um pouquinho mais no movimento inicial aí da puxada, tá? Se você saiu com 45 ou mais, está perfeito, está certinho. Agora tenta deixar o mercado desenvolver, tá? O mercado desenvolver aí é até essa faixa dos 99 mil pontos, alguma coisa desse tipo. Vou botar até 450 pontos aqui, ó. Beleza, tá? Vamos ver se ele busca 99 mil pontos, tá? Seria puxada aí. Um sprintzinho, um pivô para isso. Amiga, não acredito que vai buscar 99 mil pontos, não. Traça Fibonacci, meu amigo. Vai pelo Fibonacci e vai ser feliz. Primeiro alvo, 780. Segundo alvo, 840. Pelo Fibonacci, por essa micro perna de alta que você está pegando aqui, tá? Que você tomou um risco aí de 80 pontos, fez a parcial rápida. Para você sair, você pode sair no 830, que seria o 100% do alvo do Fibonacci, tá? Se você quiser esticar um pouquinho mais, até 99 mil dá para ir. O mercado está fraco? Está ruim? Vamos tentar puxar um pouco, tá? Se não der, paciência é vida, né? Mercado fraco é isso mesmo, tá bom? Beleza, meus amigos? Vamos nessa. Mas você entendeu, Carlos, o que eu estou querendo dizer? O mercado aqui é o mercado futuro mais difícil, cara. Quanto menor o tempo gráfico, já é assertividade, a taxa de acerto de uma análise técnica diminui. Quanto menor o tempo gráfico. Estou operando dois minutos, cinco minutos. Você já está no limite mínimo aí para você trabalhar um mercado day trade. E ainda é mercado futuro, que é derivativo de um motivo. Então, cara, você está pegando os dois piores, né? As duas situações mais difíceis e juntando. Tá? Então, pô, cara, obviamente que chama muita atenção a alavancagem. Porque aqui você precisa, né? A corretora te dá... Fala assim, ah, bota 200 reais na conta que você opera um mini índice. Pô, mini índice são... Deveria ser o quê? 20 mil reais que você deveria ter na conta. Com duzentão você já opera. Então, você acha que é muito fácil ganhar dinheiro, né? Porque 100 pontos são 20 reais no mini índice. Então, cara, qualquer 100 pontos aí você está fazendo 50. Se o cara te pede 200 para você operar isso aqui, pô, estou fazendo já 40% em cima do meu capital. Entendeu? Então, pô, cara, é complicado, tá? É complicado. A alavancagem, eu gosto de usar a alavancagem ao meu favor, tá? Eu entro e saio rápido da minha alavancagem, boto no bolso já o risco e desalavanco. E desalavancando, eu tenho risco zero. Então, eu vou tentar carregar essa operação com mais tranquilidade. Lembrando, 830, 100% do alvo de Fibonacci. Quem quiser sair no 830, está liberado, tá? Não fica com receio de sair, não, tá? Mas é uma operação no curtíssimo prazo. Até 830 é alvo, né? Dá para buscar esse movimento. Acima disso, você está na expectativa do mercado dar uma puxada forte para cima, tá? Mas bateu 830. Eu, se você quiser sair, está liberado. 100% do alvo de Fibonacci da perna que você entrou. Além disso, a gente está querendo buscar um rompimento, um desenvolvimento mais forte que o índice ainda não deu, tá bom? Então, está explicado para vocês aí, né? Vamos nessa. O que você acha que ocorreu hoje para os bancos darem essa recuperada? Não faço ideia, Weiser. Não faço ideia. Vídeo de final de semana, a gente já tinha até comentado que existia possibilidade de Itaúsa, Itaú, dar um repique pelo gráfico. Tanto que eu falei de Itaúsa no vídeo de final de semana. Poderia dar uma puxadinha para cima, entendeu? Dos bancos, eu escolhi Itaúsa, que é o mais devagar, né? Mas, enfim, é isso. Beleza? Ó, o índice bateu 830, voltou fraco demais o índice, tá? Fraquinho demais, cara. Meu Deus do céu, está dando nojo o índice. Sendo super sincero, está dando nojo. Seja top quem andou aqui andou aí, porque esse papel, não sei nem se a tranqueira vai desenvolver, tá? Ai, cara, que papel, que mercado ruim, na moral. Então, tentei pegar o splitzinho, não deu, tá? Estou saindo aí 100 pontinhos abaixo do alvo, mas tentei buscar a pressão compradora. Vou sair com 190 pontos, nem vale a pena ficar nessa tranqueira. Estou cansado, estou chateado com o índice, tá? Muito ruim. Então, hoje eu estou escroto com o índice. Índice dólar, né? O dólar também foi escrotão hoje, não foi fácil não. Abre, joga para cima, vai para baixo. Então, foi um movimento sem muita tendência. A única entradinha saudável que foi, foi nesse movimento aqui de correção para média de 9.200, né? E nos 5 minutos depois deu uma venda. Só, cara, tá? Essa vendinha até que desenvolveu até o fundo dos 5.400, mas não pivoteou para baixo. Depois devolve tudo. Enfim, tá? Estou muito bolado já com índice e dólar. Mercado futuro não está com tendência forte e interessante, tá? Então, cara, no curtíssimo prazo, tá bom. Deu para fazer um faz-me-rir aí. Deu para pagar o almoço. E é isso, tá? Vou ficar de fora esse mercado volátil, feio e chato. Vamos olhar um... Vamos dar uma olhadinha aqui no screen. Vamos ver o screen da agulhada para ver o que tem aí para amanhã. Começar a olhar alguma coisa mais interessante. Vamos dar uma buscada aí, quando você beber uma água. Cansado desse mercado, cara. Mesmo atrasado, eu... É, sim, né? Mas eu não gosto de entrar atrasado, não, cara. Claro, é bolado. Vamos nessa. Dólar tem um gap que ele não fechou ainda lá embaixo. Tomara que desenvolva, né, galera? Eu estou chateado aí com o mercado, mas... Se vocês quiserem desenvolver aí, está super liberado, tá? Porque eu não estou... Quando o mercado não anda, cara, chega uma hora que a gente perde a paciência, tá? Pede paciência. Mercado chatinho, pô. Vai ter um dia que vai entrar tendência a gente lavar a água. Enquanto não lavar a água, a gente olha outra coisa. Vamos lá. Agulhada de venda em Eternite. Tá? A Trix está querendo virar. O mercado tem pouquíssima tendência. Agulhadinha aí, tá? Pode ser uma confirmação amanhã. Perdendo fundo. Tá? Tá bem feinha até mesmo. Tá agulhando, tá? A última agulhada desenvolveu bonito. Beleza? É... Vamos lá. Aliar. Também agulhada de venda na Aliar, hein? Nesse caso está um pouquinho melhor a tendência. Esse é Trix, está vendido. Estocás quase sobrevendido já. Está em cima do suporte ali, ah. Nesses casos aí, cara, muita agulhada. É bom esperar às vezes uma confirmação, né? Não sair entrando que nem um louco, tá? ABC. Agulhada de compra, tá? ABCzinha. Agulhada de compra. Também não tem muita tendência não, tá? Mas está legal aí, pelo menos. E o ADPV, galera. O ADPV é agulhada de venda, tá? O Donto Prev agulhando para venda. Não é uma agulhada tão próxima do centro. Mas está entrando uma tendência bacana aí também. Trix está entrando venda já. Beleza? É uma agulhadinha de venda, infelizmente, né? O Donto Prev fraca também. Tá? Então, o que tem aí no momento? Agulhando, tá? É isso. Vamos nessa. Para amanhã, né? Essa agulhadinha para amanhã. Por que descolamos hoje no americano? Olha, eu acredito que é pelo fato da minério estar fraco. O petróleo de manhã estava meio fraco. Então, a gente acabou não tendo aquela correlação perfeita. O mercado está subindo americano, mas a gente tinha minério fraco. Isso está travando o quê? Siderúrgica, mineradoras. Vale de super travada, né? No zero a zero, tá? Então, isso travou uma puxada maior do índice. Talvez o que faltou no mercado hoje foi a puxada de vale, que está no zero a zero. Se você colocar uma Usiminas aí, para ver que talvez Usiminas... Até que está subindo 2%, está legal, né? GGBR subindo 2%. Usiminas, GGBR e CSNA, 3%. Então, é mais vale mesmo, cara. Faltou o poder da vale, né? Valezinha aí não está rendendo, cara. Minério fraco, né? China fraca, isso mexe diretamente com a nossa querida Vale. Pelo menos está positivo, tá? Poderia estar pior, galera. Ontem foi o... Ontem nós tivemos essa leitura aí, ó. Esse pequeno de forte, né? Ontem tivemos essa leitura do Petróleo também, que estava fazendo um repique. O Petróleo vende uma puxada forte para baixo, para defender os 100 dólares, está recuperando. Junto com o Petróleo. Junto com o Petrobras. O Petrobras se recuperando também. Prio também deve estar se recuperando. Vamos dar uma olhada em Prio para ver como é que está. Ó, a Prio também se recuperando. Não está perdendo fundo relevante. Então, isso está puxando um pouquinho o nosso mercado, né? Beleza? Então, está aí, ó. Quem saiu lá em cima e quiser recomprar, quando entra a pressão compradora, é essa leitura aí. Mais um 9.4. Você pode tomar risco de romper essa máxima. Stop aqui embaixo. Tentar desenvolver a puxadinha, tá? E é assim, cara. Muito devagar o mercado, tá? Quem ainda não saiu da operação, está na operação, o que vai fazer? Subir o stop. Caso romper a máxima, você sobe o stop para cá, tá? Devagarzinho vai trabalhando aí esse movimento, tá? Não tem muito o que fazer, galera. É no curtíssimo prazo mesmo. Stop aí, nesse caso, vai ser de 80 pontos de novo. Aproximadamente 80 pontos. Aquela mesma parcial e tudo mais. Quem quiser, tá legal? O dólar em dois minutos deve estar fazendo um repique também pra média de nove, pra entrar pressão de venda, ó. Então, tá aí. Beleza? Comprei, comprei. Até um pouquinho atrasado, né? Ué, comprei um só. Ué? Que loucura é essa, cara? Ele comprou um só de três. Olha que loucura, né? Quando eu coloquei compra, só comprou um. Deve voltar essa tranqueira aí, né? Nunca vai direto. Vamos ver. Vamos que vamos. Comprou um contrato. Que loucura, né? Doideira, cara. Conseguiu comprar um contrato de três. Ai, ai, cara. Só a gente mesmo, né? Ai, não, meu. Tem muito o que fazer, não, galera, tá? Tá? Tentei comprar, comprou um contrato. Que loucura, né? Vamos nessa. Fez a aba da linha da sombra pra backtest. Aba da linha da sombra pra backtest. Cara, não sei nem o que você tá falando. É tanta coisa que eu tô fazendo ao mesmo tempo, cara. Aba da linha da sombra. Ah, não. Acho que eu até tirei. Eu tô fazendo uns backtest aqui, cara. Tô cheio de aba, cara. Tô cheio de aba. Eu apaguei aquela aba lá da linha da sombra. Depois tem que ver com calma, cara. Organizar esses backtest que a gente vai fazer, entendeu? Com calma. Valeu, Marcelão. Grande abraço, meu querido. Semia intra 60, possível fundo duplo e semanal com espaço de sobra pra repique. Vamos dar uma olhada lá. Ó, mercado, não deu pra eu fazer parcial no mercado, tá? Era pra tá fazendo parcial já, beleza? Já era pra tá fazendo parcial. O risco era de 80 pontos, parcial de 40, né? Então, infelizmente, né? Não deu pra fazer parcialzinho. Quem quiser carregar aí um contratinho... Quer dizer, vamos pro seguinte, né? Eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu não preciso fazer... Eu não preciso gerar números aqui, né? Então, você já fez parcial, meu irmão. Tá lindo. É porque eu falo... Eu faço as coisas aqui junto com vocês com tanta... Pra mim, é um negócio que é muito sério, né? Porque eu não tô fazendo só pra mim. Não tô fazendo pra duas pessoas. Tem centenas e centenas de pessoas aqui. Então, obviamente, que eu faço como se estivesse praticamente na minha conta real. E pra mim, tem mais peso do que conta real aqui, né? Porque eu não tô fazendo só pra mim, né? Eu não tô na minha conta demo dentro da minha casa sem ninguém vendo. Eu tô aqui expondo minha forma de ver o mercado pra... Vamos dizer assim, mais de mil pessoas se juntar os dois chats. Então, pra mim, é muito mais relevante do que operar minha conta real. Né? Em casa. Mas, enfim. Tá? Importante de... Importante. Mais importante de tudo. Já fez parcial, meu amigo. Já fez parcial, tá? Agora é só ser feliz. Beleza? E agora, vamos ver se ele busca o 950 aí. Finalmente, é o último alvo que a gente quer, né? Tá? 950, 930. Vamos ver se ele vai ter força pra isso. Se não, vai sair no zero a zero, tá? Aqui, meu stop tá de 80 pontos porque o mercado só pagou... Só comprou um contrato de três. Né? Não entendi o motivo, mas tá aí. Tá? Vamos ver se ele desenvolve, tá? Se não desenvolver, beleza. Sai no zero a zero. Não tem mais gente nessa operação. Olha que engraçado. Eu vendi aqui nesse mesmo preço que eu comprei de novo. Mas, pô, eu vendi quando o mercado perdeu pressão compradora e comprei quando o mercado tentou entrar na pressão compradora de novo. Então, é momento que eu gosto de comprar. E mesmo que eu compre e venda na mesma região, pra mim, eu tô feliz, tá? É importante você ter essa leitura louca aí. Beleza? Vamos que vamos, galera. E é isso, tá? Essa operaçãozinha que passou, mas essa aí, se der qualquer profit aí, meu irmão, bota no bolso, vai ser feliz. Daqui a pouco a gente vai ver o mercado à vista. Tá? Hoje eu tô... Hoje tá assim, tá? Vamos que vamos. É... Semino. Semino 60. Inconsível fundo duplo, exatamente, cara. Tem um fundo duplo legal, ô Rodrigo. Fundinho duplo top. Semanal vai deixar um PSI bem bacana, tá? Então, temos um PSI em construção no semanal com diário, com 60 fundo duplo. Diário, a confirmação e ativação desse fundo duplo é a ativação, talvez eu gatilho de um 9.1 no diário. Então, você vê que tá tudo conectado. Semanal, diário, 60. Então, é uma leitura contra a tendência, mas é uma leitura bacana, tá, Rodrigão? Bacana, meu irmão. Ficar de olho. Eu vou deixar um alarme aqui, tá? Mas, dependendo da forma que romper, ou ficar... Vou deixar até um pouquinho abaixo. Da forma que romper, a gente identifica aí o que pode fazer, o que poderia ter feito, tá legal? Top top. Fala, Dione. E o short de BBDC, tá valendo? Short de BBDC? Short de BBDC? Deixa eu até ver aqui na planilha, cara. Não, cara. Não tem short de BBDC aqui, não. Tá? Bradesco. Vamos lá. Bradesco tem um tempo... A venda de Bradesco foi aqui, ó. As últimas duas vendas que a gente estudou aqui em Bradesco, na sala, acho que foi até vídeo final de semana, foi essa vendinha aqui em cima, tá? 200 com 9. Depois teve essa correção aqui, que todos os bancos estavam fazendo correção pra média de 9. Então, aqui foi a segunda venda, tá? A segunda venda com parcial já feita, e o mercado deixou um TSI, né? O mínimo que eu faria, eu, o Micael, faria, é colocar o stop aqui em cima, tá? Vamos traçar um Fibonacci, pra ver se ele buscou alvo, ó. De toda a perninha de baixa, o primeiro alvo seria aí na faixa do 16,36, que ele buscou, o segundo alvo ficou devendo, 100% ele ficou devendo, que seria no 16,07, próximo de suporte, tá? Então, se você não, obviamente, tu fez parcial de risco, se você não fez um parcial de lucro ou saiu nessa operação, o stop ainda tá lá em cima, tá? Ainda não estopou, tá legal? Agora, no mínimo, teria que ter feito uma parcial de risco e uma de lucro, tá? Ó, vai bater aí 98, 99 mil, tá, galera? Fica de olho aí já, ó. O mercado deu uma chicada, eu vou sair, tá? Deu uma explodida aí, vou sair, vou aproveitar o sprint de pressão, tá? Pra botar no bolso a maior quantidade de pontos possível. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu sei que 999 mil pode travar, e como meu alvo tava no 99.050, 98.950, ele bateu 900, eu meti o pé no 900. Vai bater 98, 950, ó. Momento de alvo, top, top, botou no bolso, duas operacionzinhas rapidinho, botou no bolso aí uns 400, 400 e alguma coisa. Top, top, tá? Tá? Essa é a ideia. Ia ser feliz agora, cara. Agora não tem mais, chegou na região de resistência novamente, né? A região de máxima, fundos anteriores, pode dar uma travada, tá? Pode dar uma travada. Então, como eu falei, região de saída. Papum, tiro rápido hoje, né? Hoje eu tô diferente um pouquinho, né? Normalmente eu deixo o mercado desenvolver. Hoje eu tô tão chateado com o mercado, que tá sem tendência, que entra a pressão ou sai, tá? É isso. Galera da sala fez o front-runner no livro. Aqui eu posto pra gente xixi no cachorro, né? Normalmente são os caras que da frente que fazem o front-runner em vocês. Vocês fazem o front-runner em mim agora, né? Brincadeira, né, cara? Ai, ai, cara. Guard Asset tá falando aí, ó. Redução de 20 centavos no preço da gasolina tira meio ponto percentual do IPCA em julho e 0,15 em agosto. Então, tivemos uma... Podemos ter aí, né? Uma queda de julho e agosto aí do índice do preço consumidor, ou seja, a inflação em meio ponto percentual, meio por cento, né? É só pela redução da gasolina. Olha que top. Projeção por IPCA em 2022 cai de 7,1 para 6,9 no final das contas. Bem legal, tá? Ó, galera, é alvo, hein? 930, 950, ó. Como eu comentei com vocês, o mercado tá voltando, tá? Café da tarde tá pago. É isso aí, galera. É isso aí. Top, top. Ó, a vasta empresa da Cogna, lá nos Estados Unidos, anunciou terça-feira a conclusão do investimento na Educ Bank, tá? Que havia sido anunciado em julho. Então, confirmou aí, tá avisado. Mica, fazemos o backtest quando a correção vai reta pro... Vamos fazer o backtest quando a correção vai reta na 21. Vamos anotar isso tudo, galera. Tempo a gente vai ter. A gente tem muitas segunda-feiras aí, dias chatos na parte da tarde, que a gente pode pegar e fazer backtest quando vocês quiserem. O fato, eu gosto muito, tá? Então, a gente fica aí, cara. Vamos anotando, tá? Tem o... Ela sempre comenta de alguns backtest interessantes, você também, dá gosto. Só anotar e vamos ser felizes, tá? Vamos ser felizes. Vale 3 ativando um power. Vamos dar uma olhadinha. É, vale 3 tem um power no 15, né? Tipo um power no 15. Na verdade, é um okoy, né? É um okoyzinho bem top. Vale, cara, mesmo com minério fraco, ó. Tá rolando, querendo ativar um okoy em cima da retração de 61.5%. Que o Mica avisou lá no início do dia, né? Top, 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 galera. Sensacional. Tomara que desenvolva, cara. Mercado tão puxado pra baixo, tão pesado, né? É, vamos ver. Vamos nessa. Choo brigando na LTB e pode deixar um fundo duplo. Vamos dar uma olhada na Choo. Choo brigando na LTBzinha. É, temos uma LTB. Acho que é de longo prazo, né? Olha lá. Essa LTBzinha aqui, né? Topzera, tá? Vou anotar aqui, né? É, pode deixar um fundo duplo em cima dessa região aí. Agora, obviamente, tá olhando o copo cheio, né, Carlos? Olhando o copo cheio, né? Porque tá bonito ou não tá, não, cara? Brigaiada, várias médias por cima, travadona, né? Travadona. Fala, Diego. Mica, já fiz vários cursos e já participei de várias salas. Porém, sua sala aqui é muito diferente. Você passa uma segurança e mostra uma realidade que quase ninguém mostra. Estou aprendendo cada dia mais com seus ensinamentos. Só tenho eu lhe agradecer. Fiz 400 pila hoje, meu irmão. É isso aí, Diego. É isso aí. E assim, mais do que valor, né, cara? Não é questão nem de valor, né? É questão mesmo de aprender, cara. Tá? Aprender. Eu quero que hoje você esteja aqui junto, mas amanhã, daqui a seis meses, daqui a um ano, você possa optar por trabalhar sozinho, entendeu? Você vai dizer, ai, tem que entrar na sala do Mica. Não, pô. Eu não quero isso, eu quero que você evolua como trader. Quero que lá na frente você lembre do Mico gordinho lá, chato pra caramba, né? E é isso, cara. Tenho certeza que o que a gente faz aqui também vai ajudar lá na frente. 60 minutos de chuva. Ah, sim, sim. 60 minutos tá mais bonitinho, é claro. 60 minutos tá mais bonitinho, tá? Olha, dólar querendo fazer um fundo duplo em dois minutos. Bateu no 80, né? 83, né? Muito próximo do 5,380 que a gente mencionou que poderia buscar, né? Mas, olha, dólar tá brigando bastante, deixando um fundo duplo. O índice eu não tomo mais risco aí, não, tá? Tomo mais risco. Meio que ele rompe a máxima, eu volto a trabalhar no índice, tá? Pra mim, já foi. Deu as puxadinhas que a gente queria. Bateu no alvo. Metemos o pé. Metemos o pé, né? E o dólar tá querendo ativar um fundo duplo também. Então, cara, para um pouquinho, tá? Depois de duas, três operações, que você trabalha dois minutos, desenvolve. Pode, você deu o luxo de perder uma oportunidade, tá? Levanta, respira, vai beber uma água. Respira fundo. Vê se o mercado realmente tem tendência. Muda o tempo gráfico. Vê se o mercado tá esticado ou não. Dá uma olhada no SP500, né? Do que ficar preso nessa operação. SP500 tá em... Esse aqui é o petróleo, tá? Então, SP500 aqui. SP500 tá na região de máximas aí, ó. Brigando nessa região de máxima, tá? Pode deixar um paviozinho, tá? No dia, no gráfico diário, pode deixar um paviozinho. Aqui nos cinco minutos, tá meio lateral, né? Meio lateral. Vou botar dois minutos aqui pra gente ver, ó. Tipo um topinho duplo, né? Tá cansando. Pode ser que esteja cansando, né? A gente não sabe. Quinze minutos. Aí, ó. Deixando uma espécie de correção. Espaço pra corrigir tem, tá? O SP500 aí que tá. Então, eu tomaria um pouquinho de cuidado. Ó, o SP500 tá super esticado. Então, eu tomaria um pouquinho de cuidado na hora de tomar risco na ponta compradora a partir de agora, tá? Principalmente que o mercado esticou bem, tá? Esticou bem. Tá legal? Vamos nessa. Show. É, ontem eu não pude ver a conclusão do backtest. Ah, não. Ontem o backtest foi um fiasco, mas, Rafael, o backtest foi um fiasco. Aquela estratégia lá é pra gente preguiçosa, né? Não, esquece esse negócio de cinco minutos. Primeiro quento de cinco minutos aí, cara. Só em julho foi 70 pontos negativos no dólar e mil e poucos pontos negativos no índice. A partir daí eu falei, gente, esquece. Tá? Isso aí já não vai dar em nada. Relaxe. Tá? Eu acho que isso aí é... É o que eu falo, cara. O backtest que talvez você tenha feito... A pessoa faz pouco tempo, um backtest pequeno, e naquele momento do mercado dava certo. Entendeu? Mas não significa que ele daria certo por muito tempo, saca? Então, o backtest não vale, então. Vale não, tá? A gente fez rapidinho, depois a gente ficou vendo o mercado futuro mesmo. A gente ficou tradando de tarde lá, tentando, né? Tipis deixou 9.1. A gente vai ver o mercado à vista agora, tá, Rodrigão? Nem perdeu o seu tempo. Ontem foi um fiasco. Ai, ai, cara. Tranquilo, Rafa. Mas realmente não valeu a pena. Não valeu a pena o nosso tempo perdido ali, entendeu? Tipo assim, a gente fez o backtest inicial do mês de julho. Muito ruim, muito ruim. A gente falou assim, cara, só stop. Não dá, tá? Evita de tomar risco nesse stop. Pelo menos no momento atual não tá dando bom, não. Tá? Então, esquece aquele teste lá. Beleza? Vamos lá. Falar rapidinho com o pessoal do YouTube pra gente... Até a pouco ir pro nosso swing trade. Ah, Mica, posso comprar? Tá aí, tá? Eu não vou comprar agora não, mas tenho 9.4 de compra com proximidade da média de 21. Rompeu essa máxima aqui. Stop de, mais uma vez, 60 pontos, cara. Caraca, 60 pontos de stop, né? Dá vontade de operar só pelo tamanho de stop, né, cara? Muito pequenininho. Mas não, tá? Eu falei que não vou operar, então vou operar. Pra mim chegou 99 mil, região de briga. Pode dar uma travada. Mas, se você quiser comprar, tá no ponto de entrada, tá? 70 pontos de stop, 35 parcial. Tá muito pequenininho. Tá? Vamos nessa. Vamos lá. Mica, sempre tenho dificuldade de analisar se vai romper ou voltar no top fundo. Ou se vai cruzar pra fazer recuo média. Pode me dar alguma dica? Tempo de tela, cara. Tempo de tela, volume. É o que eu faço aí, é o que eu vejo, cara. Tem que acreditar no que você tá vendo, entendeu? Tá? Faz leitura de vários tempos gráficos. É importante. Por exemplo, aqui eu não quero tomar risco, como eu falei com vocês. Pra mim, desticou, bateu lá no alvo 99 mil. Pode ter sido um candle de exaustão até. Mesmo estando próximo da média. Ou podia ser caracterizado um candle de exaustão, se você viu um tempo gráfico maior. Então, pra mim, foi assim, ó. Eu já tô bem, já desenvolvi 2, 3 operações rápidas num curto prazo. Então, essa próxima operação eu vou passar, tá? Porque, pra mim, chegou num alvo que eu gostaria no dia. Então, agora, pra mim, pode rolar estresse, tá? E o SP500 esticado. Então, é isso. Pra mim, não pode não pivotear pra cima, né? Romper o topo anterior, então eu tô fora, tá? Qual ativo diferente do mini índice e dólar indica pra operar no D3? Antônio, qualquer mercado à vista, cara. Para, escolhe alguns ativos que você gosta, que tenha liquidez, entendeu? Pega uma Prio, entendeu? Pega um setor de varejo. E tenta ver como é que é a dinâmica dele no intraday. Ver se você gosta da dinâmica, se você consegue identificar coisas interessantes. Não só média, mas price action, suporte. Porque tem gente que tem ativo que não opera média. Tem ativo que opera, por exemplo, suporte. Travou aqui, deixou fundo duplo, gap, pullback. Olha isso aqui, ó. Não tem nada a ver com média, mas olha só que interessante. Isso aqui foi o primeiro toque dele. Não tinha nem região de suporte aqui. Mas ele deixa um fundo duplo, tá? Abre com gap. Não teve como tomar risco no início do dia. Mas aí o que ele faz? Pullback pra testar a linha do topo do fundo duplo. E deixa um martelão em cima da 21 já virando pra cima, né? Então foi uma linda compra aqui de pullback pra essa região de fundo duplo, ó. Desenvolveu. Viu média? Quase não teve média. É puro price action, sacou? Então, pô, bacana também. Saca? Então aí tem gente que gosta de price action. Gosta de uma leitura mais de congestão. Tem muito ativo que faz power de compra, assim, ó. Toda hora faz power de compra. Tem ativo que respeita mais a média. Você vai pegar no intraday e vai estudar. Ver o movimento que você acredita que o mercado desenvolva por mais tempo, ó. Tá? Então é isso, cara. Tem gente que gosta de média. Eu sou muito fã de média. Então, por exemplo, o que a gente identifica em Bradesco? Todo dia... Todo dia não, né? Quem dera. Se fosse todo dia, porque senão era um caixa eletrônico, não era uma renda variável. Mas existe uma expectativa muito grande do mercado corrigir quando o Bradesco abre com gap e dar continuidade nesse movimento. Hoje foi um exemplo, mas foi lindo demais, tá? Tá dando quase 3%. Isso aqui é raro em Bradesco. Mas só que deu 3%. Normalmente dá 1%. Cara, tu pegar 1% em Bradesco nos 5 minutos, tá top. Tá top demais, tá? Ontem foi a mesma coisa. Abriu um gap de alta, corrigiu, ativou. Desenvolveu aí 2%. Foi coisa pra caramba. Depois de topo duplo, tá? Topo duplo chegou no seu alvo também, por sinal, ó. A gente até comentou sobre o alvo desse topo duplo ontem, quando tava aqui na sala. Puscou certinho. 16,55, quero 100% desse topo duplo voltado pra baixo. E hoje começou a trabalhar na ponta compradora de novo. No outro dia, no dia anterior, cadê a abertura? Nesse dia anterior não, tá? Ele não deu oportunidade de compra, né? Nesse dia aqui ele abriu, né? Entrou pressão de venda, depois voltou pra cima. Aí depois que corrigiu, mas aí já não foi no início do dia, tá? Um dia depois desse aí, ó. Corrigiu pra média de 9%, tentou desenvolver, estopou. Esse aqui estopou. Depois, cadê? Aqui nesse caso, ele abriu sem gap, né? Brigou. A primeira operação foi um PC, a segunda também deu um PCzinho e desenvolveu, ó. 0,8%. Nesse dia aqui, cadê? Nesse dia aqui, não. Não rompeu nada demais. No dia anterior, correção pra média de 9% também. É 21, né? Mas bem brigada. Então, cara, você olha o ativo e fala, pô, geralmente corrige e desenvolve alguma coisa, né? Não, é um tipo que você gosta. Você gosta de operar 5 minutos? Então, vê o ativo e vai fazendo, cara, tá? Tempo gráfico, eu recomendo no gráfico de ações. 15 minutos e 60, tá? Entra pequeno, entra no 15 e no 60. Você vai ver que o mercado tende a desenvolver de forma mais tranquila. Você vai tomar estop também, mas os estops que você toma são estops que você vai entender, você vai conseguir assimilar o seu erro, vai conseguir anotar o seu erro, coisa que a operação de 2 minutos você vai fazer e você vai esquecer. Você não vai querer analisar a operação de 2 minutos. Você vai operar que nem um tarado aqui e depois chegar no final do dia, você vai estar cansado e não vai querer fazer a tua revisão. Entendeu? Então é isso, cara. Tem que ser devagarzinho, povo. Beleza? Pergunta de Leigo. Vendo o gráfico do dólar, ele está andando bem melhor na venda. Por que não operar no dólar ao invés do índice? Porque o dólar já está muito próximo de alvos, né, cara? Ele desenvolveu de forma muito forte aqui durante o horário do almoço. Até mesmo durante o horário do almoço, de uma hora, uma e meia, ele puxou forte para os 5.400. Abaixo dos 5.400 era uma briga que ele testou o 385, não chegou nem no 380, já está trabalhando na ponta compradora. O dólar a gente vendeu de manhã. O dólar a gente vendeu de manhã, fez até uma operaçãozinha, duas operações aí. Mas uma a gente acompanhou junto aqui, que a gente vendeu, saiu 14 pontos no dólar. E depois ele bugou a todo, né? E agora operar fundo não rola. É região de defesa. Do 5.400 para baixo, tem briga no 380 a 375. Depois tem no 350. Então você vai de tempo em tempo buscando, tá? E para mim chegou numa região, ó. Por que eu não quis tomar risco no dólar, no índice? Porque para mim já chegou no meu alvo, que eu queria do dia, está bom. Estou feliz. E o dólar também, está fazendo um fundo duplo. Mas você pode operar na ponta vendedora. Se você acredita que o mercado vai desenvolver na venda do dólar, é só você operar na ponta de vendedora, cara. Belezinha? Tem estresse nenhum, não. Corretora deixa o pessoal operar com aquele carnezinho gostoso. Eu não consigo operar swing trade. Quero entrar rápido e sair rápido. Às vezes uma operação demora horas para acontecer. Pois é, Vanessa. Tem operação que demora semanas para acontecer no swing trade. Mas é isso. Tem que ter paciência. O certo é, as pessoas começam erradas. Hoje em dia, todo mundo é imediatista. Todo mundo quer dinheiro rápido, tem movimento rápido. Também quero. Só que a probabilidade de dar erro é muito maior. Então, se você tem uma experiência suficiente, você pode operar day trade no índice dólar. Mas quem não tem experiência, começa pelo mercado à vista. Você vai durar mais. O dinheiro que você tem na corretora vai durar mais. Você vai adquirir mais experiência com o mesmo dinheiro que você tem na corretora. Talvez aqui você vai colocar R$5.000 em índice dólar. Vai durar um mês, cara. Daqui a um mês você perdeu R$5.000. R$5.000 para eu perder no mercado à vista. Cara, pode demorar uns três meses. Você ainda vai ter alguma coisa na conta. Mesmo perdendo mais do que ganhando, entendeu? Então, o swing trade, você consegue absorver mais experiência. Você perde menos para aprender. Fala, Vanessa. Tranquilo? Está viajando aí? O que eu estou viajando? Mica, já passei por várias salas, mas sua seriedade e visão são top. Valeu, Valente. Vamos junto. Top, top, top. Fala, Alain. Qual é essa plataforma? Profit Chart, Alain. Essa aqui é Profit Chart, da Nelógica. Fala, Razael. Vamos junto, cara. Fala, Rodolfão. Como é que você está, cara? Fala, Gisiel. Raio, cara. Caraca, há um tempo que eu não ouvi raio. Vamos dar uma olhadinha. Raiozinha. Raio está aí. Travada também. Super lateral. Está super lateral. As médias longas por cima. Beleza? Então, isso demonstra fraqueza no mercado, caso você pense em puxar para cima. Então, mercado super lateral. Numa visão maior, numa visão macro, ele está bem mais próximo de um fundo do que de uma resistência, que é uma LTB, que não rompe também. Então, se você for raio, cara, eu não tomaria nem risco aqui na raio. Nesse momento, eu não tomaria risco, não. Mas é um PC de venda. Tecnicamente, se alguém perguntar assim, chegar uma prova e falar, o que essa etapa é esse? Você vai ter que falar, é um PC de venda, obviamente. Mas se você operaria esse PC de venda, talvez não, porque ele já não tem uma retração, uma correção muito saudável. Eu teria que ver Fibonacci para ver exatamente se ele está respeitando algum Fibonacci, pelo menos em fechamento. Vou até ver isso agora, porque seria mais ou menos uma leitura desse tipo. O Fibonacci sendo respeitado em fechamento. Então, seria isso. Qualquer venda que venha fazer em raio, você vai ter que fazer uma parcial boa aqui. R$15,00, infelizmente. Por quê? Região de suporte, cara. Nos últimos três, quatro toques, ele não perdeu aqui. A proximidade do fundo do coronavírus. Aqui ele demonstrou bastante pavio, fechamentos, aberturas. Antes do coronavírus, foi também região de resistência. Então, essa faixa dos R$15,00 é uma faixa interessante para você. Caso você faça a sua venda, você vai ter que fazer uma parcial de lucro nos R$15,00. Antes, você vai fazer de risco, que é natural. Então, a gente está falando de um risco de 1,8% para buscar até 5,5%. É até uma relação risco-retorno interessante. Mas tem que entender que o pivô de baixa talvez não desenvolva tanto. Beleza? Tem que ficar ciente disso. Olha como as últimas vezes que ele tenta corrigir, não desenvolve. Aqui também deixou um PC, não desenvolveu. Então, aqui você tem que entender que é um viés mais baixista, mais vendedor. Mas está bem brigada. Na visão macro, está bem lateral. Obrigado, Tom. Começa. O índice da última operaçãozinha estopou, mas deu parcial. Isso que é importante. Seu risco foi bem pequenininho também, risco de 65, 60 pontos. O mercado buscou 60 pontos, fez parcial e depois estopou todo mundo. Mas normal, tá? Pelo menos parcial. O mercado deu parcial aí na parte da tarde. Deu para tirar alguma coisa do mercado. Deu para pagar o carnezinho. Carnezinho gostoso, tá? Vamos que vamos. Ai, cara. Vamos que vamos. Eu gosto de suporte e resistência com médias me dando confiança. Exatamente, Rafa. É uma leitura, né? É uma junção de técnicas. Eu me amarro também. Alvo é alvo, né, da Buscão? Qual seria o alvo dessa última aí do índice? Bom, o alvo, cara, seria um rompimento desses 99 mil, tá? Você poderia até traçar um Fibonacci, se fosse o caso. Se ele rompesse o topo anterior, você traçaria o Fibonacci e buscaria o 99,50. Depois, e o grande alvo, 99,150, tá? 100% desse pivô. Mas falhou, né, meu querido? Índice chegou muito próximo do 99. Qual seria o próximo alvo? Já falei. 57 pontos de venda do dólar no intracinco de manhã. Top, top. Fui, meu nome é Tchau. Meta suada no mercado, vagabundo. Que isso, Rafa? Tá nervoso, mas é meta. Vamos nessa. Grande abraço, Rafa. Então, raio é isso aí, Gisele. Não tá fácil, não, raio, né, tadinho? Mas o viés é mais vendedor. Eu vou... Os ativos do Mercado à Vista, diário, eu vou analisar agora, 5,3, tá? Então, tá pedindo festivos antes de zero? Eu vou ver agora, Ricardo. Eu vou analisar todos os ativos do Mercado à Vista, tá? Qual o HDR que opera o Bitcoin? Cara, não sei nem o que que tu tá falando. Não sei nem o que que é o HDR, cara. HDR, pra mim, é aquela tecnologia da televisão. Não sei o que que é HDR. Qual o HDR? Não sei. Boa tarde, Mico. O COI em GGBR no diário, 60 minutos? Bom, vou ver se eu assisti o COI, tá? Análise eu vou ver depois. É, tipo o COIzinho. Eu até falei no vídeo final de semana, tá? Sobre o COI, sobre o GGBR. Índice batendo na média de 80% do 60%. Top, Vanessa. Quando der, faz um backtest de setup 9,3% no dólar na compra e na venda com ganho de 4 pontos. Poderia verificar se vale a pena, por favor? Cara, backtest a gente faz na mão, vida, de corredor. A gente pega aqui uma tarde e fica batendo aí, ó. Escrevendo, digitando numa planilha. Todas as leituras, todos os tops, algum filtro. Mas a gente não consegue fazer. A gente fica aí 3 horinhas batendo backtest. Entendeu? De uma estratégia. Porque às vezes, né, é algo mais, né, às vezes é algum detalhe. Tipo assim, ó, mas isso aqui é o 9,4%, mas, né, eu gosto de tomar risco nesse 9,4%. Mas, tecnicamente, né, o 9,4% não rompe a máxima do que no anterior. Mas, para mim, é o 9,4%. Tá? Então, eu entro. Então, para mim, entra no meu backtest o 9,4% que perde a mínima do que no anterior. Sacou? Então, eu gosto de fazer um backtest manual. Mesmo porque, cara, confiar nesse estratégia aqui do Profit, de criar estratégia, eu estou passando calor aqui para conseguir alguma coisa automatizada. no Profit, cara. Tá? Feio mesmo. Complicado. É... Valeu pelo like, Rogério. Vamos junto, tá? Qual BDR para operar Bitcoin? Cara, não tem BDR não. Tem uns ETFs aí que juntam, né? Tipo, tem QBTC. QBTC, eu acho, né? É QBTC, eu acho. Então, tem essa aí, ó, cara. Quem gosta de operar Bitcoin no Brasil é esse QBTC, tá? Só que cuidado, ó. Queijo suíço. Um gap atrás de gap, gaps longos, tá? Então, se você não quer ficar exposto a gap, tem que operar o Bitcoin mesmo, o Bitcoin das corretoras mesmo de criptomoedas, tá? Porque senão você vai ficar exposto, ó, a gaps. Beleza? E aí ficou exposto a gap. Complicado. Quais médias eu utilizo? O Jorge tá perguntando. 9 exponencial. Vou aditar aí, galera. Porque toda hora eu falo, né? Pra não ficar repetitivo. 9 exponencial. 21 aritmética. 200 aritmética. E 80 exponencial, tá? Tá aí. Top, top. Fala, Alipay. O Palex não tem mais sala ao vivo? Então, cara. CVM aí, né? Quis falar com o Palex e meio que proibiu o Palex de fazer qualquer tipo de sala ao vivo análise de ativos brasileiros, tá? E o Palex, como é um cara muito sério, infelizmente, felizmente, né? Acho que é por isso mesmo que a gente confia bastante nele. Ele decidiu seguir mesmo. Não posso? Beleza, não posso. Entendeu? Muita gente não liga e continua falando, mesmo não tendo certificado de analista técnico, né? Que é necessário pra você estar fazendo análise do mercado. Mas, assim, obviamente, né? Tem muita gente aí que não tem... Mas 99% não tem e continua dando recomendação, tá? Mas, assim, o Palex, como é um cara sério, ele não gosta de não andar, né? Se proibiram ele de alguma coisa, beleza? Ele não pode, mas ele continua dentro do nosso sistema aqui, fez um treinamento de mais de 120 horas. Sensacional aqui com a galera dos assinantes. E, cara, tá devendo uma visita aqui, hein, Palecão? Tem duas semanas que tu falou que ia aparecer aqui na sala, não aparece, tá? Tô de olho, tô marcando. Tô de olho. Mas é isso, de vez em quando ele aparece aqui com a gente, troca uma ideia, fica uma tarde com a gente, conversando, ou uma manhã, né? Falando um pouco de mercado, experiência também. Mas sala ao vivo e, tipo, um vídeo de fechamento, ele não pode fazer. Tá? Alvo de Marfrig. Então, depende do que você tá vendo no Marfrig, tá? Se você tá vendo compra, vai ser o 9.1 que vai ativar amanhã, beleza? Não tem nem compra em Marfrig, ó. Beleza? Seria o 9.1 que ativaria amanhã, se for pra swing 3, tá? E aí você espera esse 9.1 pra cima. Geralmente, 9.1, você tenta buscar o primeiro alvo. Seria 100% desse movimento, de 13,88, tá? Então, 13,85 seria um alvo bem interessante, né? Uns 3 centavinhos abaixo desse alvo. Seria algo interessante já pra trabalhar, tá? Primeiro alvo seria aí. Stop longo, né? Stop de quase 9%. Muita coisa. Top zero, galera. Só organizar aqui, então, pra gente começar o nosso estudo de swing 3. O índice, normalmente, não desenvolveu, né? Top, galera. Pegamos o melhor movimento. Do último aí, a gente até passei, né? E, realmente, não desenvolveu. Começa a trabalhar uma correção maior. O próprio SP500 tá meio fraco, tá? Não desenvolve, tá cansado. Dois minutos, deve ter ativado aquele topo duplo, né? É, cara. Ativou esse topo duplo, mas não tem nem uma... Nada muito relevante nesse topo duplo aí, tá? Meio fraco. Tá mesmo lateral, cansado. Esticou demais, tá? Esticou demais. Gráfico 60 minutos tem espaço pra uma correção. Tá? Só isso mesmo, galera. E, partir da tarde, o mercado tende a diminuir um pouco a liquidez, né? Então, qualquer movimentação mais lateral é super aceitável, tá bom? Vamos nessa. É, poderia marcar uma live no YouTube pra quê, Jess? Saudade do Palex. Não sei se ele é arrojado ou louco, mas gosto do estilo. No Palex, a gente boa demais, cara. Muito bom, né? Muito engraçado. Trader pra caramba, cara. A gente boa demais. É, com outros trades. O problema é eles aceitarem, né, Jess? De boa, pô. Problema é eles aceitarem, cara. Complicado. Anin. Vamos ver como é que tá a Anin. Vamos começar o swing trade, né? Vamos começar. Não sei se vai ter muita coisa hoje, como o Arthur já tá comentando, né? Hoje é aquele dia que pode olhar as ações tudo sem movimento. Então, vamos dar uma olhada com calma, né? A grande maioria já deve ter desenvolvido ou tá esticado, mas, como hoje é terça-feira, a gente sempre analisa o mercado. Vamos dar uma olhadinha aí, sim, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Se a gente consegue achar alguma coisa interessante ou não. Anotar aqui, ó. Pegar minha planilinha. Diário. 19 do 7. Vamos que vamos. Top top, galera. Então, vamos lá. Aliás, não tem nada. Gráfico diário. Tá em cima de um suporte junto com o Médio 80 congestionado, né? Travadão. ABC. Até teve... Acho que teve agulhada, ABC. Não teve? ABC que agulhou. É, agulhadinha de compra que ele tá deixando. Agulhada tardia. Pelo fato de tá virando agora a DX pra cima. Mas tá legal, tá? Uma agulhadinha aí, tá? ABC louca, mas tem uma agulhadinha, né? Mas super lateral, tá? Super lateral. Nada muito espetacular aqui em ABC, tá? Muito lateral. Olha como o mercado é lateral. Como é que a gente vai operar média aqui, galera? Quem falou, né? Ah, qual é um ativo bom? Cara, quem gosta de congestão, ABC é um prato cheio. Um prato cheio, né? Só anda de lado. Você... Cara, eu vou chamar o caranguejinho. Caranguejinho, aquele caranguejinho de criança que anda pro lado e pro outro aí que tem um... Eu vou chamar de ABC B4, tá? Vou comprar um e vou chamar de ABC B4. Pelo lateral, tá vendo? Não tem tendência, cara. Tá beleza? Então, não tem como você trabalhar média. Aí você vai fazer um backtest de média aqui. Como é que vai acontecer seu backtest de média? Média embolada, média embolada, média embolada. Correção pra média de 9 de venda ativa. Sai no 0x0. Aí depois corrige pra média de 9 ascendente, estopa. Depois... Aqui não é nada. Corrigiu pra média de 9. Aqui deu gain. Aí depois corrigiu pra média de 9, estopou antes de desenvolver. Aí depois nada... Entendeu? Aí depois deu uma correção pra média de 9, estopou, mas deu parcial. Correção pra média de 9, estopou. Correção pra média de 9, estopou. Depois aqui virou. Correção pra média de 9. Eu sairia nesse suporte aqui. Então, deu gain. Então, cara, tu vê que estopa muito. Então, o mercado super lateral. Então, não vale a pena vocês usarem média em papel lateral. Viu isso aqui? Não opera média. Eu já vejo o quê? Price action, tal, briga, região de fundo. Se deixar o martelo aqui, vale a pena tomar risco contra a tendência. Aí sim, tá? A BCB 4, nada, tá, galera? Ambev também. Travadinha pra caramba. Média de 200 por cima, 80 por baixo. Brigaiada. Travadona, tá? A Erezinha não conseguiu desenvolver essa congestão pra cima. Trabalhar uma espécie de okói meio torto. Tá? Olhando pra baixo ainda. Ambev, fraca. A S em cima de suporte, ó. Mas o papel que tá mais um papel aí em cima de um suporte relevante. No curto prazo, ó. Testou em janeiro. Testou em junho. Tá testando em julho de novo essa região de suporte. Região de suporte essa que é bom dar uma olhadinha indicador, né? Vamos dar uma olhada aí pra ver se tem alguma coisa. Já que tem uma abinha da agulhada aqui perto. Agulhou venda recentemente, ó. Tá? Vamos ver se tem agora IFR. IFR tá... Não tem nenhum tipo de leitura de divergência. Tá? IFR tá legal. Além de não ter divergência, tá próximo dos 30. Porque é uma região de sobrevenda, né? Mas, enfim. Não tem divergência, tá? Que é o que a gente tá procurando. E o ABV também não tem uma divergência muito grande, não. Na verdade, não tem divergência. Trabalhando próximo de fundo aí, tá? Então é isso, cara. É só você e o gráfico mesmo. Você pode ver que ele pode dar uma segurada nessa faixa de preço. Se você acredita na região de defesa, tá aí. Bacaninha, tá? Então, pelo máxima, você pode pensar numa compra de fundos. Top de 1,6%. Se perder mínima e você acredita que o mercado vai perder essa região, tá linda também pra você pensar na venda. Tem um vazio gráfico até os R$9,10. Então tá aí. É um momento de decisão aí em cima do suporte, né? Mica, eu não gosto de operar rompimento. Nem eu, tá? Tô falando exemplo, mas eu mesmo falo que eu não gosto de operar rompimento. O que você esperaria aqui? Existe uma probabilidade menor do que 50% nesse cenário aqui, mas existe uma probabilidade do mercado o quê? Ativar essa venda, depois vir fazer um pullback antes de buscar os R$9 lá embaixo. Então nesse pullbackzinho aqui eu tomaria um risco de venda, tá? Porque ele perde uma região de suporte, faz o pullback e ativa uma vendinha. Eu gosto de pullback. Mas existe uma probabilidade grande de não desenvolver. Gente, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar dando um monte de aula, né? Mas o problema é fazer swing trade. Então swing trade, a AS tá no suporte, tá? Vou anotar aqui. Eu falo muito, né? Caraca, por isso que não melhora a voz do Mica, né? Não cala a boca, cara. E olha que eu sou um cara tímido. Tu vai ver que se você falar comigo, a maioria das vezes eu vou ficar quieto na minha. Loucura, né? ASB3, suporte, tá? Vamos lá. AS. Agro. Agro tem 9.1 aí, né? Interessante. Não ativou esse 9.1 na data de hoje. Tem um gift, tipo um giftzinho do lado, né? No 60 é uma correção pra média de 9. Ativou essa correção. Vamos ver se desenvolve. Tipo o 9.4, né? Estopa essa correção pra média de 9. Deixou o 9.4 em seguida. Tipo o PC in line, né? Mas tem momento no gráfico diário, tá? Tem momento interessante aí. Então, o 9.1. Interessante. 9.1 em agro. Semanal tem espaço pra correção. Então, agro. 9.1, tá? Interessante. Vamos lá. AgroGalax. Nada. Feio demais, né? AgroGalax. Você ativou já a venda lá em cima, tá? Melhor vendinha foi essa aqui em cima, um PC, né? Leu o que vocês estão falando aí. Índice bandeirando o Intra 5 com PC de compra. Olha, cara. Até pode ser, tá? Até pode ser, tá, Jess? Jess não. Fabrício. Até pode ser, cara. Mas só que eu tô cansado já. O mercado muito devagar. Demora pra desenvolver. Se você quiser tomar risco no SPC, tá super liberado. O SP500 também, ó. Tá querendo continuar o movimento mais comprador. Olha, 3.920. Sensacional o SP500. Vai me falar que o SP500 não é aquele índice sensacional. Que te dá aquela invejinha branca. Que você queria ter um índice desse aqui pra você operar, né? Um infute fosse assim, né? Lindão, né, cara? Mas é muito forte, tá? O SP500 é técnico e forte. Muito bom. Lindo, lindo. Tá desenvolvendo. Isso pode dar uma puxada no nosso mercado. Mas duas coisas que eu queria falar com você, né? Uma, estamos na parte da tarde do mercado. Gera uma... A taxa de acerto diminui, tá? Isso é importante de falar. Análise técnica. O volume cai. Tem que tomar cuidado com esse volume baixo, tá? E outra que o nosso mercado não tá correlacionado 100% com o SP500. Fechou, Fabrício? Vamos que vamos. Correção do índice 5 minutos, álbum FIBO 98,520. A correção... Cara, a correção... Eu não iria buscar operar contra a tendência, não, tá, Wagner? Nesse caso aí. Por quê? O SP500 tá querendo jogar pra cima. Por mais que o mercado não vá ter força suficiente que nem o SP500, mas ele vai travar a venda, né? Operar contra a tendência hoje eu acho que não tá legal, não. Porque o mercado nem a favor da tendência que tá desenvolvendo, imagina a conta. Hoje é complexo, cara. Operar contra a tendência hoje é complicado. Põe a câmera aí pra gente ver a barbicha, Mica. Não, cara, tá doido. Ai, cara. Você acha que TOTS está formando um topo duplo no 15? Vamos lá, parar um pouquinho nossa análise que a gente nem começou, né? A galera pergunta, não consigo não responder. Então, cara, pode ser um topo duplo como pode ser um cup handlezinho, né? Só que esse candle, o segundo candle aqui, tá bastante volátil, beleza? Mas poderia ser um cup handlezinho também. Antes do topo duplo, né? Você pode caracterizar uma correção pré-rompimento, tipo cup handle, né? Beleza? É uma região de resistência, ó. Bem interessante. Que se não desenvolver esse cup handle, obviamente, que ele começar a trabalhar uma pressão de venda aqui, obviamente que você vai conseguir visualizar melhor o topo duplo. Mas que tem uma região que pode fazer um pivô de alto aqui, pode. Então, antes do topo duplo, eu tento ver a pressão do momento atual, que é de pra cima, né? Biden pode declarar emergência climática nos Estados Unidos pra combater o aquecimento global. Miga, pode ser um PC de venda? O pessoal tá querendo te... Olha, João, isso aí pra mim, cara, o pessoal tá querendo tirar os holofotes aí do problema da crise, né? De recessão técnica, se não vai ser ou não vai ser recessão técnica. Aí declarar emergência climática pra combater o aquecimento global. Isso aí, pra mim, estão querendo tirar o foco da situação, tá? Pode ser um PC de venda no dólar entre as cinco? Pode, galera. Pode ser um PC de venda, sim, tá? Pode ser um PCzinho de venda. E, por sinal, até bonito, tá? PCzinho de cinco pontos, ó. É convidativo, né? PCzinho que convida você a tomar um risco. Travou o dólar, o dólar tá sem liquidez, tá sem liquidez mesmo. Não, é um PC de venda, tá, galera? Seria um PC de venda, ó. Um stop de cinco pontos e meio, seis pontos. Parcial de dois pontos e meio, três pontos, tá? Seria mais ou menos essa leitura de venda com parcial. Ou seja, a parcial, pra você tirar a parcial, o mercado, é tranquilo. Não precisa perder fundo, não precisa perder quase nada. Só a média de nove, né? Então, o que é bastante volátil. E o alvo pode ser ainda, né? Se você quiser o 80, como é uma operação rápida, você pode buscar o 80, como pode buscar também a proximidade do 50, né? Mas aí você sabe que é um alvo que provavelmente não vai ser alcançado, tá? Você vai descendo topos e fundo descendentes aí. Se você quiser um alvo fixo, seria lá no 80, tá? Quem quiser tomar risco na parte da tarde, tem aí essa operação, beleza? De correção de PCzinho de venda no dólar nos cinco minutos, tá bom? Se quiser, tem aí. Se não quiser tomar risco, não acho que o mercado vai desenvolver, ou já fez a meta, tranquilão, tá? Não precisa ficar se estressando nessa parte da tarde, não. Vou fazer porque eu tô achando bonitinho, seis pontos, tranquilo. Dá pra gente trabalhar. Estamos positivos hoje, né? E dá pra ir, tá? Dá pra ir. Só entenda que seis por cento é teu risco. Vamos tentar livrar esse risco o mais rápido possível. Beleza? Beleza? Vamos que vamos. Ativou a venda. Vamos ver se vai desenvolver. Vai entrar pressão de venda ou não aí no dólar, tá? SP diário querendo ativar pivô de alto. Espero que a gente siga aqui nos próximos dias. Exatamente, né, Rodrigão? Essa é a ideia, né? Vamos ver o diário do índice aí do dólar. Olha, o diário do índice tá beijando aí, querendo deixar o 9.1 de compra, né? Até legal esse 9.1 de compra. E o dólar travado, tá? Vai travar de vez aí o dólar. Fechar abaixo do 5.400 aí fica complexo, né, pro dólar. Vamos ver se vai, né? Então ativou venda, mas o mercado tá vendo sem volume, ó. O fato de não ter volume não tem direção, dá direção no mercado. Esse é o chato de operar tarde. Por isso que a gente evita operar tarde, né? Está tranquilo, aceita esse stopzinho de 6 pontos. Estava bacana, tá? Stopzinho clássico aí. 6 pontinhos com gráfico de 5. Super aceitável. Só que tá vendo que não entra volume? Na venda, principalmente, né? Não entrou volume na venda. Aí não vai, cara. Vamos nessa. Então vamos lá. Continuar nosso swingão, tá? Vamos continuar nosso swingão. Eu estava em AgroGalax. Vamos que vamos. Provavelmente a gente vai tomar um stop aí nesse dólar. Allied. Tem um PCzinho de venda já ativado também. Nada a se fazer agora. Já foi. Alpargatas. Nada também. Alpargatas tá em defesa de fundo, tá? No anterior aí. Mas só que não é um fundo que, na verdade, não tem muita região aí que defenda, né? É uma região que ele tá tentando defender o fundo anterior só, tá? Se semana que vem... Semana que vem, ó. Se amanhã deixar um candle vendedor aqui, pode ser uma correção pré-rompimento pra perder esse fundinho, tá legal? Então é o que eu consigo visualizar. Ó, o índice tá de bobeira o índice, tá? A gente não tá tendo correlação com lá fora. Lá fora tá forte. Ó. Rompendo o máximo, renovando o máximo. E aqui a gente tenta renovar o máximo. Deixa pra vir. O dólar vai romper o máximo. Enfim. O que eu falei hoje, gente? O mercado já está escroto, né? A gente tentou. Mas esse stopzinho aí acaba tirando bastante do nosso lucro do dia, tá? Dá pena, cara. Mas tentamos, né? Não deixamos de tentar. Beleza? Então, agora que você fez a operação no índice, fez a operação no dólar, sossegou, fez ganho e deu stop, vamos olhar o swingão agora, gente, tá? Se vocês quiserem operar na parte da tarde, a gente continua operando na parte da tarde, tomando stop na parte da tarde, tá? Pode ser também. Estapar. Esticadona, tá? Esticadona, Estapar. Puxou forte já. Agora, é um tático da sombra superior escrota, né? Por quê? 28% de stop. Estapar tá violenta, né? Violenta, porque ela deu uma puxada aí de 3 dias, 100% pra cima. Então, tá feio. Ah, não dá não, cara. Tá, stop muito longo, né? 27%, cara. Semanal, beijou a média de 21 períodos, mas mesmo assim, tá? É um TSS que vai buscar a média de 9. Se ele quiser fazer um movimento aí bom, ele vai fazer o quê? Corrigir pra média de 9 e tentar fazer um grande pivô, né? Mas é um TSS aí que eu vou passar, tá? Ah, TSS gigantesco. 28% dessa tranqueira aí. É difícil, né? Até pra sair é complicado, né? Tem baixa liquidez. Alço, pivô de básica, tá? Já rolou aquela vendinha lá de cima, mas quem gosta de pivô, perda de suporte também, ó. Que, na verdade, é um suporte bem relevante, tá? Caso venha perder esses R$15,70, tem espaço pra buscar até R$13,00, tá? Até R$13,00 aí na alço. Mínima histórica, tá? Então, pivô pra buscar a mínima histórica, Aliança. Beleza? Mas a venda de correção pra média já rolou, tá bom? Alupar, lateral, nada a se fazer. Amar. Amar nada, tá? Pescoço do Dolbosco estapar. Mica no modo seu sarado, tolerância zero. Não, não. Que isso, Márcio? Não, não tô. Eu não tô com tolerância zero, não, pô. Que isso? Eu entrei aqui no dólar porque eu achei interessante. Mas sabe o que acontece, gente? É meu jeito, tá? Às vezes eu falo assim mesmo, mas... Sabe o que acontece? Quanto mais a gente ficar olhando por esses ativos, mais você vai achar uma entrada e mais você vai tomar stop. Entendeu? Então, caçar oportunidade não é legal. A oportunidade boa vai bater na tela, você vai ver. Caramba, cara. Que top, que leitura top. Beleza. Entendeu, cara? Caçar oportunidade. Às vezes a gente vai caçar na parte da tarde. Olha o liquidez que você pegou. Olha onde você entrou e olha onde você tomou stop. Olha o volume do candle criado. Então, você vê que na parte da tarde o volume é muito ruim. Então, a probabilidade de tomar stop aumenta. Então, se você tá ciente disso, tá show. Pode entrar. Não tem problema. Pode desenvolver. O problema é que você vai ter uma chance de tomar um maior stop. O mercado não vai desenvolver. Stop a compra, depois sobe de novo. Stop a venda, depois desce. Então, vai ter um movimento muito mais difícil de você administrar no curto prazo. Entendeu? Mas dá. O problema é que você tem que aceitar mais stops, tá? Na parte da tarde. Quem opera só a tarde é um problema, né? É, exatamente, né, Marcião? Acontece, cara. Acontece. Amar 3 não é setup da onda. Então, Amar 3. É um setup da onda, mas é um candle que tá fechando na mínima, né? Então, aqui é tipo um ocóizinho que o ombro direito muito fraco ele ativou também. Tá voltando muito depois dessa ativação. Então, você concorda também que é um setup da onda. Mas aqui você também poderia ter considerado um setup da onda. Então, é um setup da onda dentro do setup da onda? Ou será que é uma fraqueza do último movimento que teve aqui? Né? Então, é isso. Amar não me interessa, não, tá? Meio fraca já, ó. Semanal. Tem uma linda venda no semanal também. Então, esperar semana que vem, caso eu não ative, né? Uma possibilidade de venda interessante em Amar, tá? Ah, é. Pediram pra analisar a Amazon. Eu não vi. Vamos ver agora. A Amazon é um triângulo, tá? É uma espécie de triângulo. Perguntaram se era macunha, né? É, eu vejo mais um triângulo na Amazon, tá? Triângulo que tá rompendo pra cima. Tá bacana, rompendo oitentinha. Tem momento. Tá? Triângulo bonito. Semanal. Tem 21 com a 200 aí. Momento aí de difícil rompimento, né? Vamos ver como é que a Amazon vai desenvolver, tá? Tá? Vamos nessa, então. Ambipar. Nada. Amer. Olha, Amer defenderam, hein? Amer defenderam, hein? Puxaram bonito, Amer aí. No 60 tem venda. Tipo 9.4 de venda, Armando, tá? 15 tem o setup da onda de compra. E diário tem o estilo 9.4, tá? É um estilo 9.4. Amer ainda tem leitura compradora, hein? Tá? Amer é uma pompinha, tá? Ficar de olho na Amer aí. Anin. Feia. Diário. Nada a se fazer. Armiel. Ativou uma vendinha hoje, né? Arezzo. Correção. Deixar um candle mais compradora amanhã, tá? Arezzo. Açaí. Lateral. Atimaza. Feia demais. Atimaza não dá pra gente recomendar nada aqui, tá? Não vou nem falar. Porque tem baixíssima liquidez. Então, mercado muito fraco, tá? Então, não dá pra falar nada. 20 mil reais negociado, cara. Não dá, né? Aura33. Tem venda, tá? BDR. Quem gosta aí, ó. Correção pra média de 9 também, tá? Mas é uma BDRzinha. Beleza? É... É isso. Aurem. Aurem pode ser finalmente um pivô de alta, né? Hoje tá bonito, ó. Tá interessante. Pode caracterizar até um rompimento de... Se fechar assim, a rompimento de hoje, amanhã, é tipo um 9.1 e um pivôzinho de alta depois de romper a LTB. Gostei aí da Aurem, tá? Finalmente tem um momento. Vamos ver se tem EFR. EFR tá legal. Acima de 55 tá top, EFR. Ó a BV. Tá bacana também, ó a BV. Tá comprador, mas não tem divergência de compra, mas ó a BV tá legal. É... Banda de bollinger aí, nada demais. É isso, cara. Topzera, tá? Aurem, gostei. Vou deixar com 9.1 barra pivô, tá? Possível pivô. Vamos nessa. Azul. Azul nada, por enquanto. Semanal ativa o TSI, mas não desenvolveu ainda, tá? No diário, nada. Não vejo nada demais em azul. É uma congestãozinha, mas... Se você for parar pra pensar, ele ativa a venda e estopa. Ativou duas vendas e estopou pelo fato de estar esticado, tá? E chegou no alvo dessa vendinha aqui. Então, tem espaço com repique. Azul. Depois de azul, temos B3. B3, cara. Tem uma vendinha em B3, hein? Tá rolando treta, né? O B3. Tira o porra de bomba, tá? Mas tem venda engatilhada em B3. É uma correção pra média de 9. Depois de martelaço em defesa nesses R$10, tá? Agora tá deixando um candle vendedor próximo desses R$10 também. Beleza? Tira o porra de bomba, né? B3 aí. Mas tá bonito. É uma venda, tá? BBS defendeu o suporte, mas não tem nada. Bradesco. Olha, cara. Eu nem vou colocar esse 9.1, não, tá? É o 9.1 que tem a média de 21 descendente muito forte, topos anteriores e resistência muito próximos, tá? É o 9.1, mas não tem alvo. É uma briga mesmo, travado, tá? Então, não vejo nada. Bradesco. BBS é corrigindo, né, cara? BBS é não tá feio, não. Então, BBS é no gráfico diário, podia corrigir um pouquinho mais, tá? Eu vou deixar aqui, pra gente não perder, né, BBS é, mas tem... É, pode corrigir um pouquinho mais, tá? Vamos que vamos. É, só aí, pessoal do YouTube aqui, do YouTube, rapidinho. Aritmética é simples, isso? Isso aí, Gabriel, é simples, tá? Mica, vamos junto, Marcelão. Monstro do mercado, sou nada, cara. Pelo amor de Deus, sou um simples grafista, cara. Dólar ainda tem tendência de baixa, uma venda aí seria bom? É, era uma venda boa, né? Mas só que estopou, essa parte da tarde, o mercado perde liquidez, tá, galera? Semim, vou falar, vou chegar lá em Semim. Pra ver esse pequeno trade-viel é de graça? É sim, Rafael, é de graça, tá? Mica, como consigo aquele link lá pra ver o minério? Vou colocar aqui no chat pra você. Vou botar aqui pra vocês o chat, tá? Ó, o link tá aí. É, pegou aí, Wesley? Depois anota aí. Dólar só dá violino à tarde. Exatamente. Não só o dólar, o mercado futuro, em geral, à tarde, perde muita liquidez, entra muita violinada. Não é legal, tá? Por isso que eu evito trabalhar mercado futuro. Por isso que aqui na Tepalex, o que eu faço na maioria das partes da tarde? Swing trade, estudo, análise, mercado americano, análise de criptomoeda, de mercado de criptomoeda. Temos na sexta-feira, análise semanal, final do mês, último dia do mês, análise mensal. Eu sempre trago alguma coisa pra gente sair dessa leitura de day trade na parte da tarde. Day trade na parte da tarde. De manhã já é complicado. De tarde, cara. Olha, se você fizer uma estatística, perguntar pra maioria das pessoas, né? Porque uma corretora nunca parou pra pensar. Eu acho que nem o próprio trader parou pra pensar nisso, tá? Mas, cara, se eu perguntar pros traders aí que já tomaram muito stop na vida, se ele parar pra perguntar, você já fez um estudo? Quantos stops você tomou de manhã e quantos stops você tomou à tarde? A probabilidade de tomar stop à tarde é muito grande? Talvez esse trader nem tenha parado pra pensar nisso, né? A pessoa nem isso para pra pensar. A pessoa não faz diário. Só vai descobrir isso se você fizer um diário, sem identificar, parar, sem um cara analítico, né? Observar o que acontece com você durante o mercado, né? Então, você vai falar, e é, cara, de tarde eu recebo 30% mais stop do que eu tomo de manhã. Pô, então simplesmente só pera de manhã. Você vai ganhar mais dinheiro, vai performar melhor e vai ter uma tarde livre pra você estudar, ler, né? É conversar com outros traders, enfim. É isso, cara. É o que a gente faz aqui. A gente estuda o mercado na parte da tarde, tá? A maioria das vezes é isso. Uma outra operação a gente faz na parte da tarde, mas é mais próximo do pós-almoço, tá? Depois de 2h30, olha, cuidado demais com o mercado. Vamos nessa? Vamos lá, Porto Belo, dá pra analisar? Vou chegar lá com o BBSE, vou passar o recado inteiro aqui, tá? Então, o BBSE é uma correção pra média de 9, vamos lá da continuidade, bifezinha. É, por enquanto, né, cara, defendendo essa 80 aí, tá? Vamos ver se ele deixa um candle vendedor amanhã fraco aqui, ou então deixa pavio hoje pra dar continuidade na venda e perda dessa 80, mas a venda já aconteceu. Boi Gordo, sei lá se isso aqui é gap ou é bug, tá? Não sei. Não sei mesmo, mas acho que é gap, tá? Nada de se fazer, Boi Gordo, aí é um 9.4 estranho, né? Mas não é passo, não sei se mudou o contrato, né? BKBR, fraqueza, BKBR perdendo suporte, ó. Tá indo pros 5 reais, hein, Boi King. Estressando em suporte, espaço pra queda. Blau, nada demais, já foi também. Blut fraca, BMG, lateral agora. Nesse momento tá mais lateral do que outra coisa. Tá triangulando aí, tá? Quem gosta de triângulo, é uma espécie de triângulo acontecendo em BMG, ó. Não tá querendo perder essa região de fundo criada e tem uma LTB passando aí, ó. Então, é um triângulo que tá acontecendo no curto prazo, ó. Quem gosta de trabalhar triângulo, enfim, tá bacana. Beleza? Top. É, BIMOB, 9.4 que não ativou. Boas. Nada. BIPAC, lateral, ó. Não ativou vendo a BIPAC, abriu um gap de alta, tá subindo, tá puxando de novo pra cima, né? Volta pra essa indefinição maior, BIPAC. BIPAM. BIPAM. Vamos ver aí, cara. BIPAM tem uma espécie... Não, não vou nem falar na pontua, cara. Tá tão ruim demais também, tá? Essa região de fundo anda travando muito, ó. Não tá desenvolvendo nada, tá? BIPAM tem que tomar cuidado. Tem uma possibilidade aí de um fundo duplo estranho, né? Fundo duplo estranho, cara. Beleza? Mas só também, tá? Tomar cuidado com essa BIPAM aí. BRAP. BRAP travada fundo, ó. TSEzinho de ontem. Tá querendo desenvolver ainda, né? Não deu continuidade, mas tá aí. Tentando desenvolver. BRBI não tem nada. BRFoods, nada. BRKM. Ainda é um 9.4. Se fechar assim, é 9.4 de venda ainda aqui. BRKM, tá? Lembrando que 33,40 foi o alvo da venda aqui de cima, ó. Que a gente deu. A melhor venda foi essa aí, tá? 33,40 foi alvo. Agora tá congestionando, tá? Mas ainda tem uma leitura vendedora, apesar de não renovar mínimas. Tá? Não tá tão bonito não, tá? BR Malls. Tipo um fundo duplo, mas teria que deixar pelo menos 9.1 também. Esperar amanhã. BRPR. Tá querendo ativar o ombro, cabeça, ombro. O BRPR ainda tem o ombro, cabeça, ombro aí. Tá? Ombro, cabeça, ombro acho que é de topo de congestão, né? Isso aí, ó. Ombro, cabeça, ombro de máxima de congestão, tá? Alvo inicial 7,90, depois 7 reais. São os dois alvos aí dessa puxada. Belezinha? Olha como a gente não tá relacionado com o SP500. Olha o índice, coisa horrorosa. Aí tu vai pegar o SP500. É coisa linda, né? Olha que tendência. É muito bonitinho, né? Mercado super direcional. Aqui, cara, tá essa desgraça aqui, ó. É muito ruim. Mercado sem tendência, né? Complicado, cara. Aí o pessoal fala, ah, por que não coloca o mercado 24 horas aqui também? Pô, a gente não tem tendência. A gente não tem liquidez nem de tarde. Quanto mais de madrugada, cara? Pô, não dá, né? A gente precisa de liquidez, não de tempo, galera. A gente precisa de liquidez. A gente precisa de liquidez. Vamos lá. Banro de Sul, diário, nada. Cambuci, nada. Camil, fraca. Camil, ó. Quem perguntou, eu tenho espaço pra repique, mas tem 80 no 200 aqui. Muita briga. Muito ruim esse papel. Tá brabo. Depois do balanço aí, né? Muito ruim, tá? Cardzinha. Não vejo nada. É um PC travado, tá? Pode deixar um okoy aí. Beleza? Cardzinha, ó. O que que tá acontecendo na card? Card é um papel que não tem liquidez também, né? Eu não gosto muito mais, enfim, de falar de card, né? Mas tá aí, ó. Tem um LTB rompida, uma espécie de ombro-cabeça-ombro invertido, que tá construindo o ombro direito. Então, se você acredita que o mercado vai desenvolver o ombro direito, o que que você vai fazer? Vai tentar fazer a compra de rompimento dessa máxima, tá? O stop aqui embaixo, no ombro direito. Na expectativa do mercado testar o topinho anterior com média de 200, você vai fazer parcial aqui de risco. Na ativação do okoy, você vai fazer a parcial. Trazer teu preço médio pra cá, junto com o seu stop. E aí você vai tentar desenvolver o okoy sem risco. Ah, essa seria a leitura. É uma operação mais arriscada. Olha como a gente tá sem liquidez, cara. Ô, sem tendência. O índice, os 5 minutos subindo, o dólar nos 5 minutos querendo subir também. Brabo, né? Complexo. Mas tá aí, tá? A cardzinha seria isso. É isso. Tá com uma divergência baixista a card de 3. Pela OBV, tá bom? Vamos nessa. Cash, feia, renovando o mínimo histórico. Cebav, tem venda Cebav. Por que me pareça, né? Cebav tem venda. Cebav, tá? É isso. Cebav, milho, nada lateral, né? Ativou venda, mas ele não desenvolveu. CCR, estilo venda, mas sem tendência, muito lateral. Cea, tem uma possibilidade do COE, mas se perder essa mínima aqui, descaracteriza, né? Começa a descaracterizar o COE, se perdeu os 2,31, tá? Fica de olho aí. Cielzinha, fraca, não deu parcial ainda no semanal. Tá demorando pra desenvolver Ciel, hein? Fica de olho em Ciel, hein? Mas não estopou, tá? Estopou lá embaixo, é pelo semanal a entrada. Clear, sei ele, nada a se fazer. CEMIG, travadinha. Epa, tô travado, hein? Travou geral. CEMIG, CEMIG ativou um TSI, mas só que abriu em gap, não fez aquela correção saudável. No 60 minutos tá deixando um fundo duplo, tá? Então seria fundo duplo pelo 60 com espaço de correção pelo semanal. Diário seria pra deixar um 9,1 de compra, tá? Então no diário mesmo tem que esperar. No 60 é um fundo duplo que a gente pode acompanhar amanhã. Cogna, nada horroroso, já foi. CPFE, já desenvolveu esse afunilamento e rompimento de marcas. Máximo, você vai andar, né? CPL é travada, Carrefour travado também. Carrefour travadinha. Carrefour foi o quê? Semanal, ó. TSI. Não sei se vocês lembram. Quatro semanas atrás, TSI pra buscar a média de 9. Em duas semanas, 7,5%. Botou no bolso, foi ser feliz, tá vendo? Operação contra a tendência. Agora não vejo nada, não. Tá, Carrefour. CSAN travado, tá? CSAN travado. Não é um PC pra mim. Não é um PC. Travadinho, tá? Quer dizer, tecnicamente é um PC, mas aqui tem um fundo duplo, tem defesa de fundo anterior, tem região de suporte, então é um PC mais travado, né? CSAN. CSED. Ué, CSAN, depois vem CSED. CSED nada também, tá? A Cruzeiro do Sul, a gente pegou o fundinho do movimento do setor. Nada agora. CSMG, defesa de fundo aí. Estão querendo defender esse fundo do CSMG. No gráfico diário, pode ser uma congestão até mesmo pra continuar o desenvolvimento. No 60, tira um porrada e bomba, né? No 60 tá complexo também a leitura, pelo fato de ter essa 80 travando qualquer tipo de movimento. Diário, o que que pode acontecer? Talvez o 9.1 no final do pregão. Então, eu vou deixar a CSMG3 aqui como 9.1, né? Mas tem que aguardar o fechamento do dia pra ver se ele realmente vai deixar o 9.1 de compra, tá? Seria uma compra de 9.1 no 60 com tentativa de rompimento dessa 80 e desenvolvimento de um movimento mais compradora aí no intra 60. Beleza? Vamos ver se vai. Então, vamos lá, ó. SP500, 3,930. Caraca, meu amigo, que puxada, né, meu irmão? Coisa linda. Caramba, cara. Mas o volume tá bem baixo, né? Pro movimento, pra esse pivô, pra esse candle, o volume pra mim tá baixo. Beleza? Tem que ter cautela em relação a esse volume aí, hein, galera? Mas tá querendo romper região relevante, tá na sua máxima, tá bem legal, tá? Vamos ver, vamos reagir o que o gráfico vai mostrar pra gente. O único detalhe aqui, a única observação é que o volumezinho não tá legal, né? Não tá legal pra esse candlezão bacana aí, tá? Mas vamos ver. Deixem Zips não corrigindo, tá chegando uma região de suporte também agora. Petróleo, 1,5% de alta na máxima do dia, muito bom. Bitcoin, 4,2%, né? Rompeu já a região bonita. Máxima aí de ontem rompido, desenvolvendo já, bonitinho, tá? Vamos nessa, né? Vamos que vamos. Vamos analisar o mercado. É, vou tá aqui no cincão, máxima, 3,932, cara. Sensacional. A gente aqui meio travado, querendo fazer um pivô de alta ainda, né? Então, bem travado, tá? Vamos lá. CSMG, então, possível 9,1 pra amanhã. Interessante, tá? Dentro dessa indefinição, ó. Bacana, hein? O ABV tá comprador, tá? Com uma certa divergência de alta, o ABV. E FR tá comprador também, tá bonitinho, acima do 30. Tô gostando. Tô gostando, cara. Tem nada ainda. Pode agulhar ainda, né? Olhando pela leitura da agulhada, tá com as bandas fechando, ó. Pode dar uma agulhada boa. Vai fazer esse cruzamento aqui. A DX tá acima do 32. Trix pra cima. Estocástico virado pra cima. Tem momento ainda pra agulhar, né? CSMG, tá? Top, top. Vamos lá. É, depois CSMG, CSNA, engolfo de alta com 9,1, hein? Tipo, quase engolfo perfeito de alta com 9,1. CSNA é tipo um mini Okoy também no 60, não? Olha o Okoyzinho bonito no 60, cara. Será, meu irmão? Setor de siderurgia vai andar? Hein? 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 GGBR no final de semana já tinha Okoy. CSNA tem um Okoy no 60 bonito com 9,1 com engolfo de alta. Só o volume que tá faltando, né? Vamos ver, cara. Vamos ver. Interessante, tá? CSNA tá legal, hein, galera? Vamos lá. Cury. Cury correção pra média de 9, mas travou. Já chegou na região de máxima. Região de resistência difícil pra Cury, né? CVC. Tá querendo deixar um dogezinho aí. Ativou já a venda, né? No 60 minutos. Tipo, um triângulo rompido pra baixo com pullback. Mas difícil também de pegar CVC. Papel travado. Na verdade, papel travado, mas tá super vendido já também, né? CVC. Uma pena, cara. Vamos lá. Depois, caixa de seguridade. Tem uma venda caixa de seguridade, tá? Semanal tem compra, ó. TSI ativado no semanal, diário. Tá querendo estragar o TSI, tá? Tem venda ainda no caixa de seguridade. Se você acredita que é um PC, pode subir o gatilho pra máxima do candle anterior, tá? Mas no semanal tem uma defesa e tem o TSI. Então, como tem um conflito de tempo de gráficos aí, se você não quiser operar, tá liberado, tá? De não operar. Beleza? Cirela. Nada. DASA. Feia. DASA é uma correção pra média de nove, tá? Quem quiser pegar a DASAzinha aí, ó. DASAzinha, galera. Tá em cima da média de nove do semanal, toma cuidado, tá? Mas de resto tá top. Uma correção. Primeiro movimento de alta. É muito difícil, mas pode dar. E se falhar, galera, ou não ativar, ocói, tá? Então fica de olho que o mercado ainda tem uma possibilidade de mudança de tendência. Espelhança, né? Igual a garotinha do Itaú lá, tá, galera? Deskzinha, ó. Tá voltando. Mesmo no semanal até ativado venda, tá? Semanal ativou venda em 10. Vamos ver se vai desenvolver. Dexp3. Defesa de suporte, tá? Não ativou venda e tá voltando aí pra cima dessa média de nove. DI continua forte, acima dos 14, hein? Hum, cuidado, hein, galera. DIzinho forte aí, cara. DIR. DIR, cara. É uma defesa aí. 9 com 200, mas tá bem travada, tá? Teria que fazer um pente fino através do 60, tá, galera? Porque no diário ativa a venda, quer estopar. Então, 60 é um canal aí, talvez. Se você identificar esse canal, talvez o rompimento desse canal. Pior que, cara, é um canalzinho bem mequetrefe, cara. É um canal aí que você vai ter que tirar esse fundo aqui anterior, tá? Pra caracterizar esse canal. Bem devagar. Tá muito bonito não, tá? Vou botar só no entrada desse canal. Tá, é um canalzinho bem mais ou menos. Teria que esperar um movimento dentro desse canal pra tomar risco aqui. Queria ativar a compra, estopa, né, e tal. Na verdade, ele não ativou compra. Na verdade, ele já ativou compra e não estopou, tá? Então, não teria uma segunda compra aqui, concorda? Já ativou a correção pra média de nove. Então, qualquer compra, ele só teria que fazer um pente fino no intra-60. Dominha. Caraca, meu irmão. Dom chegou no final desse triangulão, hein? Tem que se decidir, Dom. Tem que se decidir pra onde nós vamos, né? Chegou no final dessa triangulação aí, cara. Acabou. Vamos, Dom. Decide. Vamos ver se tem alguma coisa no indicador ajudando a gente. EFR tá legal. Tá acima de 50, comprador. Acumulação e distribuição tá legal também. Não tá vendedor, pelo menos. Vamos dar uma olhada no ABV. ABV tá normal, lateral, tá? Nada demais. Beleza? Então, agulhada não deve ter nada também. Ó, super embolada. Tá? Então, super embolada. Sem nenhuma tendência, ó. Obviamente, né, lateral. Enfim, nada pra nos ajudar. Só mesmo o gráfico pra você, você e você mesmo, né? Pra tomar essa leitura. Lá vai o índice, querendo dar continuidade junto com o mercado americano, né? Pivotando pra cima. E o dólar, finalmente, né? Fraquejando aí essa puxada, que eu não entendi por que o dólar puxou pra cima. Pode ser uma correção no 15 minutos? Até pode, tá? Então, temos um PC no 15 aí, meu exótico, né? Stop de 10 pontos no 15 minutos. Pra mim, é mais fácil o dólar desenvolver venda do que não, né? Do que compra, certo? SP500 pra cima. Índice pra cima. O que o dólar tá fazendo pra cima? Então, cara, quem gosta de operar na parte da tarde, ou quem não fez aquela operação nos 5 minutos que tomou stop, tem uma venda interessante aí, tá? É uma venda de correção pra tentar perder fundo aí do dia. Pode entrar uma pressão de venda. Mas eu não opero na parte da tarde, não, tá? Só essa leitura aí pra quem gosta, pra quem quiser operar. Ou quem não tomou stop de 6 pontos aí na parte da tarde, né? Que devolveu o gain do índice. Então, até um pouco mais do que o gain da parte da tarde do índice, né? Então, é isso, tá? Não ficar batendo cabeça. Tá aí, beleza? Vendinha aí no intra 15 do dólar. Então, o domo aí tá dentro desse triangulão, ainda não saiu, tá? O domo também tá com baixa liquidez, baixo volume é normal quando fica dentro de um triângulo. Vai ter que... Pode entrar um volume aqui. O que pode acontecer com o domo, galera? É o que normalmente acontece com o domo. Dia seguinte abre, tá? Aí começa um dia aqui, o volumaço em domo, tá? Projetado o volume lá em cima. Lógico que não vai dar esse volume todo. Mas já demonstra o quê? Entrada de pressão, entrada de liquidez, entrada de volume. Então, rompimento de alguma máxima, você pode tomar risco aí em domo na expectativa dele desenvolver durante o dia, fazer esse movimento. E esse volume projetado não ser tão alto, mas ficar um volume alto também é legal a ponto de dar essa puxada no mercado, tá? Tem que ficar de olho em domo nesse sentido. Ou na compra ou na venda, né? Beleza? Então, vou colocar aí com essa possibilidade. 9.1 na Vale, 5 minutos. 9.1, cara. Aí, não sei, cara, se ele é 9.1 ou não. Travadinha pra caramba, né? 60. Tem momento, tá? Mas, tá aí, 9.1. Ativou o 9.1, tá? Stop desse 9.1 aí, ó. 0.25% na Vale, tá? O 9.1 que já ativou. Ativou e tá entrando volume, ok. Tá bom? Top. Vamos lá. Flux ainda tá muito comprador, mas no dólar. Show. Bradesco, pelo Kindle Bonito, o volume não está um pouco baixo? Tá sim, Danilo. Tá sim, tá? Vamos que vamos. Então, o dominha tá aí. E Vale tem o 9.1 ativado, tá? Quem gosta aí de operar na parte da tarde, tá bom? Vamos nessa. Então, estamos em domo aqui. Beber uma água. Tem MVF, nada também. Fraca, sem volume. Dots lateral. DxCO, tendência já de baixa. A única coisa que salva o DxCO é o funilamento, tá? Traçar esse funilamento aí em DxCO pra ver se traz sorte aí pra DxCO, né, cara? Tá complicada, coitado. Tá, seria tipo um funilamento da DxCO. Próximo de um suporte já, beleza? 60inha. Nada, por enquanto, tá? Esse no .1 não vale a pena, não. Tá, mas DxCO tem um funilamento pra gente acompanhar aí. É, é corredovias. Ativou venda, né? É, gente, tá querendo fazer um pivôzinho, mas bem travada. Eletrobras, nada. Eletromídia foi, ó. Vídeo final de semana, hein, galera? Tá indo, hein? Tomara que desenvolva, tá bonita, cara. Ó, triângulo de fundo com TSI no semanal, tá bonito. Embraer, olha e vê aí, Embraer, hein, galera? Olha, cara, interessante, hein? Interessante. Embraer tá querendo romper essa LTB, ó. Tá na máxima, né? No limite superior da LTB. Bem interessante, cara. Será que vai? Embrizinha? Semanal da Embri. Ó, TSI ativado, cara. Top, hein? Top, top. Enalta. Nada, por enquanto. 9.1 já ativado. Energia de Brasil super travada, lateral, né? Eneva super travada. Engio 11 travada, já ativou venda. Engio horrível. Equatorial lateral também, né? Tipo um diamante de fundo aí, travadinha. Espaço laser também. Pode ser um Ocoi, ombro direito, mas nada que a gente dê pra gente tomar risco nesse momento. Éter, Ocoi também. Em cima, ó. Mais um Ocoizinho. Possibilidade de Ocoi. Mas tá em cima do suporte, mas não tem uma leitura de entrada técnica, tá? Teria que pegar no Intra 60 ou esperar o 9.1, alguma coisa desse tipo, porque o volume tá baixo, tá? Então, é uma defesa de fundo aí. Mas é um Ocoi muito bonito em Eter, tá? Convidativo, né? Convidativo, o ombro direito. Teria que olhar o 60, nem explicar alguma coisa, alguma leitura mais compradora no 60. Semanal, ó. Bem, 200 por baixo. Tá bonito, Eter, cara. É um Ocoi, tá, galera? Quem gosta de Ocoi aí? Euca? Euca nada, tá? O papel que tá sem liquidez. Vamos nessa. Eu só tomo os tops de manhã, mas é porque eu não opero à tarde. Só você mesmo, cara. Nica, o que você acha da união de banda com o MACD? Eu não gosto... Assim, o MACD é legal, tá? É um indicador que a gente dá pra ver bastante divergência, mas eu não uso muito, não. É um que eu menos uso. Dá uma olhada em Azeve. Azeve é pra ler. Eu não tenho Azeve na minha lista, não, tá? Vamos ver a Azeve pra você aqui, então. Azeve é um fundo duplo, tá? Fundinho duplo, gap aí em cima do 9.1, né? Dificultando a entrada através do 9.1 pra antecipar o fundo duplo. Aí ativou o fundo duplo, cara, tá? Mas azeve tá muita briga, ó. Região de suporte imediato, semanal da Azeve briga também, vai deixar o 9.1, mas tem média de 200 por cima. É um papel que caiu muito, né, cara? Caiu muito. Perdeu uma região de suporte extremamente importante. Tá numa região de suporte imediato aí, mas, cara, travado, né? Sem volume. Mas vamos ver, cara. Tem um fundo duplo ativado, tá? Mas já ativou o fundo duplo. E o 9.1 não deu, né, cara? Foi o 9.1 de gap. Difícil de pegar. Talvez no 60 tenha dado a entrada. Ó, 60 deu, pô. 60 deu a entrada na data de hoje, por sinal. Corrigiu pra média de 9 ontem. Deixou aquele pavio. Hoje ativou a compra, né? Quem não pegou aqui a correção, né? Teve uma segunda correção aqui. Mas porque teve gap, né? Talvez nos 5 minutos tenha dado a entrada nessa operação aqui. Mas se você pegou, desenvolveu aí já, tá? Agora, no diário, é difícil tomar risco, porque o stop é gigante, né? Desse fundo duplo aí. 22% em Azeve. Complicado, né? Não é fácil, não, tá? Professor, manda um salve pra comunidade Barreira do Vasco, em São Cristóvão. Top, top, Rezende. Tá de lá, cara? Irada, hein? Topzera, meu irmão. Mica, veja a Disney depois. Vejo uma divergência pelo MACD e a FR-14. Interessante. Cara, pra você ver divergência, meu irmão, Paulo, posso ser sincero com você? Não vê divergência na Disney da BDR, não. Tem que ir lá na Disney da Americana e ver se você vê alguma coisa. Porque tem muita correlação. A Disney 34, que seria a BDR da Disney. Cara, não, às vezes não tem nada a ver com a Disney aqui nos Estados Unidos, tá? Então, você vai ver que talvez Disney aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tá deixando um fundo duplo, já ativou o 9.1, tá rompendo uma região de resistência, tá em cima de uma região de resistência importante. Olhar o gráfico semanal da Disney aí, tu vai ver que tá em cima da média de 9, tá? Agora, divergência, tu vai ter que olhar aqui, ó. No papel da Disney mesmo lá nos Estados Unidos, tá? Não na BDR. Sendo super sincero com você. Porque aí, aqui na nossa BDR, o que que tem? Tem divergência, desculpa, tem a variação cambial, tá? E essa variação cambial, às vezes, estraga com a leitura do gráfico. E, às vezes, tem um gatilho de entrada no ativo, ou então tá alguma coisa impedindo você de comprar no mercado na ação mesmo, americana, e você tá achando que existe entrada aí ou divergência na BDR, tá? Mica, por que você não usa esses indicadores também no dólar e no índice? É porque eu gosto desses indicadores mais utilizando o gráfico diário, tá, Vanessa? Se não, não entra a day, tá? É mais utilizado no gráfico diário. CVC, já falei. Cielo, já falei, galera, tá? Tô passando um por um aqui, então não vou repetir. Então, tudo que tá abaixo do L, já falei, não vou repetir, não. Só voltar o gráfico aí, o vídeo que vocês vão ver. Tem a linha d'água atrás, só chegar nessa região aí, vocês vão ver, tá? Tô olhando tudo. ZPC, nada a se fazer agora. FESA. FESA é o 9.1, mas bem travadona, tá? 9.1 que não é muito interessante, não. Não, mas é o 9.1, quem gosta de 9.1? Pestilizantes Zé, super lateral. Mercado tá sem liquidez, tá, galera? Muito baixo o volume financeiro negociado nas ações. Eu tô passando aí, estão vendo que a maioria dos ativos tá com baixa liquidez, hein? Muito baixa liquidez, tem que tomar cuidado. FIC, fraca. Fleury, super ruim também, depois dessa confirmação aí, né? Puxou pra baixo, tá quase estopando a galera. Fraislezinha, nada também. GET, super lateral, vai sair da bolsa, né? Vou até deletar essa GET aí, cara, porque eu não tenho mais o que fazer, né? Gafisa, fraca, não amei, nada a se fazer. GGBR tem um OCOE, vídeo final de semana, tá? 9.1 também tinha na segunda-feira. GGPS, nada. Triangulando, né? Mas não tá muito legal não, tá, GGPS. Volume tá super baixo, né? Super baixo o volume, é um triângulo, tá? Tá. E aí, cara? É um triângulo que tá querendo virar a média de 9 também. Tá querendo dar uma agulhadinha também, né? E a FR tá acima do 32, ó. Quase uma agulhada, né? Amanhã vai confirmar essa agulhada quando abrir banda de Bollinger, tá? Quem quiser, quem gosta de agulhada, de GPS, a última agulhada foi de venda. Tá. Na verdade, nem foi uma agulhada de venda, né? Isso aqui foi um beijo. Já tava vendido há muito tempo. Beijou, voltou a cair, tá? É isso. EFR. Bem legal, EFR, hein? Olha. Top. E vamos ver o ABV. O ABV que tá ruim, tá? O ABV tá divergente. Não tá nem divergente, mas não tá sem força nenhuma o ABV, tá? Não demonstrou nada ainda, ó. O mercado tá até fazendo pivô de baixo, o ABV ainda não fez o pivô. O ABV tá levemente com divergência fraca, tá? Mas é uma possibilidade aí de um pivô de alto. Primeiro pivô de alto é do ativo, tá? Aquele pivô de alto é que a gente vê que ele tenta se segurar na retração de Fibonacci. Em fechamento ele não perde a retração de 61.8. Bastante pavio nessa faixa de preço. Tá querendo, né, galera? Tá querendo. Vamos ver se vai. É um papel que tem gente que gosta de pegar papel no fundo assim, tá? É um primeiro movimento bem difícil, mas depois às vezes não dá outra oportunidade, né? Tem gente que tá de olho, conhece a empresa, sabe da empresa. Mercado super esticado na venda, semanal vendido pra caramba, né? Então tem momento aí, tá? Um pivôzinho no gráfico diário esticado no semanal. Beleza? Vamos nessa, né? GPS tá aí também. Já foi. Tem o primeiro pivôzinho de alto, tá? É, GMAT. Corrigindo, pode corrigir um pouquinho mais, GMAT, né? Puxou muito forte pra cima. Correção um pouquinho melhor. Teria que ter uma correção maior aí em GMAT, tá? Lembrando de GMAT, ó. Vídeo de final de semana, hein, galera? Tessizinho top, top, top. Três semanas atrás, ó. Mas já bateu o alvo, tá? Inicial, que seria a média de nove períodos. Se você tá nessa posição agora, é pouquinho só, tá? 80% da mão, eu sempre peço pra vocês saírem nessa média de nove, tá? Top. Agora tem que esperar uma correção, tá? Gol. 9.1 no gráfico diário, semanal, TSI ativado, tá? Então, 9.1 dá gol. Quem tava esperando alguma entrada pelo diário, o golzinho, tem 9.1, tá? Só eu que tô achando estranho essa puxada forte pra cima hoje no mercado, cara. Muito louco, né? Caraca, mercado forte lá fora, cara. Estados Unidos não para de subir, meu irmão. Parece que não tem mais recessão, não vai mais aumentar a taxa de juros. O negócio tá quase voltando com os 4 mil pontos já, cara. Ai, cara. Mercado é muito louco, né, galera? Mercado é muito louco, meu irmão. É isso. Mas é por isso que eu falo, cara. Hoje o swing 3 tá bem difícil. Ainda é tudo esticado na venda, tá? Muita coisa repique. É muito diferente do mercado que tivemos antigamente, tá? Que o mercado era antes do coronavírus, né? O mercado era muito mais direcional na parte compradora. Tinha figura gráfica pra gente pegar a continuação do movimento, que era a correção do semanal. Todos esses movimentos aqui que você vê, era semanal dando possível compra antes do coronavírus e tal. Então era um movimento bem mais de correção pra média de 21 e 9, através até do mesmo semanal, cara. Agora não, cara. Agora tá bem complexo, tá? Mas quem tá aprendendo, né, trabalhando, iniciando o mercado através, de forma técnica, através desse movimento de hoje, cara, quando vier uma tendência, vai ser lindo de pegar, cara. Vai ser muito mais tranquilo. Diferente da galera que começou na tendência de alta, né? Que só sabe o quê? Comprava topo e dava certo, né? Então é uma época, né? Uma galera que começou no mercado financeiro de forma errada. Aqui você só vai entrar no mercado financeiro se você pegar o momento. Senão tu vai perder dinheiro. Então é uma outra geração de traders, né, que estão entrando no mercado financeiro hoje. Quem começou em 2019, 2018, cara, começou errado. Comprava topo e dava certo. E agora tá sofrendo, né? Beleza? Grandene não tem nada, por enquanto. Guararapes, nada também. Um okóizinho que tá feio. Happy Vida. Happy Vida é semanal, cara. Tem uma venda aí ativada no semanal. Tá no zero a zero, tá? Diário tá querendo demonstrar força nesse suporte. Perdendo esse suporte e entrega, né? A Gabor. Continua a venda da Gabor, tristeza. HBCA, fraca ainda também no gráfico diário. Fraca, tá? E pera, fez um pivô de alta, né? Vamos ver se vai desenvolver agora. Milho, ou milho não, cafezinho. Cara, esse Kendall não saiu do lugar do café, né? Kendall forte, volto em V. Entrou até em leilão. Deve ser fechamento, né? Ai, ai. Vamos lá. EFCM, nada também. EGBR não tem mais liquidez. Acabou o EGBR, né, galera? Como pode. EGTI11 lateral. BID 4, 9.1, hein? A BDR aí da BID, ó. Tá com 9.1, galera. 9.1 de compra. Entre as 60, topos e fundos ascendentes. Tipo um Ocoizinho torto aqui que desenvolveu. Tá? Rompeu essa máxima hoje. Tá desenvolvendo. Semanal, não rompeu nenhuma máxima ainda no semanal, tá? Quem gosta de 9.1, é o primeiro 9.1 do ativo. A gente não sabe como é que ele vai se comportar nesse 9.1, tá? Se ele vai respeitar. Mas é o 9.1. Show. Inep, Ocoi, Feio, Intelbras. Vixe, galera. Tá valendo aqui o chat. Complicado, hein? O Dalbos comprou mais dois monitores, galera. E agora? Ferrou, cara. Se o Dalbos já metralhava aí, ó. Com menos monitores, imagina com mais dois agora, galera. Ferrou. Ferrou, cara. Ai, ai, cara. Meu Deus, estamos ferrados, cara. Ai, ai. Vamos nessa. Intelbras, Intelbras, nada. Irvizinha. Nada. Feio ainda. Itaúsa já foi. Semanal. TSI. Itaú, forte também. Jales Machado. Repique, por enquanto, tá? Jales Machado. Semanal aí. Tá esticadona aí no diário. Tá deixando o repique pra média de 9. Tem até uma possibilidade de venda, tá? Em JAL 3. Gostaria de um candle mais vendedor, mas nem sempre, tá? Às vezes ativa essa venda aqui e vai. Beleza? Olha só, gente. Quem tá comprado por algum motivo no índice, fica de olho. Esse P500 te cansou de novo, cara. Não vejo motivo, assim, motivo não, mas... Mercado esticado em tempo gráfico maior, cara. Tá deixando TSI zaço aí. Desculpa. TSS zaço aí no semanal. Eita, caceta. No gráfico de uma hora, tá? Super esticado, galera. Cuidado na conta compradora aí, tá? No curtíssimo prazo, 5 minutos, tá deixando já 9.1 de compra, de venda, tá? Cuidado pra quem tá comprado no índice por algum motivo. O mercado não rompe 99 mil, nem com reza brava hoje, né, cara? Brabeira. Tá? Aí o dólar loucão aí, puxando pra cima, mó tempão já, junto com o índice. Não tá nem aí o dólar, tá? O dólar tá puxando pra cima, na dele, tá? Não tá nem aí o dólar, né? Muito louco, cara. Vamos que vamos, cara. Então, já o 3 tem uma venda aí, cara. Dependente de como abrir, volume, pressão, gap, dá pra pensar numa venda já o 3, tá? Vamos lá. Já o TBS, continua o movimento vendedor, perdeu suporte. R$28,70 é o próximo alvo, tá? Vendido o Mica, foi lá em cima. Top, top, top. Mas já bateu até no primeiro alvo. Mas é swing trade, ninguém faz, né? O pessoal quer pegar isso aqui, ó. Essa dificuldade toda aí. Swing trade tá aí, cara. Ouro, muito bom. Mesmo num momento difícil, swing trade ainda não desaponta, né? E quem tá operando swing trade hoje, cara, vai pegar um momento bom. Vai pegar um momento bom. Depois vai ficar tranquilo, tranquilo. Isso aqui é ciclo, galera, tá? Vai ter um momento que vai ser ruim demais o mesmo mercado. Daqui a pouco melhora. Vai por mim. Ciclo, a economia, a bolsa, tudo trabalho em ciclo. JHSF é tipo um fundo duplo complexo pra caramba, mas já ativou, tá? Mas é um fundo duplo complexo, cheio de gap, né? Fundo duplo queijo suíço. Ai, cara. A gente já tem vários padrões aqui, né? Fundo duplo queijo suíço, galera. JHSF. Semanal, esticado. Então, galera, já foi, tá? Keplerzinha, não adianta chorar agora não, ó. A comprinha já foi. Semanal com diário. Semanal tá dando 9,4%. Diário. Se você operou 9,1 aqui, tá dando 10,8%. Tá? E é isso. Top. Tecnicamente deram suas entradas, Keplerzinha. Klabin, esticado. Repique, mas tá vendida. Cora Saúde, horrível. Acabou esse papel. Acabou a liquidez do papel, né, cara? Olha, cara. Meu Deus. Acabou a liquidez. Lave 3, cara, é uma venda, né? Uma venda de correção pra média 9, Lave 3, tá? Semanal. Tá em cima de um suporte, tá vendo? Aqui, outro papel. Se eu fosse vender, eu ia vender com metade da minha mão, tá? Pelo fato e respeito ao suporte do semanal, que tá bonito esse suporte, né? Então, essa venda que tá acontecendo aí no gráfico diário, cara, parcialzinha em cima dessa linha do 4,26. Não pode deixar de fazer parcial próximo do 4,26, 4,27, 4,28. Dá teu jeito, cara. Vende 60% da mão, traz teu preço médio pra cá. Fica só com 40% da mão, sem risco. Mas você não sabe se vai perder suporte, tá? Depois de toda essa observação em alerta, Lave 3. Não tem liquidez, eu não vou colocar esse papel, não, tá? Mas é isso, tá? Seria essa leitura. Abaixo de 1 milhão eu nem coloco, raramente coloco. Lave, lateral pra caramba. Lightzinha lateral. Lojas Quero Quero. Vendida já, né? Tá rolando essa venda de topos e fundo descendente. Semanal chicado. Log. Temos uma possibilidade de Ocoina, Log, né? Virada de médias. Médias emboladaças aqui. Tá? Uma possibilidade de Ocoina, Log, ainda existe. 60 minutos, super travada nos 60 minutos. Feia demais, tá? Semanal, bando de 2G aí. Mas com esse bando de 2G, a Med9 vai chegando perto do preço, né? Última esperança, tá? De Log, seria um Ocoi, beleza? Mas ainda não deu ponto de entrada. Top. Log, vamos lá. Log N é muito papel ruim, né, cara? Para a gente analisar também. Log N, semanal, nada diário. 9.1, mas com 80 com 21 aí, bem na sua cara, tá? Cuidado. Lopes Brasil, lateral, com possibilidade de Ocoi Gaivota. Só sabe quem é Ocoi Gaivota, quem é da assinatura, né? Ocoi Gaivota aí. Bonitinho também, tá? Em cima do suporte. Dá até para ir, tá? Só que olha o volume dessa tranqueira, gente. Lopes Brasil, meu irmão, negociava 15 milhões. O que aconteceu com esse papel que agora está negociando 300, 500 mil, cara? Aconteceu com essa tranqueira, gente? Caramba, meu irmão. O que é isso, cara? Olha, está sem liquidez num gráfico de 5 minutos já, cara. Esse papel era forte, cara. Operava em tradeia nessa tranqueira. Tá? Operava em tradeia. Olha, cara, índice para cima, dólar para cima e o pior de tudo agora, esse pequeno descansado. Ainda não pivoteou aí que nem o índice do dólar, não, cara. Pode até deixar uma 0.4 de compra, mas... Cansou também, super esticado no gráfico, tem um gráfico maior, hein? Dá para entender esse mercado, né? Essa parte da tarde muito sem correlação com nada. Complexo. Vamos lá. É... Então, o Lopes Brasil está aí. Está interessante. Está defendendo. Só que está sem volume, né? Estranhíssimo. Falta de volume do Lopes Brasil. Está? Estranhíssimo. Olha só. Tanto que o ABV, cara, morreu, né? Vamos lá. Morreu o ABV. Muito com volume. Esse papel. Lorém. Lateral. Feio. Lupa. Pivôzinho de baixa já. Vamos ver. LVTC. Nada. Lawson. Nada. Mater Dei. Nada. Mobile. Nada. Emidia. Caraca, Emidia não perde essa média de nome nem com a Eza Brava também, né? Está forte, hein, cara? Está forte, hein, cara? Medi, ó. Biscoito da vaquinha. Tem até um maisena aberto aqui, ó. Maisena, ó. O Mica fazendo essa puxada, ó. Olha aí, ó. Vou até comer um biscoitinho maisena, cara. Em comemoração aí da piraquê. Ó. Hum. Crocante tudo, cara. É, meu irmão. Top. Muito bom. Biscoitinho maisena. É sempre bom ter um biscoitinho maisena aqui, né? Fase de emergência. Biscoitinho maisena crocante, ó. Por aqui, nota 10. Está aí, cara. Quem lembra da correção pré-rompimento que aconteceu aqui, ó? Estressou, mas quem pegou? Bacana, cara. O que eu falei para vocês, Emidia? Que tinha uma resistência dessa LTB. Tinha que fazer parcial nessa LTB. Porque tu não sabe se vai romper essa LTB ou não. Várias e várias vezes ele tentava romper e não conseguia, ó. Quem é você na fila do pão para falar que vai romper essa LTB forte? Faz a parcial. Bota teu preço médio aqui embaixo e vai ser feliz, né? E está aí. Se romper a máxima do quinto do amanhã, sobe seus top. Incríveis. Incríveis 14... 15% vai subir seus top, cara. Que loucura, né? Muito bom. E olha que eu estava esperando Emidia o quê? Correção na 21. Lembra? 21 com LTB? Não vem, cara. Não vem super forte. Está super forte Emidia. Topzera, cara. Mas é isso, cara. Fez o 3 de Emidia, deu bom? Deu bom. Agora tu vai comprar o quê? MM? Mars? Mondelez? Não, cara. Tu vai ter que comprar o quê, meu irmão? É queijinho, piraquê, goiabinha, maizena, biscoito da vaquinha. Tem tudo aí, cara. Agora não vai comprar um Mars, vai comprar um Mondelez. Não rola, tá? Aí, cara, tu está jogando contra, né? Aí depois topa não sabe por quê. Está beleza? Semanal do Emidia está aí. Tem o TSS ativado, tá? Vídeo de final de semana. E mesmo assim, eu queria esse TSS, cara. Que ativasse e desenvolvesse. Eu quero comprar Emidia aqui, ó. Tá? É isso. Mas está forte pra caramba, tá? Forte mesmo. Incrível. Ganhou força, meu irmão. Ele não voltou, né? Muito forte, cara. Tem TSS Emidia. Está bonito no semanal. Queria ela aqui, ó. No R$28,00 mesmo, tá? Mas não deixa de ser uma correção pra Médio 9 no diário, tá bom? Vou até colocar, ó. Remedia. Mas eu não quero, cara. Pra mim pode corrigir. Olha só. Olha que puxada que ele deu, né? De 22%. Pode corrigir mais. Traça Fibonacci, meu querido. Tá? Por que que do TSS? TSS, ó. Região do R$28,50 a R$28,00 é o grande alvo desse TSS. E entrada de compra, de tomada de compra no diário, tá? Interessante. Tá explicado, porque então a Média não corrige. É isso aí, cara. Índice e dólar puxando pra cima, ó. Do jeito que o povo gosta, né? Sem correlação nenhuma. Nem com SP500, né? Aí, cara. O mercado tá muito louco, né? Vamos ver, ó. Petro corrigiu, mas tá acima do R$29,00. Esse é um ponto positivo. Valezinha super lateral. Mercado de bancos mesmo, cara. Quem tá puxando é bancão, ó. Banco puxando fortíssimo hoje. BBDC, Santander, Itaú, Itaúsa, BBAS. Tudo puxando forte, tá? Tudo puxando forte. Magalu positivou, ó. Magalu que tava na ponta vendedora aqui, ó. Positivou. Então, tem BBAS, Prio. Valez, levemente positiva. Petro, bem positiva. Bradesco, tá? Temos aqui BIPAC, Marfri, 8%. 3R Petróleo. Então, ou seja, setor de energia de gás, setor de aviação, companhias aéreas. Temos aí bancos. Tudo puxando bem, cara. Tudo puxando bem. Azul, Embraer. Então, tá bem, cara. Tá legal, tá? Setor, pontualmente aí na ponta vendedora ainda tem B3 que tem venda. Eneva lateral, loja Gêner lateral, JBS. É ruim mesmo, né? Tá fraca. Já tem venda. VBBR que a gente não viu ainda. Eduque. Tá bem vendedora Eduque, mas chegou já no seu alvo, tá? Cielo, fraca. Cogna, tá? Setor educacional um pouquinho fraca. É isso só, cara. O resto não tem expressão, não. Hoje o dia tá bem comprador junto com SP500, mas só que SP500 tá super mais comprador, né? Incrível, cara. Que pressão de venda, de compra. Vamos voltar, então, pra nossa semidia, tá? Senão a gente não termina hoje essa tranqueira. Faltam 20 minutos e tem ativo pra caramba ainda, galera. Vamos até o máximo que der. É, vermelho forte só Eduque mesmo, Dalgostão. Tipis puxando o índice 15, 17% de PIS, hein? Caraca, meu irmão. É, a Samba é mais volátil, né? Bem bonita a Samba, cara, pra desenvolver. Vamos que vamos. Vamos lá, galera. MDME, nada. Papel fraco, sem liquidez. Cadê MDME? Meia ao. Muito ruim. Papel perdeu aí completamente sua tendência. Quer dizer, entra desde baixo, mas não desenvolve, né? Tá rastejando aí. Roçando a média de 9. Mega é muito ruim. Mega ruim, né? Melkzinha sem tendência. Magalu. Olha aí, ó. Magalu, galera. Magalu tá aí querendo segurar nessa faixa de preço ainda, né? Semanal, tá aí. Rendaça no semanal. Mas no diário tá tentando segurar acima da média de 9, né? Vamos ver, cara. Temos dois dias ainda. Não é uma correção pra média de 9 saudável no Magazine Luiza. Mas não deixa de ser uma correção pra média de 9, né? Só não é saudável, tá? 60 minutos super feia. Faria nada não, cara. Quando é que a entrada é bonita? A entrada é bonita. Tá aí, ó. Engolfo de alto que o 9.1 desenvolveu. Agora tá mais ou menos, tá? Não vou nem colocar. Mills. Prefiro a Mer, tá? Naquele caso, em relação a esse. Mills. Tem um Okoy em desenvolvimento também. 800 por baixo dando esse suporte. Multilaser. Multilaser tem... Putz, cara. Multilaser tá feio. Nada a se fazer. Modal. Tá querendo sair desse triângulo pra cima. Modalzinha, ó. Tá? Triângulo bonito. Compeu, né? Só que falta volume na modal, né, galera? Volumezinho desse aí com esse candle. Olha, cara. Tem que ter coragem, né? Movidas. Nada. Agora. Marfrig. Voltou tudo, né? Muito forte. Setor de proteína, né? Forte hoje. Tirando o JBS, o mercado tá forte. MRV. Congestão, hein? Ó. Tem uma... Aí temos uma congestão entre média de 80 com 9. Bem interessante, tá? Só que a entrada é só no... Agora, só no rompimento das máximas. Que seria o rompimento dessa oitentinha pra cima. Então, rompimento de máxima mesmo. Tipo um pivô. Congestão, tipo um pivô de alta, né? Bonitinho. É... É... Multilateral. MSU, PK3, nada. Neoenergia. Não desenvolve essa tranqueira, né? Como eu falei, não vejo uma compra... Hoje eu não vejo compra. Neoenergia. Neoenergia foi o TSI só. Vejo mais nada, tá? Neoenergia. Nex P3. O papel acabou também, cara. 50 centavos sem liquidez. Difícil. É uma mistura de 50 centavos com 70 mil reais negociado. Amigo, isso aqui não dá, cara. Não dá, cara. Morreu. Morreu o papel, tá? Incrivelmente morreu o papel. É... Não tem, cara. Olha o volume. Não dá. Volume na semana... Olha só, cara. O volume na semana negociado, 95 mil reais, cara. Não dá, pessoal. Não dá. 50 centavos com 90 mil reais negociado. Nem opero isso mais, cara. Acabou. Virou mico. Não dá mais, não. O pior que o papel tinha liquidez. Como a maioria dos ativos tinha liquidez. O grid é outro também que não desenvolve. Ninja. Possível fundo duplo, mas seria antecipação do fundo duplo através de 9.1, que ainda não colocou. Não tem o 9.1 ainda. Esperar o 9.1 para pensar numa compra na Ninja. Natura. Desenvolveu Natura, ó. Quem acreditou no afunilamento, 9.1 de compra ou no pullback, desenvolveu, tá? Natura. No BR. Eu estou sem gráfico no BR, tá? ODPV. Nada. Ouro fino sem liquidez. Oizinha. Oizinha é outra também, né, cara? Está negociando. Está baixíssima a liquidez da Oi. Olha, cara. Oi que já negociou 300 milhões, 200 milhões por dia, mesmo valendo pouco. Hoje, cara, está negociando 20, cara. Olha, está fraco também, galera. Tem uma possibilidade de fundo duplo, mas o volume, meu amigo, vou falar para você, muito ruim, tá? Mas tem o 9.1 aí. Possível 9.1 nos próximos dias que pode antecipar esse fundo duplo, tá? Oncoclínica. Está dentro do canal. Nada a se fazer. OPCT, muito ruim. Renovou a mínima histórica. Volume pífio também. Horizon, muito ruim. Horizon ativou uma venda, né? Só que o semanal, eu acho que tinha compra, TSI no semanal. Eu acho que eu separei TSI no semanal da Horizon, né? E não venda, tá? Então, ativou venda na Horizon. E se ativar uma... Estopar a venda com TSI no semanal, pode andar um pouquinho para cima esse papel, né? Dólar forte, né, galera? Dólar e índice andando para o mesmo lado, cara. Olha que loucura, né? Muito complexo hoje essa tarde aí, cara. Meu Deus do céu. Andando na mesma direção os papéis, cara. E olha que eles são inversamente... Deveriam ser inversamente correlacionados, mas eles estão idênticos, né? E o SP500 lateral, tá? Esquece isso aí. Vamos lá. Índice rompeu, vai do olheta. Tá tudo subindo, né, galera? Tá tudo subindo. Engraçado. Magalu indo embora, exatamente. É um cup nos dois minutos do dólar, aí tá ali ali. É, dá para ver aqui... Eu nem sei a hora que você falou, mas esse cup e renda aqui, ó. Tá? Foi tipo um cup e renda assim que aconteceu. Né? Vim provar o que você tem que falar nesse momento aqui. Há uns 20, 25 minutos atrás. No 5 já dá para ver que tinha um cup no 2 sim, tá? E olha, cara. Rompeu. Veio o app. 280. Rompeu tudo, né? Nesse pivô de alta aí. Bizarro, né, cara? Loucura. Tira o porrada e bomba. Vamos nessa. Boa tarde. Que vem os ganhos. Já estou aqui acompanhando com o Traveredo. E curtir e me inscrever. Vamos para o game. Vamos nessa, Duzinho. Vamos nessa. Não entendi muito bem não, mas vamos junto, cara. Então vamos nessa. Horizon, par de 3. Lateral, ó. Caranguejão, par de 3. Picar. Nada também. Petro. Olha, está rompendo os 29. É Petro, hein? Vamos ver como é que está o BV da Petro. Ó, a Petro está indefinida, mas é, está meio travadinha, tá? Não rompeu a BV ainda não, como está querendo romper, tá? Então não tem nenhuma divergência. Até tem uma divergência fraca. E a FR que está legal aí da Petro, fazendo um pivôzinho de alta, né? Bacana. É isso. Top, top. Vamos ver se tem alguma agulhada ou próximo de agulhar. Não, cara. Aqui ele não está fazendo nada de mais, não. Não tem nada, na verdade, tá? Nada, nada, nada. Vamos lá. Então o Petro está aí, querendo ganhar os 29. Ah, vamos ver. A Gaspron deve retomar envio de gás para a Neonopéia na quinta-feira. Então o pessoal deve estar animado também com essa notícia, tá? A Europeia, acho que o Bloco Europeu aí respirou aliviado, né? Com a volta do envio de gás para a Neonopéia na quinta-feira, tá? Nossa, eles deviam estar com o negócio na mão, galera. Porque se a Rússia falar, ah, quero mais enviar nada não, tá? Cansei de enviar gás para vocês. Meu irmão, o pessoal ia tomar banho como lá no inverno? Fala para mim. Complicado, né, meu irmão? Como é que ia ser o aquecimento das casas, cara? Então o pessoal estava na mão da Rússia. Dependendo da Rússia, cara, a Europa. Opa, que feio, cara. Mas vamos lá. Pet. Pets, feia também, está em fundo, está histórico. Pode deixar um fundo duplo ou um okoy torto, mas tem ainda uma possibilidade do okoy. Mas está muito feio, tem que esperar uma entrada boa. Profarma horrível, pague menos ruim, tá? Em mínima histórica. Pine morreu também, não tem liquidez. PLPL, muito fraco esse papel, tá? Tem o primeiro PC de compra aí em PLPL, tá? Só. Pimã, ó. Ganhou força, Pimãzinha. Quem acreditou no pivôzinho de alta, olha o que eu falo para vocês. O que eu falei para vocês nesses pivôs de alta? Mercado puxou, corrigiu. 61.8, deixou uma compra. Rompeu máxima dos últimos dias, desenvolveu. Mercado puxou 15%. Deu entrada? Mais? Não deu. Deu uma entrada e está dando 15% em três dias. Se você não pegou, paciência, cara. Não vai pegar agora, entendeu? O que está nas máximas. Sacou? É isso que eu falo. Esse primeiro pivô de alta é arriscado, mas ele tem um bom retorno, né? 5% para 15%, 3% para 1 já em três dias. Então, cara, top, né? Agora, é o que eu falo para vocês, cara. O índice puxando para cima e o SP500 cansou, tá? Não pivoteou, não deixou nem o 9.4. Não ativou o 9.4. Pivoteando para baixo e o índice estava lá, rompendo máxima. Então, aí, eu até queria deixar uma correção para a média de 9. Está sem correlação com o estado americano agora, nesse momento, tá? Vamos nessa. Outra fala de via varejo para o Dal Bosco, cara, porque eu não vou chegar lá, senão ele vai ficar de mimimi. Então, cara, via varejo é isso. Não tem nada, cara. Via varejo no semanal tem venda ativada, tá? No diário tem um setup da onda, que é uma operação difícil de desenvolver. Então, eu vejo mais fraqueza do que outra coisa em via varejo, tá? No BR, eu estou sem gráfico, Márcio. Eu não estou conseguindo analisar, não. No BR, eu estou sem gráfico. Só tem dois candles para mim no BR. Três agora, né? Complicado, cara. O próprio de vez buga a gente, né? Beleza, Dal Bosco? Satisfeito, Dal Bosco? Chato, hein? Brincadeira, cara. Você tem dois anos de sala, tinha que estar analisando via varejo para mim, pô. Eu quero que você evolua, cara. Cheio de tela aí e não vai ver via varejo por quê? Vamos lá, cara. Luiz Roberto. Fala, Beto. Como é que tu está, cara? Saudade desse mercado de pinuzeta. Está muito ruim, cara. Está muito ruim, cara. Aquela época lá estava muito boa. Hoje, meu irmão, olha, vou te falar. Leite de pedra aí, essa tranqueira andar, cara. Muito complicado. Irbe Triângulo de Fundo? Não, cara, não. Já vi, não vi nada de bom, não. Pomo. Pomo tem o ombro e o cabeçombro invertido, mas só que tem média extravando, semanal, em cima da média de nove. Está vendo como é um ocó difícil desenvolver? O mercado está assim, né? Dá para ver bem. Acho que Pomo mostra bem aí como é que está o mercado hoje, né, cara? Mercado das usas de murios. Positivo está querendo fazer um pivote alto, hein? Olha que interessante, Positivo. Vou até dar uma olhada nos indicadores, ver se tem alguma coisa, cara. Positivo ainda tem venda, mas pode cruzar aqui a DX sem tendência. Teria que puxar para cima a DX, tá? Vamos ver como é que está aqui. IFR, bem bacana IFR. IFR já querendo pivotear, hein? Está muito bom. Acho que a IFR pivoteou, hein? Vamos dar uma olhada com certeza aqui. Hum, o IFR já pivoteou para cima, hein, ó. Divergênciazinha micro, mas é bacana porque o IFR já pivoteou para cima e aqui, ó, como se o preço estivesse aqui no 6,9 já, tá? Para o IFR. Vamos dar uma olhada no ABV. O ABV ainda não pivoteou, mas também não tem divergência de baixo. Esse é um ponto positivo, tá? Então positivo, cara, está feio não, hein, galera. Positivo não está feio não. Bem legal. 60 minutos deve estar bem lateral, ó. Bem legal, cara. Tem um canal, tipo um canalzinho aí que ele pode estar rompendo. O problema é essa média de 200, tá? O problema é essa média de 200, tá, galera? Alpargatas. É, cara, mas não sai do lugar, né? É um 9,1 aí, tá? Fundo duplo com 9, possível 9,1 antecipando fundo duplo, mas... Cara, foi uma puxada só, né, cara? Alguém tomou aí esse mercado. Alguém está no 120. Dá para juntar os quilos. Cara, alguém tomou risco forte aí, né, Alparang? Alguém está comprando. Vamos ver, saldo. Citigroup Terra Modal. Na venda Morgan Guide VGC. Hum, sei não, hein, cara. Tem Morgan Guide VGC, Ideal, Bradesco, JP Morgan, Crédito Suíça. Na compra tem Citigroup Terra Modal, BTG, UBS, Itaú, Tô, Leste, Maryland. Tá, briga boa, né? Vamos lá, Prio. Prio está querendo, ó. Rompeu uma espécie de triângulo para cima hoje. Está rompendo uma espécie de triângulo para cima, mas bem travada, né? Importante que no 60 minutos, ó, três martelos, três puxadas para cima e o triângulo que eu estou falando para vocês é esse aqui, ó. Tá? Seria mais ou menos esse tipo de triângulo. Então, esse triângulo aqui, ó, você pode analisar esse triângulo também, que é bem top. Se pegar esse triângulo dessa ponta, tá? É um triângulo que ele está querendo romper para cima hoje, né? Bacana, tá? Vamos ver se vai, né, galera? Vamos ver se vai. Positivo no semanal também tem a média de 200? Claro, ó. Vamos ver. Ah, e bem bacana também, ó. Bem bacana, cara. Ele perde a média de 200, imediatamente recupera, mas ele não perde uma mínima já da semana, ó. Então, vamos ver, cara. Espaço para média de 9 tem, né? Depois de uma puxada dessa na Positivo, ó. Mais de 40% de queda em 4 semanas, pô. Tem espaço para repique, hein? Tem um pivôzinho de alta aí. Interessante, cara. Estou gostando da pose, tá? A pose está legal. Pô, segura. Já ativou essa venda feia aí. Perda de fundo foi aqui em cima a venda, né? Tentar acelerar, porque faltam 5 minutinhos, galera. E a gente não conseguiu ver todo o mercado, né? Porto Belo. Nada por enquanto, né? Estopou a galera e está voltando agora. Querendo dar uma violinada clássica. Qualicorp. Feia. Bem feinha. Mas está no fundo histórico. É um TSI, né? Histórico não, né? Só que é um TSIzinho em cima dos últimos fundos, tá? Quem acredita que Qualicorp vai fazer um repique, pelo menos, ó. É um 9.1 de compra no gráfico de 60 com diário TSI. Então, tem aí essa possibilidade, tá? Positivo nos 5 reais, outra vez fez recompra de ações. É algo que pode ter puxado o mercado, né? Vamos ver, cara. Não está feia, não, tá? Melhorar o volume amanhã rompendo esse canal, não interessa. Não interessa, galera. SMTO. Vamos lá, para o pedido de vocês, porque tem alguns ativos que eu não vou conseguir ver. SMTO. No diário, possível fundo duplo. Só faltou deixar o 9.1. Pois é, cara. Volume baixo. O que a gente precisa nesse ombro direito, nesse fundo direito? Volume. Entendeu, Rodrigo? Esse volume aqui é importantíssimo no fundo direito, que ele não está deixando, tá? O volume no fundo esquerdo está maior, tá vendo? O fundo direito aqui é sem volume. Então, infelizmente, cara, a falta de volume é algo escato no SMTO. Semanal que está super esticado, né? Perdeu até oitentinha. Olha que pressão no SMTO, né, cara? Que loucura, meu irmão. E é o que eu falo para vocês, cara. Alvo é alvo ou não é, cara? Olha só. Traça aí, Fibonacci, da puxadinha aqui, desse movimento esticado. Não é possível que o cara faz isso. Pior que faz, pô. Quem está começando faz. Talvez até vocês tenham feito já e não lembra quando começou, né? É fogo, cara. Mas a gente vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Vamos lá, pessoal do YouTube. Os últimos minutinhos. Se tiver algum ativo que eu não falei, tá? Do P para baixo, pode pedir aí. O Esvaldo está pedindo Vale. Vamos dar uma olhada na Vale, no diário. Valezinha no diário. Fechou gap, né? Fechou um micro gap que deixou aí ontem. Está vendido, cara, em Vale, no T7. Deixou um TSI no T7. Ontem abriu em gap, não deu para pegar. Mas no intra 60, você vê que ele respeitou a retração de 61.8. Ou seja, se Vale for trabalhar na ponta compradora aqui, é um pivô de alta em cima do 61.8, tá? Defenderam aí. Então, ele pode fazer esse movimento. Se você está vendido, tem que tomar cuidado aí, cara. É uma defesa, tá? Perdeu 66? Aí sim, pode buscar 60, tá? Que aí é um pivôzão de baixa. Mínimo é de 2021, tá? É isso. 3R Petróleo. Vamos lá. O volume confirma isso. Confirma. Mas vamos lá, tá? E o diário pode deixar o 9.1 de compra. Que não seria o melhor cenário, tá? Outra coisa também, ó. Olha aqui, olha aqui a região de suporte. Eu não coloquei depois, não. Eu estava antes, ó. Olha lá. Olha onde parou, né? E olha o PSizinho que deixou no 60. Lindão. Então, já vem de movimento, já, né? Bem top. Valeu, Marcião. Um abração, cara. Tá? Valeu, meu querido. Vamos lá. Então, Smart Fit. Então, vamos lá. Dos últimos ativos, Smart Fit. Compra acima da 21. Olha, o semanal da Smart Fit é um TSI, tá? Eu trouxe no vídeo final de semana. Mas é pelo semanal. Não é porque está acima da 21 do diário, não, tá? Não vejo nada por que está acima da 21 do diário. Na verdade, o 60, ó. Tem um triângulo. Então, é um triângulo no 60, beleza? Também tem um TSI no semanal. O diário é o que menos importa nessa leitura, tá, Dal Boscom? Tots. Tots, 9.1, interessante, tá? 9.1, interessante. Semanal em cima da 200, mas tem proximidade da 9. No diário, acima da 200 é o 9.1, tá? O último, 9.1, andou bem, ó. Buscou alvo. 7,5%. Então, esse 9.1, pode buscar também um pouquinho, 6%, para buscar um fundo duplo, tá? Tots é uma empresa boa, cara. Tots, assim, o pessoal sempre falou muito bem da Tots, é de tecnologia, né? Se eu não me engano, é software, né? Mas é uma empresa boa, cara. O pessoal gosta. Quem trabalha lá, assim, antigamente, né? Conhecia mais o setor da tecnologia, o pessoal gostava muito. Deixa eu ver se eu estou falando besteira, se essa empresa é a empresa de tecnologia da Tots, né, cara? Deixa eu ver aqui, cara. É só confirmar para vocês, cara, para não estar falando besteira, né? Porque tem tanta coisa da Tots, né? Vem confirmar para mim aí embaixo se é ou não. Mas eu acho que é assim, cara. Ó, Tots. Tots, né? Que se pronuncia Tots. Empresa Brasileira de Software, ó. Então, tá show, tá? Tá certinho. Não, sei lá, né, cara? Aqui tem tanto nome parecido aí. Então, tá certo, pô. Dizia que é muito boa, tá? Top zero. Então, não estou errado, não. Pessoal, assim, quando eu conhecia a tecnologia, o pessoal falava bem para caramba dela. É, galera. Então, é isso. Vamos para o ultimativo aí, ó. Acho que teve, depois de Tots, Vlid. É um PC, tá? Vlidzinho é um PC, sim. Tá travada, tá? No gráfico de área, tá super lateral. Mas a média de 9 já está acima. Cruzou a 80. Tem o realinhamento das médias. É um momento legal, Vlid. Vamos acompanhar amanhã. Vou deixar o alarme aqui, mas deve tocar o alarme, tá? Se tocar, a gente sabe, né? Amanhã a gente vai ter que refazer. Dá o alarme. E o GPA? Fechar com o GPA, tá? O GPA não vejo nada, não. Tá? O GPA está feio. Semanal abaixo da média de 9. Em cima do suporte, mas abaixo da média de 9. O GPA está travando muito em cima dos 12 reais, cara. Tá? As últimas vezes que ele passou nesses 12 reais, ele não ficou de mimimi, não. Tocou e foi. Tocou e foi. Tocou e foi. Tocou e foi. Aqui, não. Nesse aqui, ele tocou e foi também. Esse aqui, o quê? Não, não, não. Mimimi, mimimi. Ficou de muito mimimi, hein? Tomar cuidado com o GPA, tá? Os movimentos das últimas vezes que ele tocou nessa região não foi de mimimi. Foi de bater e sair daqui. Defenderam o bonito. Dessa vez, talvez, não estejam conseguindo defender, tá? Pode ser essa leitura. A média de 9 já está muito próxima aqui. As últimas vezes que ele tocou, não estava com a média de 9 próxima dessa região. Aqui, a média de 9 está próxima. São detalhes, diferenças aí que a gente tem que ficar de olho, tá? Tá? Beleza? Vamos que vamos, meus amigos. Então, é isso. Fechamos mais um diazinho top, 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 tá? Ó, outra coisa. Se vocês quiserem aí, ó, o pessoal do suporte acabou de colocar. Tem o link. Clica lá. É assim que a gente fica o dia inteiro. A gente vê Day 3, vê Swing 3. E na parte da tarde, geralmente, não tenta operar Day 3, não. Porque sabe que pode dar... A maioria das vezes trava, tá? Tipo o SP500, ó. Eu tô SP500 aqui nos 5 minutos. Geralmente, o mercado fica assim, ó, na parte da tarde, tá? Não tem aquela força do início do dia, ó. Da parte da manhã, ó. Olha a diferença da parte da manhã. Pressão de compra bacana. Olha a diferença da parte da tarde. Já entra um pouquinho mais... Fica um pouco mais cansado. E olha que isso é SP500, hein? Num dia que tá subindo 2,5%. Geralmente, não é isso, não, ó. Geralmente, é trava, tá? Geralmente, fica de... Fica muito ruim o período da tarde, tá bom? Mas é isso, meus amigos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho, tá? Vocês aí no YouTube. Pessoal aqui do sistema já. Vamos nessa, tá? Amanhã tamo junto de novo, tá bom? Obrigadão aí. Principalmente, ó. Esse Naked HD aí, ó. Não para, né? Esses robôzinhos são demais, né, cara? Caramba, esses joguinhos ainda caem nisso, né, cara? Eu não sei, cara. Para que esses joguinhos vivem, né, cara? Mas tudo bem. Vamos lá. Top, top, meus amigos. Vamos nessa, tá? Obrigado. Vamos junto e até amanhã. Fui.